Se suspende os trabalhos por alguns minutos. Pronto. E solicita a sua subscrição. Bom dia a todos e a todas. Destinação dessa reunião. Discutir a repactuação que está sendo realizada entre a União, os estados de Minas Gerais e do Espírito Santo e as empresas Samarco, Vale e BHP sobre a reparação dos danos socioeconômicos e socioambientais provocados pelo rompimento da barragem de Fundão em 2015 na bacia do Rio Doce, considerando o disposto na lei número 23.795-21 que institui a política estadual dos atingidos por barragens. Esta reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Assembleia na internet e também pela TV Assembleia. Neste debate, o usuário poderá encaminhar perguntas aos parlamentares ou convidados, além de interagir com outros participantes em um bate-papo. Para enviar mensagens, o cidadão deverá efetuar login no portal da Assembleia, o que pode ser feito também por meio de contas do Facebook ou do Google. As perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião e poderão ser lidas e respondidas na fase de debates ou a qualquer momento durante a reunião a critério da presidência. Contamos com a participação do público, agora também online. Sob a presidência da deputada Beatriz Serqueira, autora do requerimento que deu origem a este debate, convidamos a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Deputado Federal, Rogério Corrêa. Representando o Tribunal de Contas do Estado, Pedro Henrique Magalhães Azevedo, superintendente de Controle Externo. E também representando o Tribunal de Contas, Alex Lopes de Freitas, coordenador de fiscalização integrada dos municípios. Convidamos também a vereadora da Câmara Municipal de Governador Valadares, Gilza Maria dos Santos. Rodrigo Pires, assessor técnico, Cáritas Regional, Minas Gerais. Obrigado. Obrigado. Convidamos também o major da PM, Eduardo Leal, superintendente de Gestão do Risco de Desastres da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Obrigado. 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 E, neste momento, ouviremos o hino nacional brasileiro. Há uma... Uma... a uma... Uma... e... a uma... a uma... duas... Restaque... que... Amém. Amém. Vem para compor a mesa, Jocely Andrioli, do MAB. Por favor. Queremos também anunciar a presença dos indígenas do movimento de ressurgência Puri. Convidamos também Meire Minimar Puri, indígena liderança da comunidade Uxobre Tahou Puri e representante do movimento de ressurgência Puri na bacia do Rio Doce, para compor a nossa mesa. Obrigado. 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 Essa daqui, a Petara Saimar, ela segura hoje o instrumento que faz o barulho da água. Que antes do crime da barragem, a gente poderia, e podia chegar nosso Yamatuzo Orum, nosso grande rio, e estar se embanhando, mergulhando, como sempre nossos antepassados, nos ensinaram a fazer. E nem mesmo o Yamakuer, que é o nosso peixe, a gente pode continuar mais com a nossa tradição, nossa cultura, tendo o nosso peixe achado na folha da bananeira, em nossas mesas, em nossos rituais. Então, hoje, a gente não tem mais a vida que nós tínhamos antes. Porque hoje, até para você se mostrar, ou brigar por um direito, você tem que brigar por uma empresa, contra uma empresa. pelos nossos direitos que temos, e temos que provar que estamos vivos, mesmo com nossos documentos. Isso é crime. E, como é crime, também está dispondo da fala de nossas roupas sendo fantasias. E nossas roupas não são fantasias. Isso cometeu a empresa Vale do Rio Doce, VSA e o juiz de Mantena. Então, o que acontece? A gente teve que nos disfarçar muitas vezes para a linha para poder cobrarmos nosso direito. Então, a gente vai brigar sim, vai continuar brigando, porque o Iamatu Zorum é de todos, de todos que são viventes e têm o direito dele. Então, que nosso Iamandu do Cora, Lamantutake, possa estar cobrando deles da melhor forma possível, porque eles não estão nos enxergando. Para eles, nós não somos visíveis. Mesmo estando aqui, eles vendo que estamos aqui e têm a capacidade de pegar e falar em documentos de liminar, que não têm conhecimento dos nossos documentos. E, logo após, na própria liminar, ela diz que têm, sim, conhecimento dos documentos. Ou têm ou não têm. Eu, como pessoa meira em Minemapuri, estou aqui porque, Deus disse sempre, quando comecei a brigar pelo meu povo, venho dizendo a nossa existência, jamais neguei há um minuto. e uma representante da Renova tem ciência disso. E eu falo de frente com elas, porque eu jamais negaria minha identidade, nem pela morte, porque foi o Iamandu Zorum que nos deu a vida para cada um de nós aqui que estamos lutando e aqueles que estão lutando também para a sobrevivência de qualquer outra forma. E que Iamandu Zorum possa nos abençoar a todos nós que estamos aqui com muita saúde e sabedoria para poder estarmos nessa batalha. Teno Ahri, Tizatebaué, Motizatebaué, Iu, Goianá. Para compor a mesa, convido também Carolina Morichita Mota Ferreira, defensora pública e integrante do Núcleo Estratégico de Proteção aos Vulneráveis em Situação de Crise, da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Aplausos. 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 Passo a palavra agora para a deputada Ana Beatriz. Ana Beatriz Serqueira, por favor. Bom dia. Bom dia a todas as nossas convidadas e convidados, a todos que vieram das suas regiões para esse importante debate. Também um bom dia àqueles que estão nos acompanhando de forma remota pela TV ou pelas redes da Assembleia, ou também pelo chat que nós temos durante todo o nosso debate. Eu estive pela primeira vez em Mariana. O rompimento aconteceu numa quinta-feira, na hora do almoço, quatro horas da tarde após o almoço. A hora do almoço foi o segundo crime da Vale. E, no sábado, eu estive pela primeira vez em Mariana. E de lá, nós estamos falando, então, de novembro de 2015, e de lá até hoje, por várias vezes, nós estivemos na região e acompanhamos a vida das pessoas que foram impactadas e atingidas pelo crime da Vale, Samarco e BHP. Falar o nome das criminosas é muito importante. Quem comete crime tem nome, nesse caso, nome CNPJ. Esperamos que os CPFs também paguem a conta por esse crime. Pessoas foram assassinadas naquele rompimento da barragem. Estive em Bento Rodrigues pela primeira vez em dezembro de 2015, que foi quando aquele território pôde ser visto por outras pessoas. Mas aquele território, na época e até hoje, continua sendo controlado pela mineradora. E esse é um dos pontos que mais me chama a atenção no enfrentamento às mineradoras. Como elas vão expandindo o controle dos territórios, mesmo onde elas cometem os seus crimes. A ré controla a cena do crime. A ré controla o que ela vai reparar ou não. É uma situação escandalosa o que nós enfrentamos aqui em Minas Gerais. Não é possível... Primeiro, antes de discutir a repactuação, nós tivemos a Renova, que foi renovando o crime dia a dia. Nós estamos hoje com milhares de pessoas que não têm os seus direitos reconhecidos, de atingidas, em que, pese, não há reparação que devolva o que a Vale, Samarco e BHP retiraram de cada pessoa. Do direito ao território, do direito ao quintal. Ainda me lembro da primeira vez que estive em Barra Longa, como a lama destruiu o quintal das pessoas e, portanto, destruiu o lugar de vida, de convivência. Elas destroem o modo de vida, retiram o direito à água, ao lazer, à convivência em comunidade. A situação é gravíssima. E mais grave ainda é qualquer autoridade ou instituição acharem que é possível pensar repactuação sem o protagonismo dos atingidos e das atingidas, porque as atingidas são a maioria. As mulheres pagam a conta mais alta do rompimento das barragens, das violações de direitos que as populações sofrem. Então, o nosso objetivo com este debate público, que foi proposto por mim, aqui na Comissão de Administração Pública, aprovado pelos membros que compõem aqui a comissão, e autorizado o agendamento pelo presidente da comissão, deputado João Magalhães. Mas o nosso objetivo, então, é fazer uma leitura o mais completa de todo esse processo, tendo-os atingidos e atingidas como protagonistas. Então, quero dizer a vocês que estão aqui conosco, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos. Que nós façamos desse dia um importante dia da denúncia do que vocês estão vivendo, tanto tempo depois, porque a água ainda falta. As doenças que não existiam antes do rompimento se avolumam. E a violação de direitos acontece num dia sim e no outro também. Essa é a realidade das pessoas. Por isso que também é importante ir aos territórios sem o tapete da autoridade. porque, quando você vai e vê a vida das pessoas, você entende como as mineradoras, mesmo após cometerem crimes, continuam com esse poder político e econômico aqui no Estado. E como é a vida concreta das pessoas com situações que persistem, apesar do longo tempo do crime cometido pela Vale, Samarco e BHP. Então, esse é o nosso objetivo e essa é a nossa expectativa nesse debate público. Que nós possamos fazer os balanços e os apontamentos necessários a partir da vida dos atingidos e das atingidas e das suas comunidades. Mas é claro que nós também queremos agradecer, porque são pessoas e entidades que vão se somando a essa importante luta para que nós possamos enfrentar esse poder das criminosas. Então, quero agradecer a presença conosco do deputado federal Rogério Corrêa, que coordena a comissão... Preside ou coordena, deputado? Coordena. Coordena. Porque o parlamento é muito presidencialista, por isso que eu perguntei. Mas coordena a comissão externa sobre o rompimento da barragem de Fundão na Câmara dos Deputados. Estive com o deputado em várias atividades na região, participando e acompanhando o trabalho da comissão externa. Então, parabenizar e agradecer a presença e parabenizar pelo trabalho. Agradecer a presença da vereadora Gilza Santos, que é da Câmara Municipal de Governador Valadares, que lá no Vale do Rio Doce também faz a luta de enfrentamento a esse poder político, econômico e predatório das mineradoras. Muito obrigada. Gilza, a parceria entre os parlamentos é muito significativa. Nós queremos também agradecer ao Tribunal de Contas do Estado. Temos buscado cada vez mais estreitar e aproximar a relação aqui das nossas atividades na Assembleia com o Tribunal de Contas, que é um importante instrumento, que precisa estar sempre em sintonia com as necessidades e a realidade da população. Então, agradecer ao Pedro, que é o superintendente de Controle Externo, e também ao Alex, que é coordenador de fiscalização integrada dos municípios. Agradecer à nossa defensora pública, aqui conosco, à Carolina, onde nós sempre nos encontramos nessas pautas da luta por direitos dos atingidos e das atingidas. agradecer à Caritas e parabenizar pelo importante trabalho realizado, que é um trabalho essencial na atuação nas comunidades. Queria agradecer a presença do major, da Polícia Militar, Eduardo Leal, que é superintendente de gestão de riscos de desastres da coordenadoria estadual da Defesa Civil. É uma parceria também importante. Quando a gente fala de mineradora, dos seus crimes, nós temos buscado cada vez mais o diálogo com a Defesa Civil. Quero agradecer à Meire, que aqui representa o movimento de ressurgência Puri da Bacia do Rio Doce, e a todos que estão aqui conosco, que nós possamos, que o Parlamento hoje escute tudo o que precisa escutar, de tudo o que vocês têm vivido na região. das consequências e violações de direitos do crime da Vale, Samarco e BHP. E fazer também um agradecimento muito especial ao movimento dos atingidos e atingidas por barragens, MAB, aqui nessa mesa, representada pelo Jocely Andrioli. Porque eu me lembro que uma das questões mais marcantes, quando o dia que eu estive pela primeira vez em Mariana, que foi num sábado, o rompimento foi no dia 5 de novembro, então eu estive lá no dia 7 de novembro pela primeira vez, e como rapidamente o poder político e econômico das mineradoras buscaram criminalizar quem fazia a luta de forma organizada. Porque a mineradora, além de praticar o crime, ela não quer que o povo vítima do crime se organize, porque a desorganização possibilita é que a mineradora controle, controle tudo. Aquela história da ré controlando a cena do crime, a ré controlando a vida das vítimas, de forma ampla, impune. Então, o MAB tem um papel, teve naquele crime, como também teve agora no segundo crime da Vale, em Brumadinho, um papel de organização muito importante. Porque nós não estudamos na escola as questões relacionadas às barragens. Então, todos aqueles termos técnicos, as questões de compreender como os direitos estão sendo violados, como a mineradora não poderia ter feito o que está fazendo, nós não aprendemos isso, não somos obrigados a saber. Mas as mineradoras se aproveitam dessa nossa ausência de conhecimento, daquilo que nós não tínhamos obrigação nenhuma de saber, para violar mais direitos e para controlar as coisas. Então, o MAB, quando chega no território, com essa tarefa organizativa, é essencial. E, por isso, me lembro como o MAB foi muito criminalizado. As mineradoras atuaram na criminalização da organização dos atingidos e atingidas por barragens. Então, o nosso agradecimento. E faço um agradecimento já a todos que aceitaram o convite, vão compor as nossas três mesas de debate. E espero que, ao final do dia, nós tenhamos um bom resultado, com a voz, dentro da Assembleia Legislativa, sobre a repactuação. é a atividade sobre a repactuação que está sendo realizada pelo Poder Legislativo Estadual. Então, muito obrigada a todas nós que estamos aqui. E que esse debate, demonstrando como as violações de direitos persistem sete anos após o crime, nos sirva de lição. Porque eu não consigo explicar como é que, depois de dois grandes crimes, o governo está liberando mineração na Serra do Curral. Não consigo explicar como a pauta que atende os interesses das mineradoras avançou tanto no último período em Minas Gerais. Não era para ser o contrário? Não era para estarmos mais rigorosos? Não era para cuidarmos mais das pessoas, dos territórios, da água, da vida, depois de tantos assassinatos, 20 em 2015, 272 pessoas em 2019? Estou falando das mortes imediatas. Porque nós temos aqueles que morreram depois do rompimento, de uma série de doenças que vieram, que, sem o rompimento, essas doenças não teriam chegado. Das pessoas que desistiram, das pessoas que perderam o encanto pela vida, por ter os seus territórios e a sua vida invadidas pela lama tóxica. E, por mais que a gente tente o poder político das mineradoras, não deixe que a gente retire essa lama tóxica da vida das pessoas. A lama tóxica, inclusive, é um mecanismo de controle dos territórios. Então, espero que nos sirva mais de mais uma lição, para a gente aprender que a vida vale mais do que qualquer mineração. Que o direito à água, o direito à cultura, o direito ao território livre da lama tóxica valem mais do que qualquer mineração. E que o dever do Estado e dos seus governantes é proteger o povo. Hoje, o governo Zema protege a mineradora, as mineradoras. Então, a nossa tarefa aqui é lembrar que o objetivo do governo e dos seus governantes deve ser cuidar do povo, não das mineradoras. Então, são essas as minhas considerações para que nós tenhamos um bom debate ao longo do nosso dia de discussões aqui. Muito obrigada. Com a palavra para as suas considerações, Rogério Correia, deputado federal e coordenador da Comissão Externa sobre o Rompimento da Barragem de Fundão da Câmara dos Deputados. Muito obrigado. Um bom dia a todas. Bom dia a todos. Me permito aqui cumprimentar os que compõem a nossa mesa, os representantes dos nossos povos originários, nossos indígenas. Cumprimentar também os movimentos sociais através do MAB, da Cáritas, do Tribunal de Contas. Cumprimentar a vereadora Gilsa, lá de governador Valadares, muito atingida pela lama do crime da Vale Mariana. Cumprimentar também a defensoria pública através da Carol e também a defesa civil. Obrigado, pessoal. E, claro, cumprimentar a nossa presidenta da Comissão de Educação, que hoje preside a reunião, essa importante reunião, a deputada Beatriz Serqueira. Eu vou fazer apenas uma saudação, porque, e agradeço o convite, deputada, por estar também na segunda mesa, onde nós vamos fazer um balanço do que é esta tal repactuação, o que foi o crime e a situação atual a partir da comissão externa que eu coordeno e que nós trabalhamos por quase um ano dentro da Câmara Federal, exatamente para fazer análise do que tem que ser repactuado e o que vale a pena ser feito de repactuação com os pressupostos necessários de serem atendidos do ponto de vista dos atingidos. Então, deputada, nessa abertura, eu queria apenas chamar a atenção de que o tema, ele é relevante, é o principal tema, vamos dizer assim, de Minas Gerais, que é a questão da mineração, os crimes cometidos pelas mineradoras e como é que isso é enfrentado pelo Estado brasileiro. Esse é o principal tema que nós temos em Minas. Portanto, estamos diante dele aqui em um período crucial, que é um período também eleitoral. E, segundo, é o momento que é muito oportuno, e digo por quê. Nós não podemos, esse eu acho que é o pressuposto e, por isso, a oportunidade do debate agora, neste momento, nós não podemos permitir que seja feita uma repactuação como se fosse um acordo eleitoreiro. E eu explico que este é um risco iminente de existir. Agora, na última sexta-feira, por ocasião aqui da posse do TRF6, Tribunal Regional Federal da Sexta Instância da Justiça, houve uma reunião entre o governo do Estado, o Tribunal, o STF, através do ministro Fux e também o próprio presidente da República, que aqui estava. Isso foi no dia 19 de agosto. E não foi ainda, felizmente, acertado os termos de um possível acordo. Mas foi marcada para amanhã uma nova rodada de negociação onde eles anunciam a possibilidade de um determinado acordo. Esse acordo não pode ser feito sem que haja uma devolutiva do que está sendo discutido aos atingidos e ao próprio Parlamento. eu procurei, como coordenador da comissão, ser convidado para esta reunião, que deveria debater essa possibilidade de acordo e simplesmente a Câmara Federal, através da comissão externa, não foi convidada. Depois vou relatar isso melhor, mas não fizemos parte desta reunião. Nós temos um compromisso, inclusive, do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, de que a comissão externa seria, assim como os atingidos, ouvidos numa devolutiva de uma possibilidade de acordo. Não é possível, às vésperas das eleições, querer se assinar um acordo, anunciar alguns bilhões, ouvi dizer que falam em torno de 40, 43 bilhões, de um prejuízo que a ação inicial falava-se em 150 bilhões, que, se corrigido pelo dólar, hoje daria mais de 200 bilhões. Não se pode, portanto, fazer um anúncio eleitoreiro e substituir com isso os pressupostos que nós discutimos durante um ano na comissão externa, ouvindo os atingidos, ouvindo prefeitos, ouvindo o governo do Estado, ouvindo as entidades do movimento social organizado e assim por diante. Então, esta reunião de hoje é muito importante para que a gente coloque os pingos nos diz e que a gente deixe um recado claro. Uma repactuação, ela só pode existir se for para resolver problemas que não foram resolvidos em sete anos, tanto do ponto de vista dos atingidos quanto do meio ambiente. Fazer uma repactuação para anunciar um acordo eleitoreiro não serve ao país, não serve ao meio ambiente, não serve de exemplo contra um crime que foi cometido. Não esqueçamos disso. O que aconteceu no Brasil foi mais um crime. Este é o relatório da CPI de Brumadinho. Essa ilustração aqui ilustra bem o debate que a gente faz em torno desse tema. Aqui nós vemos Brumadinho tentando entregar uma flor para Mariana, no meio da lama. Isso simboliza um crime que foi acontecido, os dois crimes. Isso não pode, portanto, passar por cima de todo um debate, de toda uma necessidade e de que as pessoas sejam ressarcidas, o meio ambiente seja recuperado e por causa de uma pressa eleitoreira. Isso não pode ser dessa forma. Então, deputada, foi oportuníssimo esse debate, além do tema seu, como eu disse, o mais importante de Minas Gerais e talvez do Espírito Santo também, mas falo por Minas, e também é oportuno do ponto de vista do momento em que ele se realiza. eu já anuncio a vocês, depois vou fazer uma exposição sobre o que nós vimos como pressupostos para que seja assinado algum tipo de acordo. São pressupostos, as empresas têm que, portanto, atender esse pressuposto, qualquer acordo tem que atendê-los, eu vou expor isso posteriormente, mas, de antemão, eu já me disponho, como coordenador da nossa comissão externa, vamos remeter mais uma vez ao Supremo Tribunal Federal e ao Conselho Nacional de Justiça, que são responsáveis pelo debate do acordo, uma posição muito clara de que não seja nada fechado sem que os atingidos sejam de fato ouvidos e sem que o Parlamento seja ouvido, o que inclui a nossa Câmara de Deputados, deputados, mas também a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em especial, com a realização desse debate público, que a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, que também já realizou um debate público sobre o tema. Então, uma boa reunião para nós e que seja muito produtivo para que a gente possa fazer parte deste processo e não ser engolido por pretensos acordos eleitoreiros. Muito obrigado, pessoal. Com a palavra para as suas considerações, Carolina Morichita, defensora pública, integrante do núcleo estratégico de proteção aos vulneráveis em situação de crise da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Bom dia a todas e todos. Começo agradecendo pelo convite para participar desse dia tão importante. Cumprimento todas as pessoas da mesa na pessoa da deputada Beatriz Serqueira, que é sempre uma grande parceira. estar aqui nesse espaço especialmente importante com povos originários, o povo puri, reivindicando o reconhecimento da sua existência nesse território e dos seus direitos. Ver aqui tantas lideranças, especialmente mulheres, que nesses quase sete anos enfrentam um mar de violência cotidiana e ainda no mar de violência conseguem ser as fortalezas das suas próprias famílias. Às vezes, pensamos nessa violação de direitos humanos como algo externo à casa das pessoas, mas isso entra também, isso fragiliza os vínculos familiares, isso traz preocupações que não existiam antes. Então, ver especialmente essas mulheres que conseguem não sei como ter essa força e ainda essa força de compartilhar conosco essa vivência delas nunca como uma coisa individual, mas sempre trazendo o relato do que aconteceu com seus vizinhos, com as suas famílias, com as suas comunidades, e muitas vezes mais preocupadas com os vizinhos, as famílias e as comunidades do que consigo mesmas, é sempre de um valor infinito, especialmente nesse momento dessas discussões da repactuação, todos os espaços em que as pessoas atingidas têm para se manifestar e para colocar suas preocupações sobre isso é um espaço incrivelmente valioso. como eu estou na próxima mesa junto com o deputado Rogério Correia, vou guardar essas observações mais densas para a próxima fala e agradecer de novo o convite. Obrigada. com a palavra para as suas considerações Pedro Henrique Magalhães Azevedo, superintendente de controle externo do Tribunal de Contas do Estado, representando Maurício José Torres Duarte, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Um bom dia a todas e a todos. é uma satisfação para o Tribunal de Contas mais uma vez estar presente na Assembleia Legislativa, na Casa do Povo e principalmente exercendo a parcela que lhe cabe do controle dos recursos públicos. Eu saúdo nessa fala inicial não apenas a presidente da mesa, a deputada Beatriz Serqueira, mas também os representantes dos movimentos sociais, dos nossos povos originários e também os representantes das demais instituições públicas que se fazem presentes nessa manhã. Bom, sempre que o Tribunal de Contas se faz presente em debates públicos, em audiências públicas, às vezes as pessoas perguntam o que a fiscalização do dinheiro público teria a ver com um desastre ambiental. E a questão para nós é muito clara. O Tribunal precisa, não só o Tribunal, mas as instituições públicas como um todo, precisam sair da sua zona de conforto, do seu prédio, com o computador e duas telas, com uma cadeira muito confortável e entender as necessidades que a população passa. E, para isso, o Tribunal precisa verificar se os escassos recursos públicos estão sendo aplicados de forma adequada. Isso significa ir ao legislativo, ir a campo e não apenas ser ouvido, mas, principalmente, ouvir as necessidades daqueles que são dependentes de uma política pública. É saber não apenas o seu lugar de fala, mas saber também o seu lugar de oitiva, o lugar de aprender com a dor do outro. Bom, a minha relação pessoal com o que ocorreu em Mariana, ela remonta a 2014, antes mesmo do desastre que a sociedade vivenciou. Eu estava indo para Sem Peixe, um município na região de Ponte Nova, e, de repente, na estrada, eu vejo um rio caudaloso, um rio cheio de vida, e, na hora que eu vejo a placa lá, rio doce. Falo, nossa, que rio bonito, que rio vistoso. E, alguns meses depois, acontece o que aconteceu e, poucos meses após o desastre, no início de janeiro de 2016, eu fui convidado pela Câmara de Governador Valadares para falar sobre licitação sustentável e tive a oportunidade de subir no alto do pico do Ibituruna. E, na hora que eu chego lá, a visão que eu tive daquele rio, lá de 2014, era completamente diferente. Eu estava diante de um rio marrom, um rio sem vida, um rio denso, que não refletia aquilo que eu vi há um ano atrás. E, no final daquele ano, já fazendo uma mestrada na Fundação João Pinheiro, aqui em Minas Gerais, nós tivemos um excelente debate justamente com o movimento dos atingidos por barragens. Estava lá representante do movimento e, naquela oportunidade, nós tivemos uma vivência excelente para tentar sair novamente da zona de conforto e entender minimamente o que era a situação daquelas pessoas e como o poder público estava ou não agindo para minimizar aquela dor. bom, quando o Tribunal de Contas se dispõe a fiscalizar os danos causados ao meio ambiente, nós partimos da premissa da sustentabilidade. E a sustentabilidade, muitas vezes, ela é confundida com apenas o respeito ao meio ambiente. E, na verdade, o respeito ao meio ambiente, ele é apenas um dos pilares da sustentabilidade. A sustentabilidade, de acordo com o relatório da Eco 92, é composta por três pilares, economia, o pilar social e o pilar do meio ambiente. Então, qualquer fiscalização que o Tribunal de Contas for realizar em face de eventual repasse de recursos para os municípios, em face de políticas públicas voltadas para os atingidos, tomará por base os pilares ambiental, social e econômico. Brevemente, vamos tentar entender o que seria ou como seria essa fiscalização desses três pilares. No pilar ambiental, tentaremos verificar se os recursos repassados pela mineradora ou por quem quer que seja para os municípios, para os atingidos, de fato, se esses recursos servem para atenuar os danos ambientais. Mas aí entra uma pergunta-chave. Como você quantifica um dano ambiental? como você quantifica perda de biodiversidade? Como você quantifica aquele peixe que deixou de servir de alimento, aquela água que ficou poluída? É uma tarefa extremamente difícil. Você não consegue trocar um dano ambiental por dinheiro, porque o dano ambiental dificilmente é monetizado. Já no pilar social, esse tem como base nas fiscalizações do Tribunal de Contas, a gente verificar se as famílias, se as etnias, se os povos originários, de fato, estão recebendo aquilo que lhes foi tirado. Isso é, se aquele recurso que está sendo repassado ou será repassado para os municípios, de fato, vai atender à necessidade daquelas famílias. de fato, ele terá um fundamento assistencial para aquelas pessoas. E sobre o pilar econômico, vocês podem estar me perguntando, mas o pilar econômico vai falar de economia aqui para nós, em um evento de meio ambiente? Sim, porque, pego o exemplo de Mariana. Mariana, de 2003 até 2014, em 2003, ela recebia 10 milhões de reais a título de royalties da mineração. em 2014, ela estava recebendo 90 milhões de reais a título de royalties da mineração. Isso a torna muito dependente desses recursos. E a perda de uma mineradora para Mariana pode significar muita coisa. Então, quando eu falo no pilar econômico, eu estou diante da seguinte situação. Esses recursos, eles servirão para diversificar a base econômica do município? Isso é, para que o município deixe de estar dependente da mineração? Porque, se de um lado uma atividade minerária pode trazer emprego, pode trazer recursos, ela é finita, ela causa danos ambientais e sociais e, no médio e longo prazo, ela vai acabar e o município vai ficar a ver navios. Então, os recursos repassados e a fiscalização do pilar econômico tomam como base o seguinte ponto. O município vai aplicar esse recurso para diversificar a sua base e deixar de ser dependente da mineração? Se sim, nós estamos diante de uma fiscalização adequada. Agora, se se utilizar esse recurso não para se desprender da mineração, mas para atrair novos investimentos que venham causar danos ambientais, aí nós estamos diante de um outro problema que o Tribunal de Contas vai atuar em cima disso. Bom, para a nossa atuação, a gente precisa dos termos do acordo e para isso é importante a participação de todos os atingidos e dos órgãos de controle nesse processo. O Tribunal de Contas, se e quando o convidado, fará parte desse processo para tentar compatibilizar esses três pilares, o meio ambiente, os impactos sociais e também o impacto econômico. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos, nós temos muito a aprender com todos, não só nos momentos bons, mas principalmente nos momentos difíceis. E é por isso que o Tribunal de Contas sempre estará presente nessas audiências e nesses debates, razão pela qual a gente agradece o convite que foi formulado pela Assembleia. Muito obrigado. Com a palavra agora, Alex Lopes de Freitas, coordenador de fiscalização integrada dos municípios do Tribunal de Contas do Estado, representando Maurício José Torres Duarte, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Bom dia a todos, a todas aqui presentes. Eu agradeço o convite feito para participar dessa mesa, cumprimento toda a mesa, cumprimento todo mundo aqui presente. E um depoimento pessoal, eu, Alex, aqui na figura do Tribunal de Contas, começo falando que eu não sou de Minas, mas que eu estou em Minas há quatro anos. E quanto mais eu passo aqui em Minas, mais tempo a minha vida vai ser aqui agora. E quanto mais eu conheço o povo mineiro, mais eu vejo que o povo mineiro é um povo extremamente guerreiro, extremamente acolhedor. Eu aprendo muito, muito, muito com vocês. E eu falo aqui agora, olhando nos olhos de cada um, que nós, na figura de Tribunal de Contas, assim que os marcos desse acordo forem definidos, a nossa função é acompanhar, é fazer o máximo possível para que os recursos que sejam direcionados para o que aconteceu lá em Mariana sejam, de fato, aplicados na sociedade. De fato, voltem para vocês e tragam benefícios. a gente não vai conseguir reparar, mas a gente vai fazer o máximo possível para que o que for acordado com a participação de todos voltem para a sociedade. Obrigado a todos. E agora, com a palavra, Gilza Maria dos Santos, vereadora da Câmara Municipal de Governador Valadares. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu quero agradecer também a deputada Beatriz Serqueira essa parceria e esse espaço de ensinamento. Estou no meu primeiro mandato e, num tempo onde os desmandos, os desgovernos, a gente não tem um minuto de descanso. Então, é agradecer porque nos fortalece enquanto iniciantes nesse processo, estar ao lado de quem também já vem de uma força de luta sindical e já vem das lutas de nós, mulheres, e isso é significativo. Então, hoje, eu quero dizer aqui a você o meu muito obrigado por fortalecer a nossa luta legislativa, que é árdua, que não é simples e que afeta diretamente a vida do povo quando nós temos compromisso social, quando nós temos compromisso com a comunidade, com a sociedade, com os povos mais atingidos. então, a mesa, eu quero cumprimentar ao TCE, aos movimentos sociais, MAB, Caritas, quero cumprimentar aqui a Defesa Civil, a Defensoria, na figura dos representantes, mas, de modo especial, a companheira que representa o povo Puri e nela também saudar a todos, por isso que aqui estão presentes, o reconhecimento também conectando com a luta dos povos crenaques que estão lá pertinho de nós, que perderam nesse crime o seu, o Atu, o Rio Doce, que é um irmão, que é um acolhedor, que é um pai, que é um filho, que é parte integrada da comunidade indígena. Então, a vocês, o meu cumprimento, minha solidariedade e parceria. Dizer que sou de Valadares não deveria ter conexão com a mineração. Nós não temos mineradora na nossa região, então, eu não deveria ser uma atingida direta. Nós já compunhamos a luta pelo movimento negro em outros frontes, na zona da mata, em outras regiões, que tem muitas, que tem muito processo de mineração. Mas, em 2015, nós entendemos como um desenvolvimento sem compreensão da sustentabilidade, como disse o representante do TCE, o Pedro, sem essa, esse comprometimento, desenvolvimento sustentável, pode ser devastador a todos nós. Então, somos todas e todos atingidos pela ganância, pela vontade, pela gana, pelo poder. Esse crime, que na primeira mesa nós vamos tratar e fazer um relato de sete anos, ele foi, deputada, premeditado. quando a gente fala a palavra premeditado, é pensado, decidido, assumido o risco. A empresa, que a gente já tem problemas de vários anos com ela, passando em nossa cidade, deixando um pó de minério, a Vale, a BHP e a Samarco, elas tiveram antecedentes que poderiam ter diminuído ou não acontecido fatos como esse. Desde 2007, desde a construção da barragem, a gente já tem hoje relatos, notícias, comprovadas, documentos que comprovam que a barragem foi construída de maneira irregular, com danos que poderiam e causaram esse mal à nossa sociedade. então nós vamos discutir uma memória a partir do crime, mas esse crime tem precedentes, ele tem antecedentes, que precisam também ser considerados como na justiça comum, aquele que é premeditado, ele tem um critério diferenciado. Então é preciso que consideremos isso, que houveram estudos de 2008, em 2010, dizendo das falhas dessa mesma barragem que se rompeu. E aí a gente teve esse impacto esse impacto gigantesco, que é imensurável quando a gente fala de aspectos ambientais, econômicos e sociais, especialmente. Valadares é uma cidade de aproximadamente 300 mil habitantes, e a lama chega em nossa cidade no dia 9, e imediatamente a distribuição, a captação de água é cortada. E, pouco tempo depois, a distribuição também para, porque a gente não tem outra fonte de captação que não seja o Rio Doce. Então, a gente fica completamente desabastecido. Imagina uma cidade de 300 mil habitantes sem água. E isso causou o que eu jamais imaginei ver fora das TVs, fora das telas dos filmes, o cenário de guerra que se estabeleceu em nossa cidade. Eu pude participar da distribuição de água e vi os valores sumindo nas pessoas por muito medo. e outro fator que a gente precisa considerar que é importante é que a Vale não levou em conta esse dano, esse abandono. Ela fez, ela foi uma das, ela só chegou em Valadares com representação que tinha potencial de decisão como presidente da empresa quando a força da presidenta Dilma esteve em Valadares e obrigou que um representante da Vale estivesse lá. Então, ela sequer considerou o dano que ela causou a mais de 300 mil pessoas naquele momento que ficou completamente desabastecida de água. Então, a gente precisa considerar esse primeiro momento de descaso, descompromisso, desrespeito à vida. E, num segundo momento, ela faz um espaço de dividir para dominar, que é uma técnica usada desde a colonização, é dividir as pessoas, é dar uma 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 indenização para silenciar as pessoas e faz com que as pessoas sem um acompanhamento jurídico assinem um termo que não as permitiria recorrer na justiça danos posteriores. Então, a Vale, ela é de uma violência nesse processo de isolamento, apagamento da vida e dos direitos das pessoas de forma tal que, até hoje, além dos danos, outros mais, esse dano individual, ele não estabelece critérios justos para que as pessoas recebam. Recentemente, nós participamos de uma audiência pública em que discutia o dano água. E a Vale discute quantidade de dias em que ficamos sem água. ela quer reduzir o gasto, o investimento, o pagamento, seja o nome que for, mas ela quer diminuir esse custo. Ela sequer leva em consideração que isso jamais vai pagar memórias de quem podia sentar à margem do rio ou quem podia pescar que ainda não pode. essas relações com esse impacto psicológico, emocional, esse dano, dinheiro algum paga. Então, esse crime precisa ser a todo tempo cobrado, reforçado e não esquecendo que ele tem precedente, que ele tem um descompromisso com a vida e que ele ainda tem uma tentativa de divisão de nós todos atingidos, separação e diminuição da nossa força. Então, precisamos ter atenção quanto às movimentações que os representantes da Vale na figura da Renova fazem no meio de nós para enfraquecer a nossa força de luta. deputada, João Antônio de Paula foi um coordenador de um estudo em 97 sobre a bacia do nosso Rio Doce, ele era da UFMG, e coordenou esse estudo sobre biodiversidade, população e economia. E ele já, lá naquela década, em 97, falava que não há um desenvolvimento para a biodiversidade e para o desenvolvimento econômico naquele ciclo da bacia do Rio Doce sem a participação popular. Então, nós vemos repetindo isso constantemente como mantra a participação popular. nesse nosso aspecto atual, que ele se consolida nas assessorias técnicas, é necessária e é uma briga nossa. Ela é uma causa que nós todos precisamos assumir. A assessoria técnica representa a voz de todos nós atingidos e atingidas. E por ela nós estamos aqui e outras fontes de luta. Quero agradecer mais uma vez a solidariedade com a causa dos atingidos. Somos todos e todas atingidos. Muito obrigada pela oportunidade. Um abraço. com a palavra para uma breve saudação, Rodrigo Pires Vieira, assessor técnico de Caritas Regional Minas Gerais. Bom dia a todos e todas. Quero saudar cada um e cada uma. Também agradecer e parabenizar a Beatriz, a Serqueira, por esse debate que se tornou muito mais importante agora. Nós estamos aí, pode ser que feche amanhã a repactuação. E assusta a fala do Rogério Corrêa quando ele fala de 43 milhões. Nós estamos falando do maior crime ambiental do mundo, o maior acordo que teve foi de 150 milhões, no mínimo 150 bilhões teria que ser um pouquinho maior do que esse, que foi maior do que o do Golfo Pérsico. Então, acho que assusta muito e a gente sabe, esse acordo da maior parte vai para os governos, menos para os atingidos. Então, que bom que nós estamos aqui hoje com a representação forte de toda a bacia do Rio Doce, do alto do Rio Doce ao baixo e a gente pedir a iluminação do Espírito Santo para que a gente possa, como o Davi, somar parte, o Golias é a parte mais forte disso, mas que o Espírito Santo nos ilumine para que a gente possa sair daqui com umas pedrinhas bem armadas para conseguir não deixar esse acordo acontecer e que aconteça bem melhor para os atingidos do que para os governos. Então, é isso que a gente tem um bom debate aqui. E agora, para uma breve saudação, eu convido Meire Minimar Puri, indígena, liderança da comunidade Uxô, Betlarro, Puri, e representante do movimento de ressurgência Puri na bacia do Rio Doce. Bom dia para todos, minhas saudações acolhedoras para todos. Espero estar compartilhando aqui nessa mesa sobre o crime da Vale Samarco. Eu sou Meire Minema Puri, liderança da comunidade Uxobetla Rupuri, representante dos indígenas Puri na Bacia do Rio Doce e representante do MRP, Movimento de Ressurgência Puri. Tenho a rir, gratidão. Para uma breve saudação, convido Jocely Gerson José Andrioli, dirigente nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens. Muito bem, quero cumprimentar aqui, em nome do MAB, Beatriz Serqueira, nossa deputada e guerreira nessa casa aqui da Assembleia Legislativa, também o deputado federal Rogério Coreia, que vem acompanhando profundamente a luta dos atingidos em todo o Estado de Minas Gerais, hoje reconhecida a nível nacional também pela briga em Brasília, pela política nacional de direitos atingidos e atingidas por barragens, a qual nós já conquistamos na lei, né, Bia, aqui em Minas Gerais, porém ainda não foi regulamentada. Cumprimentar todos os atingidos e atingidas, aqui em nome da Joelma, também da Simone e do Jandirinho, os atingidos que vêm resistindo já nesses quase sete anos de luta em defesa da vida, que esse é o lado que os atingidos têm em Minas Gerais e no Brasil, né, a luta por direitos. Como a Meire falou aqui já desde o início, é uma vergonha na bacia do Rio Doce, no litoral Capixaba, até hoje a empresa não reconheceu os atingidos, que é isso que ela faz, ela tenta diminuir a conta que ela tem, ignorando e tentando dizer que os atingidos é que são os criminosos, que os atingidos é que são os oportunistas. E nesse momento está tentando-se fazer, na esfera da grande cúpula do judiciário brasileiro, um acordo em nome dos atingidos, sem a participação dos atingidos. Então, esse debate público aqui precisa de uma posição clara em relação ao que está acontecendo nesse momento, no cenário desse crime monstruoso, um crime que é visto no mundo todo como um dos maiores crimes socioambientais do mundo, que aconteceu com as criminosas Vale, BHP e Samarco, lá em Mariana, e atingiu todo mundo na bacia do Rio Doce e litoral Capixaba. É importante dizer que nós temos acompanhado de perto, desde o dia 5 de novembro, que aconteceu esse crime, há seis anos, quase sete anos atrás. E, infelizmente, pouco se aprendeu, do ponto de vista institucional, com os crimes. Em Brumadinho fizeram um acordo de gabinete, sem a participação dos atingidos, precificaram um crime em 37 bilhões de reais, sem a parte da indenização individual, sem a parte ainda da indenização ambiental, e agora estão falando numa precificação do maior crime, que é pelo menos quatro ou cinco vezes maior do que Brumadinho, numa precificação vergonhosa. ouvimos cifras aí de 80 mil, agora estamos... 80 bilhões, agora estamos vendo cifras de 43 bilhões, ou seja, quem que está fazendo essa conta? Quem é que está fazendo essa conta? Como é que funciona fazer conta em nome e em relação aos crimes provocados? Até hoje, os atingidos estão sem assessoria técnica na bacia do Rio Doce, não é por acaso, não. Não é por acaso. É para o povo não ter as informações, para não poder lutar pelo seu direito. E nós temos a certeza que esse crime, se fosse precificar, passa e longe de 200 bilhões de reais. Passa e longe. Porque ele se multiplica a cada ano, com cada cheia, no Rio Doce, serenova o crime. Serenova o crime não só com as cheias, porque leva a lama contaminada mais longe, serenova também com a postura da empresa, que criou uma empresa, inclusive, chamada Renova, para renovar o crime todo ano, com as enrolações, com as mentiras, com a ignorância de não reconhecer os atingidos, e com toda a má fé que é dividir as comunidades para que as comunidades não possam estar cada vez mais fortalecidas. Então, é fundamental fazer um apelo ao Conselho Nacional de Justiça, que vem intermediando as negociações. que, pelo visto, estão mais perdidos, como diz o ditado, que cego em tiroteio. Muitas vezes, a arrogância do judiciário, dos engravatados de Palitó, em falar em nome de uma causa que não conhece, que não tem a dimensão técnica, pela sua covardia, de não ter coragem de tomar uma decisão judicial adequada para garantir a justiça no Brasil, vai ser conivente de um crime, que foi esse que a Vale, a BHP e a Samarco cometeram. E nós não calaremos. Tentaram nos calar durante esses sete anos. Muitos foram calados pelo Deus dinheiro da empresa. Mas nós não nos calaremos. Não nos calaremos até alcançar, de fato, o que diz o tema desse debate público. Um rio doce vivo, uma justiça concreta, uma reparação integral concreta, todos atingidos e atingidas. Enquanto estaremos vivos, continuaremos lutando. E só perde uma luta quem abandona ela. Não somos covardes. Vamos alcançar um dia a justiça em nosso país e garantir, de fato, que esses crimes não se repitam e que sejam penalizadas as empresas que as cometem exemplarmente para nunca mais se atreverem a matar o nosso povo, a matar o nosso rio, a matar nossas vidas. Viva a luta dos atingidos e atingidas! Com a palavra, major da PM, Eduardo Léo Silva, superintendente de gestão do risco de desastres da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Bom dia a todos. Na pessoa da deputada Beatriz Serqueira, nós cumprimentamos toda a mesa. Do mesmo modo que cumprimentamos, saudamos todos os representantes de organizações de defesa e todos os interessados na questão. É realmente um momento muito importante. Essa questão que envolveu, em 2015, a bacia do Rio Doce é algo que nos impacta a todos, seja como órgão público, seja como cidadãos mineiros e até brasileiros. Então, é muito justo a promoção de eventos dessa natureza. nós esperamos que essa repactuação seja levada a efeito com base em três pilares, ouvindo-se os territórios, as bases, os maiores afetados, com transparência e também com sinergia entre os órgãos que estão envolvidos nesse processo. Efecível está à disposição e se fará presente sempre que for convidada nessas ocasiões, porque reconhece a importância e a gravidade do momento. Obrigado. Agradecemos a presença dos convidados da mesa de abertura, que nesse momento se desfaz para darmos continuidade aos nossos trabalhos. E convido os ilustres integrantes a tomarem assentos nos lugares reservados. Esse é o famoso tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Esse é o famoso tchau, gente. Obrigada. Eu já fico com a outra mesa. Beleza. Eu acho que esse cara é o último. É o famoso tchau. Só para mim. Eu sou eu para os marcos. Eu sou eu para os marcos. Se eu ficar, eu sou eu para os marcos. Eu tenho o do livro. Deixa eu ver se ele pode, agora, quem sabe. Eu já fiz. Agora eu não sou o primeiro. Gente, vamos. Eu não sou o primeiro agora. Eu não vou falar, eu avisei, não. Porque esses acordos, eles tinham a leitura eleitoral. Era para isso. Esse é o primeiro. Agora vamos à composição da primeira mesa. Mesa 1, Balanço dos Sete Anos de Rompimento da Barragem de Fundão. Ações Reparatórias e Violações de Direitos. Sob a presidência da deputada Beatriz Serqueira, autora do requerimento que deu origem a este debate, convidamos a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Simone Maria da Silva, integrante da Comissão de Atingidos de Barra Longa, Minas Gerais. Conosco na mesa, Carolina Morichita Mota Ferreira, defensora pública, integrante do núcleo estratégico de proteção aos vulneráveis em situação de crise, da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Tiago Alves, integrante da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, MAB. Carine Gonçalves Carneiro, Carine Gonçalves Carneiro, da Universidade Federal de Ouro Preto. Deputado Federal Rogério Corrêa, coordenador da Comissão Externa sobre o Rompimento da Barragem de Fundão da Câmara dos Deputados. E já está na mesa, Meire Minimar Puri, indígena liderança da comunidade Uxô Betlarô Puri e representante do Movimento de Ressurgência Puri na Bacia do Rio Doce. Iniciando a fase de exposições da primeira mesa de trabalho, passamos a palavra ao deputado federal Rogério Corrêa, coordenador da Comissão Externa sobre o Rompimento da Barragem de Fundão da Câmara dos Deputados. Nós só vamos fazer uma inversão. Avaliamos que a Carolina, da Defensoria Pública, pode começar para dar o pontapé inicial dessa discussão. E, na sequência, o deputado Rogério Corrêa, que falará pela Câmara dos Deputados. Pode ser? Pode. Então, muito obrigada novamente pelo convite. é muito bom ver uma mesa em que a maioria é mulher, sempre, a gente sempre tem que lembrar disso, como foi dito na mesa anterior, a gente tem muitas atingidas mulheres, eu não sei dizer se numericamente são mais mulheres, inclusive porque elas foram invisibilizadas nesse processo. Mas eu não tenho dúvida das reuniões realizadas no território, dos espaços em que são ocupados, de manifestação, de construção de pautas, de demandas, de exposição das violações contínuas que as mulheres atingidas são representantes essenciais de serem lembradas em todos os lugares em que nós estivermos. cumprimento mais uma vez todas as pessoas da mesa, na pessoa da deputada Beatriz Serqueira. Essa mesa, agora que nós estamos, ela fala justamente das ações separatórias e violações de direitos. Muitas vezes, quando a gente pensa no rompimento de barragem, a cena que eu acho que aparece na mente, não vou dizer nem das mineiras e mineiras, mas das brasileiras e brasileiros, é aquele dia que a gente viu na televisão a lama descendo o rio. E aí eu lembro, alguns dias depois da lama, chegando no mar, no Espírito Santo. E muita gente acha que aquele é o pior dia. Dentro dessa sala, eu sei que vocês sabem que aquele não foi o pior dia. Em parte, porque naquele dia, eu acredito que as pessoas achavam que era um problema que seria trabalhado e que as respostas chegariam em alguns meses, pensando na complexidade, na extensão, as pessoas pensaram em meses. E nós estamos aqui prestes a completar sete anos do rompimento, com violações muito mais intensas do que aquelas que aconteceram propriamente no dia do rompimento. Com as pessoas, com... E eu me recordo, eu sei que vai ter uma fala aqui importantíssima sobre saúde da Simone, como sempre, uma guerreira nessa temática, mas eu me recordo das pessoas falando de preocupações com saúde desde aquele primeiro momento, muitas vezes falando em saúde física, e hoje, sete anos depois, as pessoas mantêm essa preocupação. Mas o que mais aparece no relato das pessoas atingidas é a saúde mental. É o número de pessoas que não têm mais a possibilidade de dormir sem uso de medicamento. Temos atingidas e atingidos que não dormem sem uso de medicamento há anos por causa dessa reiteração das violências que acontecem no território. Pessoas que pescavam para manter a saúde mental, que agricultores, produtores rurais, que faziam isso como atividade remunerada, mas isso era também uma forma de descanso mental, de proteção mental. Quem é que dorme bem à noite sem saber que vai conseguir prover para os seus filhos? Quem é que tem esse descanso? Ninguém tem esse descanso. E as pessoas atingidas não só não têm esse descanso, como têm o temor de que isso não seja possível daqui a alguns anos. Não falamos mais nem meses. Falamos quando é que vai ser possível, quando é que as enchentes deixarão de ser um problema a ser enfrentado. Quando é que eu vou poder investir na minha própria propriedade? Eu sei que Maria Célia vai falar também sobre isso em uma outra mesa, mas quando é que ela vai poder investir na terra dela? De novo, sabendo que aquele investimento vai gerar uma forma de sustentar a família e não um prejuízo que ela não vai poder recuperar. Quando é que as pessoas vão ter certeza de que é seguro continuar no território com os seus filhos, com os seus netos? É seguro porque eles vão ter como se manter? É seguro porque a saúde deles vai estar protegida e que eles vão poder criar a sua própria história e projeto de vida? A vereadora Gilza falou na mesa anterior uma coisa que eu acho que a gente esquece também, porque a gente fala tanto de perda de renda, dano à saúde, produção, mas a gente tem que lembrar algumas semanas atrás eu estava passando perto do rio e estava uma lua cheia e estava lindo. E se eu passasse lá dez anos atrás ia ter um monte de gente com uma fogueira no beira do rio fazendo um churrasquinho e olhando a lua cheia. Não era gerando dinheiro, não era isso, era vivendo aquela paz, aquela convivência comunitária, e aquela convivência familiar. Quem é que hoje senta na beira do rio para ver a lua cheia? Olha a dimensão do que foi perdido. Isso é o próprio modo de vida das comunidades, especialmente das comunidades tradicionais. a meira e o povo porico com certeza vai falar muito sobre isso, mas a gente tem que discutir nessa bacia como é que a gente identifica todos esses modos de vida que foram artesanais e não artesanais que foram perdidos. Como é que a gente vê as águas dos rios são utilizadas para o exercício da espiritualidade, da religião. Os povos indígenas não veem o rio como uma pessoa que mora em uma cidade de V. Ali tem uma entidade. Eu estava vendo, fazendo algumas leituras em que as pessoas, os povos indígenas conseguem olhar para o rio, para as nuvens e saber se o dia vai ser bom ou se vai ser ruim, se é um dia para acolher ou se é um dia para permanecer tranquilo. E tudo isso, eu acho que está muito ligado nesse momento nesse momento de repactuação, da tentativa de repactuação com a dificuldade da participação. E aqui eu quero colocar que a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais entende que escuta não é participação. Escutar é uma obrigação do servidor público, eu sou uma funcionária pública. ouvir as pessoas atingidas, entender o que está acontecendo e transformar isso em demandas, em procedimentos, em processos, em pedidos judiciais e extrajudiciais, é parte do meu trabalho, sempre vai ser. Mas isso não quer dizer, não é um sinônimo, não satisfaz o desejo de participação das pessoas atingidas. E por mais que eu e outras pessoas que trabalham nesse processo, aqui a gente tem três defensorias envolvidas, a Defensoria da União, a doutora Lídia vai representar eles em uma próxima mesa, a gente tem a Defensoria do Espírito Santo e as defensorias trabalham de forma muito conjunta. A gente tem os ministérios públicos também e eu sei que todas as pessoas que estão aqui lembram de alguma referência das instituições de justiça atuando, ouvindo, buscando fazer alguma coisa, mas a gente sabe também que simplesmente a gente tentar absorver isso e levar para a mesa não é a mesma coisa de participação. E a gente faz esse reconhecimento, registrando também que muitas vezes isso está além do nosso alcance. Não são as defensorias que escolhem quem vai estar na mesa, pelo contrário, nós também somos convidados nessa mesa. e isso é um ponto, essa nossa tentativa de mostrar que isso não é suficiente, mas que dentro das possibilidades a gente está exercendo tudo o que é possível com a continuidade das visitas aos territórios, com a criação de audiências públicas, com essa apresentação de demandas, com a continuidade das estratégias do processo judicial. durante esse mais ou menos 18, 19 meses em que a mesa de repactuação esteve instalada, nós continuamos perseguindo todos os direitos dentro do processo judicial. Inclusive, um, o Giosceli falou na mesa anterior, tenho certeza que o Tiago também vai fazer uma cobrança aqui, pelo Movimentos Atingidos por Barragens, que é a assessoria técnica. Existem várias coisas que vocês colocam e várias coisas que eu coloco que às vezes têm um espaço de comunicação. Ou muitas coisas que estão no processo que eu muitas vezes falo para as pessoas atingidas que eu não tenho condições de apresentar de forma explicada, de forma entendida. Como é que eu, defensora pública, uma profissional do direito, vou explicar um laudo pericial sobre pesca? Um laudo pericial sobre água? Como é que eu vou falar, por mais que eu faça um esforço, estude, como é que eu vou conseguir falar sobre a qualidade do solo? A segurança do alimento? A assessoria técnica seria o elemento que daria para a gente a possibilidade de fazer esse bom entendimento. E o primeiro direito de todas as pessoas, atingidas e atingidas, mas de qualquer pessoa, em qualquer tomada de decisão da própria vida, é o direito à informação. Porque se a pessoa estiver informada, ela consegue tomar uma decisão, pode ser uma decisão que a gente discorde, que a gente acha que tem outras formas, ou que a gente acha que ela poderia conseguir algo melhor ou pior de outra via. Mas a decisão dela, porque a vida dela e o direito dela, é o direito dela. mas eu queria reafirmar isso, que, enquanto defensoria, a gente tem buscado todas as formas de levar o que está acontecendo nos territórios até essa mesa, dentro das nossas limitações de possibilidade, e garantir que qualquer coisa que seja feita, seja feita de uma forma a atender esses direitos que nós estamos discutindo, e que as pessoas, então, tenham também uma participação, aí sim participação, não só escuta na execução, na formatação, e colocar aqui, mais uma vez, meu agradecimento pelo convite, esse espaço é muito importante, inclusive porque é mais uma oportunidade de a gente conseguir exercer essa transparência do que a gente, das nossas limitações também, nesse cenário. Muito obrigada. Obrigada. E agora passamos a palavra ao senhor deputado federal Rogério Corrêa, coordenador da comissão externa sobre o rompimento da barragem de fundão da Câmara dos Deputados, que disporá de 10 minutos para suas apresentações, dispensada a formalidade das saudações pessoais. Bem, muito obrigado. Então vamos direto ao assunto. Na verdade, nós soubemos que havia uma negociação, uma renegociação e uma hipótese de se fazer uma nova pactuação depois do crime, agora, recentemente. E ao saber disso, eu apresentei na Câmara Federal um pedido para a formação de uma comissão externa que acompanhasse os debates em torno do assunto. Ora, se vai repactuar algo é porque se tem o consenso de que realmente as coisas não foram resolvidas e a gente sabe que as coisas em sua grande maioria não foram resolvidas. A poluição do rio permanece, as pessoas atingidas permanecem sem serem atendidas e muito daquilo que eram pressupostos no início da negociação não foram feitos. Uma outra questão importante é sempre lembrar que este é o maior crime ambiental da história do país e um dos maiores crimes ambientais do mundo. e já se fazem sete anos e depois dele ocorreu um crime que também foi muito grave e que mais pessoas através de crimes ambientais mataram no Brasil que foi o crime de Brumadinho. Então, as mineradoras em especial a Vale foi reincidente no assunto de crime. Então, falar em repactuação evidentemente tem que levar em consideração todo o histórico de sete anos e acompanhar passo a passo o que está sendo proposto. é bom fazer um acordo? Em tese, sim. Porque a justiça, infelizmente, para os grandes ela é morosa. E falam que a justiça é morosa, mas é morosa para os grandes que têm excelentes escritórios de advocacia, enrolam aqui, enrolam ali e estranhamente as decisões são postergadas. Então, fazer um acordo em tese é algo que pode ser proveitoso e podemos fazê-lo. mas esse acordo tem que ter pressuposto, principalmente em algo ocorrido, repito, sete anos e que não foram resolvidos aqueles pressupostos. Por isso, nós fizemos essa comissão externa. Ela custou a ser formada, foi uma luta, eu fiz muitas exigências ao presidente da Câmara que formasse a comissão externa e finalmente ela foi formada. Eu fiquei como coordenador e o deputado Helder Salomão, que é do Espírito Santo, também do Partido dos Trabalhadores, ficou como relator. Isso para que nós fizéssemos uma composição entre os dois estados atingidos pelo crime, Minas Gerais e Espírito Santo. Na verdade, o Brasil inteiro é atingido pelo crime, eu diria que o mundo inteiro é atingido, mas mais diretamente os estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. Então, essa comissão foi formada. Vocês acompanharam os nossos trabalhos. A Assembleia Legislativa teve também uma participação importante, a deputada Beatriz Serqueira participou de diversas audiências e vocês também. O nosso Ministério Público participou, a Defensoria Pública e os atingidos, de maneira geral, participaram, levando as angústias e o que tinha que ser deliberado em torno deste acordo. Pois foi isso, o trabalho que nós fizemos durante quase um ano, escutando, levando em consideração e, principalmente, no relatório, colocando aquilo que vocês definiram como pressupostos para a assinatura do acordo. Ou seja, nosso entendimento só pode ter assinatura do acordo se forem atendidas aquelas demandas que foram colocadas pelos atingidos, especialmente. Se isso não acontecer, para que nós vamos assinar um acordo? Já existe um que foi feito anteriormente, aliás, sem o nosso aval. Por que fazer um outro sem o nosso aval? Então, isso foi o resultado do relatório que nós entregamos. Este relatório foi feito a várias mãos e, repito, os movimentos sociais tiveram uma participação importante, o MAB fez sugestões, a Caritas fez sugestões, os atingidos, os povos indígenas, as prefeituras. Nós fizemos um apanhado daquilo que era essencial de estar no acordo. Bem, as coisas tanto não estão resolvidas que agora, no dia 20 de agosto, ontem e ontem, dois dias atrás, saiu o resultado de um seminário que foi feito no Espírito Santo, onde pescadores fizeram uma avaliação das condições do Rio Doce. Esta parte mais lá no Espírito Santo. E uma das lideranças, que eles chamam carinhosamente de Lambisgoia, o Lambisgoia fez um vídeo, vocês conhecem ele, que é pescador. E ele, nesse vídeo, deputada Beatriz, ele apresentou as imagens de uma pesca que fizeram de camarão a 21 metros de profundidade, na foz do Rio Doce. E é impressionante como que a pesca está toda com lama, e não aquela lama do rio, mas a lama do minério. todo o rejeito do minério nestes camarões pescados. Ou seja, é impossível de serem consumidos. Isso agora, tem dois dias. Ele fez esse vídeo demonstrando como que está a lama, ou melhor, como que está o rejeito de minério atuando no leito do rio. Isso a 21 metros. se isso está assim na foz do rio, imagine no rio próximo a Valadares, ou próximo ali a Mariana ainda, que ainda não é o rio Doce, mas que é afluente dele. Imagine pelo estado de Minas Gerais as condições que este rio está. E a Vale esconde isso. A gente pede cadê um processo real de análise da água. Isso é sempre escondido. Os movimentos cobram e eles não dão. A gente fala que do ponto de vista de saúde, está sendo afetada as pessoas, eles dizem que não, que tudo está normal. Então, nós não podemos acreditar na mineradora e no trabalho que ela vem fazendo, porque isso simplesmente não corrigiu os problemas ambientais. Do ponto de vista dos atingidos e atingidas, este acordo que eles, de certa forma, obrigaram a ser feito durante a pandemia, tem se mostrado completamente insuficiente. E muitos que deveriam ter recebido da Vale pelo crime cometido, não receberam ou foram obrigados a fazer um acordo muito aquém daquilo que as necessidades colocam. Além disso, o sistema 1 de saúde não foi ressarcido, a educação, porque não era para haver, inclusive, uma alternativa ao processo de mineração, para que houvesse um outro desenvolvimento mais sustentável, com as pessoas se adequando aos novos momentos, culpa da Vale pelo crime, isso também não foi feito. Então, se você fizer um balanço, muito daquilo ou quase nada daquilo que havia combinado foi feito. A Renova é extremamente criticada. Pois bem, este é o quadro que nós encontramos ao fazer a avaliação do processo e fomos, então, aprofundando nas conclusões e nas recomendações que faríamos. agora, o Supremo Tribunal Federal, através do Conselho Nacional de Justiça, especialmente o STF, está apressando o processo do acordo. Bem, até aí tudo bem, podemos fazer este acordo desde que os pressupostos estejam resolvidos, mas nós não sabemos desses pressupostos. Então, esta reunião que eu falei com vocês, que esteve aqui na sexta-feira, nos assustou muito, porque, como coordenador da Comissão Externa, eu fiz saber ao Supremo Tribunal Federal e ao Conselho Nacional de Justiça que nós não admitimos que fossem excluídos os atingidos e também a nossa Comissão Externa e o Parlamento do que fosse a elaboração do acordo, porque nós acumulamos todo um trabalho importante durante este período de ouvir, de escutar e de transmitir isso através do relatório já entregue ao Conselho Nacional de Justiça. Esta reunião, nós não tivemos informação oficial do que aconteceu, mas, informalmente, sabemos que os atingidos foram apenas informados que a questão não foi ainda resolvida, mas que teria uma reunião amanhã. Eu ouvi dizer que talvez não tenha a reunião de amanhã e que ela possa ser jogada para outro dia. Também não sei se isto é, já estou procurando saber. Acabei de ligar para o deputado Helder Salomão, que é o relator da comissão, e nós estamos elaborando um documento, eu coloco isso aqui em primeira mão, deputada Beatriz, vamos enviar hoje ao Supremo Tribunal Federal para o presidente Fux, ministro Fux, e também para o Conselho Nacional de Justiça, dizendo que, e nos posicionando contrariamente à assinatura de qualquer acordo antes da devolutiva do que eles conversaram com as empresas aos atingidos e ao Parlamento, incluindo aí o Parlamento, a nossa Câmara Federal, através da Comissão Externa, mas também a Assembleia Legislativa de Minas e a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, que devem ser comunicadas previamente do que se pensa em fazer. E, a partir daí, abrir-se aí sim um debate para saber se os pressupostos que foram colocados por nós estão ou não sendo atingidos. este ofício nós vamos remeter hoje e esperamos que o Conselho Nacional de Justiça e o ministro Fux de fato atendam a isto que foi um compromisso que fizeram conosco durante os debates da Comissão Externa. Na ocasião, nós estivemos com o ministro Fux, Jocely, que está aqui, foi representando o MAB, Caritas também esteve presente, além dos parlamentares. E, naquela ocasião, ele nos deu a garantia de que nada seria assinado antes de haver uma devolutiva e que nós pudéssemos saber dos pressupostos atendidos ou não e do acordo. Isso foi nos garantido naquela ocasião e a gente espera que isso, de fato, ocorra. Por quê? Porque nós estamos, além de tudo, há um mês das eleições. Faltam seis domingos para as eleições. Isso não pode ser transformado num ato eleitoreiro, onde simplesmente o governador, junto com o presidente da República, anuncia, olha, nós estamos anunciando os tantos bilhões, olha que coisa boa, olha a salvação, e fazer disso um ato de eleição, um ato eleitoreiro. Bem, porque anunciar, por exemplo, 43 bilhões, que é a fofoca que está se tendo, é muito aquém dos 150 bilhões, que é a ação inicial. E não adianta anunciar 43 bilhões se não sabemos o que está lá. Provavelmente vão anunciar, estamos recapiando a BR-262. Ótimo. Mas isso atende aos atingidos e atingidas e os pressupostos? Isso pode ser um ressarcimento ao prejuízo do Estado, mas isso não atende aos atingidos e atingidas. Nós vamos duplicar e manter recursos para duplicar a 381. Olha, isso é obrigação do Estado, já deveria ter duplicado há muito tempo. Não se pode ser isto imputado aos atingidos e ao crime cometido pela Vale. Então, não dá para ter, me desculpem, um novo rodoanel nessa história, como foi o caso de Brumadinho. Não se pode ter um novo rodominério que sirva de plataforma eleitoreira para utilizar os atingidos e atingidas e fazer com que o crime vire um instrumento eleitoreiro para aqueles que, afinal de contas, tratam as mineradoras, aí sim, como amigas, como parceiras, mas nunca como criminosas, que de fato é o que são essas mineradoras. E assim elas devem ser tratadas. Portanto, uma nova repactuação não é um acordo entre amigos, é uma obrigação que elas não fizeram. E se não fizeram, tem que pagar na justiça. Por que até hoje ninguém foi preso por crime, afinal de contas, este crime matou 21 pessoas. O outro crime matou 272 pessoas. O rio está lá, cheio de lama tóxica que impede os pescadores de sobreviverem, os agricultores familiares de sobreviverem. A Universidade Federal que é solicitada no Vale do Rio Doce, que abarque tanto a parte de Minas quanto o Espírito Santo, para fazer formação para o novo desenvolvimento. Também ninguém falou mais disso, está no pressuposto que nós colocamos. A melhoria do SUS, o atendimento do Serviço 1 de Saúde para esse caso específico, nada foi feito em relação a isso. As indenizações também não foram concluídas, que estão nas nossas conclusões e nos pressupostos. Deputada Beatriz, eu não vou me alongar, mas eu queria dizer que, ao ouvir todos os movimentos, os atingidos, os atingidos, nós não ouvimos os movimentos, porque os movimentos aqui organizam os atingidos. Muitas vezes eles querem ser preconceituosos. Ah, não vamos ouvir o MAB, porque é um movimento organizado, ainda bem que temos um movimento organizado que organiza para escutar e levar as indicações, assim como a Cáritas e outros, assim como as entidades que deveriam estar contratadas, inclusive, para prestar aos atingidos apoio técnico e que não foram, especialmente no caso do Rio Doce, que foram escutadas. Mas nós ouvimos também, atingidos, atingidos, a deputada foi conosco, a comissão externa, nós fomos lá no Rio Doce, atravessamos de barco, fomos na ilha, colocamos a mão, literalmente, nessa lama tóxica que a gente viu naquelas ilhas, lá perto de Valadares, vereadora Gilson, em que eu, a deputada e vários outros atravessamos de balsa para ver ali exatamente o que estava acontecendo. Nós colocamos o pé na lama, junto com vocês, para saber de fato o que estava acontecendo. Então, esse é um trabalho sério, ele não pode ser substituído agora por uma ação eleitoreira, de jeito nenhum. Isso significaria prevaricação do serviço que o servidor público tem que estar prestando conta, inclusive o Supremo Tribunal Federal. É muito grave a assinatura de um acordo pré-eleitoral que não leva em consideração os atingidos e todo o trabalho feito pelo Parlamento acompanhado pelos atingidos. Queria dizer a vocês que o Parlamento é isso também. A gente não fala, como disse a deputada Beatriz, por vocês, mas, com certeza, é obrigação nossa representá-los. Então, este relatório foi feito a partir da representação que nós temos de vocês. É uma comissão que funcionou e foi aprovado esse relatório por unanimidade dos deputados que fizeram parte. E aqui foram de vários partidos políticos que aprovaram por unanimidade esse relatório. Eu fui o coordenador, o deputado Helder Salomão foi o relator, mas participou ainda o deputado Padre João, o deputado Evair do Espírito Santo, enfim, foram o deputado Júlio Delgado, do PSB, o deputado Leonardo Monteiro, de Valadares, o deputado Tiago Mitrô, que é do Partido Novo, inclusive, o Devair é do PL, do Espírito Santo. Então, foram vários partidos, foram vários os deputados que observamos esses pressupostos e aprovamos por unanimidade. Nós, para aqui concluir, apresentamos como pressuposto para efetivação dos acordos. E eixos norteadores, 56 itens, que são pressupostos básicos, tipo, promover o acesso à informação. Isso já diz tudo. Não se pode assinar um acordo sem ter acesso à informação do que ele é. Garantir a interpretação mais benéfica para favorecer pessoas atingidas. Permitir a transmissão de direito de reparação aos herdeiros. Eu estou lendo aqui aleatoriamente, para vocês verem como foi complexo isso. Garantir o acompanhamento das pessoas atingidas por assessoria técnica independente. Considerar a centralidade do sofrimento da vítima e a participação das pessoas atingidas nos processos decisórios. Garantir que os recursos da reparação sejam aplicados efetivamente nos municípios atingidos. implementar aterros sanitários e coleta seletiva nos municípios, além, é claro, de todo o saneamento do rio, que não pode continuar sendo poluído como são no dia de hoje. Garantir a elaboração de uma matriz de danos justas. Aperfeiçoar o novel, o sistema indenizatório simplificado que não seja exigida, quitação total e que valorize os atingidos que dependem diretamente do Rio Doce para a sobrevivência de suas famílias. E assim vai. Foram 56 pressupostos. Claro, aqui nós incluímos também infraestrutura, que achamos importante que sejam levadas em consideração, os prefeitos solicitarem, tem que ser considerado, mas tem que ser considerado também o eixo da educação, o eixo da saúde, tudo isso está aqui nesse pressuposto. Então nós queremos agora a devolutiva. Os pressupostos foram atingidos, qual o custo disso? Olha, vou dizer para vocês, nós não fizemos cálculos de valores, mas 43 bilhões é uma micharia. Este crime, para você ter uma ideia, Brumadinho foram 37 bilhões e não foi o suficiente, foi muito aquém do que deveria ter sido 37 bilhões. Este crime, ambientalmente, ele foi quatro vezes mais lama julgado no Rio do que o crime de Brumadinho. então você falar em 40 bilhões para ressarcimento e repactuação é uma miséria para essas mineradoras que cometeram este crime, duas das maiores do mundo, a BHP Billiton e a Vale, que conformavam a Samarco, são as duas das maiores do mundo, que tem lucro trimestral que ultrapassa 100 bilhões, só aqui no Brasil. passaram de 120 bilhões, está me corrigindo ali, no ano passado, o Jocely, para fazer um acordo de 40 bilhões de repactuação, sinceramente, se for isso mesmo, esses governos são criminosos em aceitar um acordo desse de amigos para essas mineradoras. Então eu queria aqui, Beatriz, parabenizá-la, já vou terminando, por chamar exatamente nessa data, não podia ter uma data tão oportuna para se realizar como essa agora, onde eles querem, junto com as mineradoras, apressar um acordo sem dar a devolutiva do que seria esse acordo para os atingidos e para o parlamento que atuou muito nisso, representando e ouvindo e sendo a voz de vocês também, muitas vezes, no processo e que agora exige que a voz de vocês sejam colocadas na mesa de negociação neste momento importante. Então estamos juntos, hoje mesmo eu vou remeter esse ofício assinado por mim e pelo deputado Helder Solomão, estamos fazendo também a consulta a todos os demais deputados para que a gente apresente hoje esse ofício fazendo essa exigência e um posicionamento muito firme da nossa comissão para que não haja nenhum fechamento de acordo antes dessa devolutiva e de escutar vocês atingidos e nós do parlamento. Nós não vamos permitir um acordo eleitoreiro para ser anunciado para tentar ter na véspera da eleição um ou outro partido político ou candidato privilegiado por o crime cometido por uma mineradora ou melhor duas das maiores mineradoras do mundo. Parabéns a vocês por estar reagindo, estamos juntos, parabéns deputada Beatriz Serqueira por esse debate importantíssimo que se realiza hoje na Assembleia de Minas e nós vamos também envolver a Assembleia do Espírito Santo nesta nossa deliberação. Muito obrigado, pessoal. Passamos agora a palavra ao senhor Tiago Alves, integrante da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, MAB, que disporá de dez minutos para suas apresentações, dispensada a formalidade das saudações pessoais. Embarca, morena, embarca, molha o pé, mas não molha a meia. Embarca, morena, embarca, molha o pé, mas não molha a meia. Viemos do Rio Doce fazer barulho em terra alheia. Viemos do Rio Doce fazer barulho em terra alheia. Mais forte. Embarca, morena, embarca, molha o pé, mas não molha a meia. Embarca, morena, embarca, Molha o pé, mas não molha a meia Viemos do rio doce Fazer barulho em terra alheia Viemos do rio doce Fazer barulho Muito bem, bom dia para vocês Vi que alguns estavam Dormindo um pouquinho, cochilando Cansados Aqui alguns saíram Às oito horas da noite, não é, Meire? Alguns saíram Às onze, meia-noite Duas e meia, não é, Joel? E alguns aqui às quatro da manhã Então tem um esforço grande de estar aqui Eu quero fazer uma saudação Aqui nesse plenário nós temos Atingidos de Aimorés De Resplendor De Itueta, de Conselheiro Pena De Valadares Periquito Pedra Corrida NAC Ipatinga Mariana, Barra Longa, Ouro Preto Calisto Isso, ali da região de Resplendor Só para fazer esse registro E nos acompanham cerca de cem pessoas Pelas redes sociais Eu quero fazer uma saudação A todos que nos acompanham Em nome da Meire Da Beatriz A todos os atingidos de Minas Gerais E do Espírito Santo Que nos acompanham agora Tornando esse debate Um debate da bacia do Rio Doce Não apenas aqui de Minas Gerais Não apenas do MAB Não apenas dos puris Mas de todo o povo Que quer Que quer debater Que quer participar Os atingidos estão escrevendo lá no chat Do YouTube Sobre isso Queremos participação Queremos ter voz E é um pouco do que nós estamos fazendo aqui Há muito Nós estamos falando desse assunto há sete anos Alguns já me falaram hoje cedo Não precisa nem preparar a fala mais Porque nós já estamos repetindo Não é, Jandirin? Os assuntos E as pautas Desde a primeira vez que nós viemos aqui Então não há muita novidade E certamente outros vão fazer Com mais qualidade do que nós Aqui da nossa parte Eu queria chamar a atenção Do caráter político Do enfrentamento das empresas Aos atingidos Então aqui tem um caráter ambiental Dos danos Tem um caráter social Que já foi muito falado Tem um caráter de saúde Muito amplamente discutido Nas comunidades Do ponto de vista físico Do ponto de vista psicológico Mas há também um caráter político As empresas Se organizaram E vêm se organizando Para enfrentar os atingidos Esse é um dado do balanço Desses sete anos Elas fizeram isso Primeiro pela presença Dos seus funcionários Estão aqui Os que estavam aqui Mônica e outros Lá em Mariana Bem nos primeiros dias O batalhão de funcionários Da Samarco Estavam ali com a gente Da Vale De outras empresas Sistematicamente disputando Os atingidos Nos impedindo Como MAB De acessar os hotéis Em Mariana E assim por diante Depois nós tivemos Uma outra fase Que foi a fase Da Renova Que está aí até hoje Fazendo esse trabalho De proteger a marca Das empresas E o CNPJ Esse é outro dado Aqui do balanço também Que é Do papel das empresas Mas também Como instrumento Sistemático De desarticulação De desinformação De desmobilização Do MAB Mas de todas As iniciativas coletivas Tanto no sentido De intervir diretamente Com seus mobilizadores sociais Com o que eles chamam De diálogo social Que em Barra Longa Nós tivemos Uma longuíssima experiência Com eles Sobretudo ali Em Barra Longa e Mariana Com esse objetivo E uma forma de combater Também é não reconhecer É invisibilizar Como o que acontece Com muitos atingidos Inclusive os puri Por isso que nós estamos aqui Porque foram invisibilizados Durante todo esse processo Essa é uma forma De combater o atingido Combater o atingido Como sujeito político Da própria história dele Então essa é uma afirmação Dessa análise Que é basicamente Um resumo Do que nós estamos vivendo Em sete anos Esse combate Ele se dá Pela disputa Permanente Do conceito Do que é o atingido Então eles vêm disputando isso Nós estamos enfrentando As empresas Quem é o atingido Na Bacia do Rio Doce É só o que a lama Entrou lá em Barra Longa Ou Mariana É só Bento Rodrigues Ou é só a Foz do Rio Doce Onde se fala mais Sobre regência Ou é aquele que come o peixe Que vocês viram Nos grupos da Bacia do Rio Doce Um peixe grande Se não me engano Acho que foi o Lambisgoia Que distribuiu Essa imagem Um peixe Cheio de tumores Quem come aquele peixe É um atingido Pelo crime Onde é que ele vai entrar No processo de reparação É uma pergunta Que nós estamos fazendo Há vários anos Aquele que Que respira A poeira Da beira do Rio Doce De Candonga Para baixo A Renova Se recusou A fazer estudos De ar Por exemplo A qualidade do ar Não tem estudo De qualidade do ar Abaixo da barragem De Candonga Isso foi intensamente Discutido Nas câmeras técnicas Para que não fosse feito Ou seja Quem Nós todos Que moramos Naquela região Os que estão ali No dia a dia Não é, Sr. Geraldo? Não é, Itamar? E nós que vamos lá Diariamente Quem que vai nos incluir Como atingidos Pela poeira Da mineração Que está na beira Do Rio Doce A centenas de quilômetros Da mina São perguntas Então a empresa Vem disputando o conceito Vem disputando A política Da reparação Como que vai ser implementado Então tem o conceito Tem o como que vai ser Os programas da Renova Quem coordena Tudo Quem controla São eles Eles estão disputando isso E o recurso Não só o dinheiro Os tais dos 20 bilhões Da Renova Que já foi gasto Mais 10 E mais 5 no Nobel Eles controlam esse dinheiro Não é? Que é o que nós estamos vendo Lá na beira do Rio Lá em Conselheiro Não é? É lá o dinheiro chegou ou não? É muito dinheiro Mas nós não estamos Vem o dinheiro chegar na ponta Não é? Aí tem uns projetinhos De fogão, não é, gente? Lá em Cachoeira Escura Uns projetinhos lá de muda Até que não é muito ruim, não Porque é o que tem Bom que a gente aprende, não é, senhor Gerardo? Um negócio diferente Um fogão de lenha diferente Mas é isso É só o que tem Na prática Para nós Então elas disputam E elas controlam isso Esse é o outro Esse é o outro ponto Aqui do balanço Desses sete anos Como que isso vem se dando Só que de 2020 para cá Entrou um campo Um novo time De desmobilizadores Que é que eu coloco A Justiça Federal A partir das decisões De 2020 Que já foi amplamente Denunciado Discutido Sobre o papel Da 12ª Vale Do juiz Que ficou até junho De 2022 Inclusive foi fruto De denúncia Em vários órgãos E do próprio Ministério Público De como que a Justiça Atuou Alinhado Com os interesses Das empresas Mas o desdobramento Prático Disso Foi a atuação De muitos No sistema De denização O novel Todos aqui sabem O que é o novel Nós estamos discutindo Esse bendito novel Desde 2020 E vendo o desdobramento Disso Eu chamo novel Nas cidades Novel ou novel? Novel 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 Muito bem Nós estamos acompanhando Esse desdobramento Então o que nós estamos afirmando é O dinheiro pago 5 bilhões Ou mais Que já foram pagos Em indenizações Eles são dos atingidos Eles são fruto Da luta popular Não foi a petição De alguma advogada Ou advogado brilhante Que conseguiu desembolsar 5 bilhões Da conta das empresas Não foi nenhum indivíduo Ou um grupo de indivíduos Com alguns diplomas Na mão Que conquistaram isso Isso é uma grande bobagem Foi a luta Popular Que foi gerando Um ambiente político De pressão Que foi gerando Essa reação Das empresas E da justiça E que possibilitou Esse pagamento Para muita gente Inclusive Que não iria receber nada Então há um aspecto Aqui De alcance De muita gente Agora Qual foi o preço disso? Aí temos um preço Para a gente avaliar Primeiro A empresa As empresas Elas não abriram mão De controlar o dinheiro Então quem deposita Tudo E quem definiu o preço Foi a justiça Mas eu imagino Que as empresas Tiveram uma participação Porque alguém construiu Aquelas matrizes de danos Aqueles valores E etc Na prática A empresa Controlou o valor Mas controlou o dinheiro De onde vem o dinheiro Para pagar Caindo na conta Do atingido E caindo na conta Do advogado Então a primeira Primeira repercussão A empresa Controla o dinheiro E aí ela faz Do jeito que ela quer Segunda coisa Ela individualizou Ao extremo processo Porque antes Tinha as comissões De atingidos Não é? Tinha todo um plano Organizado A partir de um acordo Feito em 2017 Comissões de atingidos Teria uma assessoria técnica Teria um processo Coletivo de acompanhamento O fato de ter De ter um advogado Do atingido Lá no Nova Isso não é um problema Exatamente Porque o advogado É um direito Do cidadão Qualquer cidadão Tem o direito De ter o seu advogado De confiança Isso é importante Agora aqui gerou Um processo Que obrigou A atingido A ter um advogado Obrigou E individualizou O João A Maria O José Que estava na reunião Agora ele está Com seu advogado Cada um Em um escritório Diferente Ninguém sabe mais O que está acontecendo E normalmente O advogado Não é da comunidade dele É de outro lugar E até de outro estado E pegou lá O dinheiro dele Isso na melhor das hipóteses Mas muita gente Pegou o documento E sumiu E nós agora Coletivamente Não podemos fazer nada Porque ele assinou Uma procuração Para um advogado Que ele não conhece Não é Jandirin Como é que nós vamos Ajudar essa pessoa Que faz fila Na casa Dos coordenadores Do MAB Hoje Com o papelzinho Lá para o MAB Nós vamos dizer Não podemos fazer nada Neste ponto Porque o seu advogado Tem uma procuração sua Como é que nós vamos fazer Esse é um problema Em todas as cidades E esse é um ponto Além disso Ele motivou O novel Motivou Um comércio De advocacia Todas as cidades Que estão aqui Viram dezenas De escritórios Em corredores Em garagens No meio da rua Em tenda Um negócio assim Absurdo De captação Ilegal De clientes Um comércio Bilionário Bilionário Não é Porque nós estamos falando De bilhões De indenização No mínimo 10% E já saíram 600 milhões Para os advogados Não é Não sei quanto Está o valor Hoje do novel Assim No total do pago Mas pega 10% Desse valor É o mínimo Que entrou na conta Dos advogados Aqui gente Nós não estamos fazendo Crítica individual Porque nós Nem 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 conhecemos Inclusive os mais famosos Alguns eu nunca vi Um ou outro Eu vi uma vez A questão não é individual A questão é A estrutura Como foi organizada E aí Além de criar um comércio E aí nós podemos falar Que até amanhã Das fraudes Infelizmente Muitos atingidos Foram induzidos Por advogados A entrar em vários esquemas Aqui é importante Dizer essa denúncia Não estou fazendo essa denúncia Porque se não O atingido Vira o vilão E a polícia federal Bate na porta dele Para dizer que ele É o culpado Mas há uma Há uma estrutura Que foi organizada Que individualizou Desorganizou E obrigou ele A ter um advogado Há uma estrutura anterior E isso é importante Porque se não O atingido Vira o vilão Vira o oportunista Vira o ladrão E etc Então aqui isso é muito importante Agora Torna também O advogado O advogado A protagonista Pública O advogado Fala pela sua comissão Pela sua cidade Esse é um problema político Grave Porque aí você desorganiza E transfere O protagonismo Para um advogado Muitas vezes De fora da comunidade Então Mabe Eu não estou falando aqui Por ninguém Não falo aqui Por nenhuma comunidade Aqui eu estou Trazendo uma reflexão Coletiva E uma experiência De centenas de atingidos A maioria aqui Eu conheço Já fui na casa Então aqui é uma experiência Coletiva Não falo por ninguém Não é a substituição De protagonismo É um compartilhamento Coletivo De uma experiência E Obrigou o atingido A assinar uma equitação geral Esse é um ponto importante Muita gente recebeu 23 mil reais 2 mil reais Foi para o atingido Ficou com 21 mil E assinou uma equitação geral De danos Que até hoje Só caiu para a NAC Está valendo Para todas as outras cidades Quitação geral Depois de uma enchente Gente O senhor Geraldo Recebeu no Novel Vários aqui receberam Vários aqui receberam Tiveram Que assinou uma equitação geral Veio a enchente Derrubou tudo Não é Cristiano? Então nós temos aqui Um problema de longo prazo Criado pela justiça E totalmente alinhado Aos interesses das empresas Porque a equitação geral Só serve às empresas Gerando um dano estrutural Para os atingidos Então Nós precisamos Estamos aqui Para repetir O que nós estamos dizendo Sobre a importância Desse espaço institucional Que protege o direito Do atingido De ter autonomia Que protege A legitimidade Das iniciativas coletivas Como dos indígenas Que não são reconhecidos Pelas empresas E pelo CIF E pela estrutura do IBAMA E tudo mais Estrutura de reparação Na base do Rio 12 E é Sem dúvida Só repetir a importância Da nossa intervenção Popular na repactuação Para que ela não repita Simplesmente Além do seu caráter Eleitoreiro Ela não repita E aprofunde Essa estrutura injusta Que nós estamos narrando aqui Isso é muito importante Se não, pessoal Nós vamos voltar daqui a um ano Seis meses Nós vamos estar aqui Fazendo o mesmo debate Um ano, talvez E aí depois vai fazer nove anos No dez anos Vamos fazer uma grande luta Vai ser uma década Repetindo a mesma coisa Eu espero que nós Venhamos aqui Para esse espaço Para a gente Comemorar Ronquistas Não é, Meire? Como a terra indígena Que nós estamos discutindo E como as muitas questões Que nós estamos aprofundando aqui Só isso, pessoal Muito obrigado Passamos a palavra A senhora Karine Gonçalves Carneiro Coordenadora e pesquisadora Do Grupo de Estudos e Pesquisas Socioambientais Da Universidade Federal de Ouro Preto Que disporá de dez minutos Para as suas apresentações Bom, gente Primeiro Boa tarde Bom dia ainda Bom dia a todas Todos Quero agradecer muitíssimo Mais uma vez O convite da Beatriz Para poder participar Desse momento tão importante Obrigadão, Bia É um prazer enorme Poder estar aqui Nesse momento Em nome da Bia também Cumprimento a todos da mesa E quando me foi feito o convite Eu fiquei pensando muitíssimo Em como sintetizar Em mais ou menos dez minutos Sistematizar em mais ou menos dez minutos Os três milhões Três milhões Seiscentos e setenta e nove mil E duzentos mil minutos De um desastre Que foi criado E que é continuado Então Pensem bem A gente vai Aqui passar por esse tempo Da minha fala Um tempo Que é Trezentos e setenta mil Vezes menor Do que esse Da experiência De ser atingido Durante De ser atingido De ser atingido Durante sete anos Então é disso Que a gente está falando E eu fiquei pensando muito Em como fazer isso E desde o rompimento Da barragem Eu tenho caminhado Lado a lado Não apenas com o MAB Não apenas com a assessoria técnica A Edas Que teve no território De Barra Longa Durante quatro anos Mas principalmente Com as guerreiras Muitas delas presentes Aqui hoje Guerreiras Mas quero falar o nome Dona Vera Dona Gracinha Dona Nira Dona Creuza Maravilhosa Simone Aqui do lado Então é por isso Que eu quero pedir licença Para elas hoje Para poder falar De um caso Que vem sendo invibilizado Palavra que o Tiago usou Já aqui agora há pouco E que vem sendo Tentando Vem sendo tentado Apagar A história De um povo Que é o povo de Gesteira E a de Gesteira Que eu quero falar hoje Como uma localidade Eu acho que a gente Já viu aqui Dimensões mais gerais Análises políticas Econômicas Sociais Mas eu queria trazer aqui Um pouquinho Dessa história Do povo de Gesteira Que eu acho Que é um pouquinho Da história De todo mundo Que está aqui Acho que a grande parte De vocês Que estão aqui hoje Estão passando Por situações semelhantes Mas tem uma particularidade Gesteira Que eu acho Que a gente tem que trazer E fazer uma denúncia Muito profunda Com relação a isso Que é o fato De ser O único Dos três Reassentamentos Coletivos Que não foi Iniciado Gesteira Tem o terreno Comprado Não tem nada De obra Nada Absolutamente Nada Então há sete anos O povo de Gesteira Luta pelo Reassentamento Coletivo Sendo que isso Estava desde o início Nos acordos Que foram Levados A serem cumpridos Bom Então pode passar Peço licença Guerreiras De Gesteira Porque Vou falar Do território Que eu tenho Caminhado nele Dessas pessoas Maravilhosas Que eu tenho Aprendido A amar cada vez mais E ter a confiança De estar perto Então aqui é uma imagem De Gesteira De 2015 Antes do rompimento Da barragem de Fundão Gesteira Ela é formada Por uma comunidade Dupla Junta Que é o mutirão Do lado esquerdo Do Gualacho do Norte E Gesteira Velho Do lado direito Do Gualacho do Norte Isso tem sido usado Pelas empresas Para dizer Que só o pessoal De Gesteira Velho Era atingido E que mutirão Não foi atingido Porque a lama Não chegou Até o mutirão Mas eu acho Que isso Além do grande Absurdo Só faz cindir Também a comunidade Como já foi colocado Aqui como uma estratégia Porque Gesteira É uma só Não existe mutirão E Gesteira Velho Existe Gesteira Pode passar Essa aí É a imagem Da casa Da dona Maria Geralda Não é isso Simone? É a dona Maria Geralda Matriarca de Gesteira Que ficava Essa casa Ficava localizada Em Gesteira Velho A casa não existe mais Mas ela simboliza O que era Essa arquitetura Essa vida Esse cotidiano Esse jeito de plantar Dos jardins Do aconchego E da simbologia Do que é Essa casa Para todas as pessoas De Gesteira Pode passar E aí em 2015 Então Após o rompimento Da barragem de Fundão Vocês estão vendo Que Gesteira Velho Desaparece Portanto Tentam fazer Desde então Com que desapareça A comunidade de Gesteira Como um todo Pode passar Aí uma imagem De Gesteira Logo após O rompimento Da barragem de Fundão De Gesteira Velho Pode passar E aí Em 2016 É uma Imagem mais panorâmica Das ruínas De Gesteira Velho Hoje Nem a igreja Em 2016 Que ainda Vemos de pé Ali Vemos mais Porque a igreja Também Ela agora Com a chuva De janeiro Ela praticamente Toda Caiu Isso tudo Faz parte Desse apagamento Deixar acabar Inclusive as ruínas Porque hoje Quando passamos Pela estrada O mato Já tomou conta E as pessoas Podem inclusive Achar que nada Aconteceu ali Esse é um ponto Também a ser pensado E as ruínas de Gesteira Como é que isso Pode servir Para poder Deixar a memória Viva De um desastre Que assolou A bacia do Rio Doce Pode passar Bom E aí então A partir disso Eu trago Essas imagens Dos três reassentamentos E as imagens Dessas mulheres Que têm feito Parte da nossa vida Do grupo de estudos E pesquisas socioambientais Nem apresentei o grupo Mas que é coordenado Pela professora Tatiana Ribeiro Que não pôde estar aqui hoje Está voltando de viagem E por mim E que com muito prazer A gente vem acompanhando E trabalhando Com as pessoas de Gesteira Então Quando eu fui preparar A apresentação Eu vi que eu tinha foto Delas Dessas mulheres Desde 2016 Desde a primeira vez Que a gente se reuniu No território Enfim Então eu vou trazendo Ano a ano Essas mulheres Que nos acompanham E também Ano a ano Uma imagem Do Google Earth Que mostra A situação Do reassentamento De Bento Do novo Bento Do novo Paracatu E também De Gesteira Da nova Gesteira Então No ano de 2016 Especificamente Só vou acompanhando aqui Porque eu não consigo ler De tão longe Assim No ano de 2016 Foi apresentado Pela Samarco Os dois terrenos Para o reassentamento Coletivo de Gesteira Nós acompanhamos Essa apresentação A convite do Tiago Parceiro também Desde o início Nesse processo Do reassentamento Coletivo E as pessoas Não tinham informações Suficientes Nem para poder dizer Qual terreno Seria melhor Ou pior Para esse reassentamento O que elas podiam dizer Naquele momento É que nenhum dos dois Cabia o povo de Gesteira Porque não era só Gesteira velha Que deveria ser Ter direito A esse reassentamento Deveria ser reassentado Era um número Muito maior De pessoas Que estavam vinculadas A uma série De diretrizes Que depois foram criadas Com muita luta Junto com a Aedas E com o povo de Gesteira Pode passar Aí já em 2017 A gente tem O que aconteceu E aí Gente Isso é uma supersíntese Mas é só para a gente Entender um pouquinho Dessa cronologia Em 2017 A gente teve A apresentação Pela Fundação Renova De dois masterplans O que é isso? Masterplan A gente não tem nem ideia De que linguagem é essa Que eles utilizam Para poder falar De projeto De reassentamento Eles falam masterplan Nome importado Nome que diz respeito A grandes obras De arquitetura e urbanismo De requalificação urbana No mundo A partir dos conceitos Que são criados Pelo capital A partir pelos conceitos Que são criados Pela financiarização Da terra Mas é isso Eles vão lá E apresentam Dois masterplans Mas no final Dessa apresentação Eles dizem assim Esse primeiro projeto Ele não pode acontecer Porque o dono do terreno Não quer vender o terreno Esse segundo projeto Que a gente também está trazendo Para vocês poderem escolher Não pode acontecer Porque tem um cajuzo campeão Então não dá para a gente regularizar Então está aqui a equipe do PIN Para vocês poderem negociar Individualmente com eles Porque o coletivo Vai ser difícil Porque não tem terreno Então era uma escolha Que não tinha escolha Felizmente o Tiago Também chamou a gente para essa E a gente pôde Acompanhar todo esse processo Bom Mas também Em 2017 Vem um ponto fundamental Para o processo do Rio Doce Para a luta do povo De Barra Longa E de Gesteira Mais especificamente Que foi a implementação Da assessoria técnica independente A EDAS Que hoje tem as companheiras aqui Lina Que estava sentada ali Eisa também estava por aqui Que acompanharam durante esse tempo Todo esse processo E aí depois vou falar Por que isso foi tão fundamental Pode passar Então em 2018 Aí a gente começa a ver já Em 2018 Movimentação de terra Tanto no Novo Bento Na verdade no Novo Bento No Novo Paracatu ainda não Mas a gente teve Uma primeira conquista Com relação ao reassentamento De Gesteira Que foi a compra de um terreno Praticamente seis vezes maior Do que o terreno inicial proposto Pela agora A Fundação Renovo Nesse momento Já a Fundação Renovo Isso por muita luta Isso por muito empenho Da assessoria técnica Que o povo Sem assessoria técnica Jamais teria Conseguido Abarcar Os argumentos Que as empresas Consideravam próprios Porque o saber do povo Não vale nada O povo não tem técnica Tem que ter gente Com diploma na mão Para poder falar Com as empresas É quase como se fosse Um sistema de tradução Então nessa união Do saber popular Com o saber técnico É que se de fato conseguiu E vocês estão vendo Demarcado ali Em vermelhinho Não sei se está dando para ver O terreno de gesteira Então nesse momento Foi possível se pensar Não em masterplan Mas o povo falou assim Quem vai fazer esse projeto Somos nós Então junto com a assessoria técnica Junto com o GEPSA Nós vamos desenvolver esse projeto Vocês topam? Claro que a gente topa Foi isso que a gente fez Então foi também o início Da elaboração do plano popular Do reassentamento coletivo de gesteira Pode passar? Isso aí foi uma tecnologia Que a gente desenvolveu Para que o próprio povo Pudesse desenhar o reassentamento No terreno do reassentamento Então a gente criou Uma tecnologia social Que foi a Maquete Lousa Isso é só para mostrar Que o saber do povo É o saber que está Se inscrito No plano popular Do reassentamento coletivo de gesteira Foi o povo que desenhou As vias O lugar onde ficariam Os equipamentos comunitários O lugar onde ficariam As áreas de livre uso público E também os lotes Pode passar? Já em 2019 Então a gente tem aí Uma alteração Em todo esse esquema De desenvolvimento Do próprio plano popular Do reassentamento coletivo de gesteira Que foi concluído no final de 2009 Mas esse foi o tempo Foi exatamente no final de 2019 Que ocorreu a judicialização Ou seja Qualquer coisa que acontecesse Dali para diante Dependeria da decisão Do juiz Mário Da 12ª vara A partir do eixo 3 E aí vocês já estão vendo Em 2019 Novo Bento As obras já mais avançadas Novo Paracatu Também gesteira Do mesmo jeito Só fizeram algumas sondagens No solo E nada mais Isso não quer dizer E é muito importante falar isso Que esteja tudo bem No Novo Bento No Novo Paracatu Muito pelo contrário Tem uma série de problemas Rodrigo pode falar isso Mais do que ninguém Uma série de violências De violações De crimes também Que continuam ali Mas em gesteira Nem Enfim Uma retroescavadeira Entrou para poder Fazer a terraplanagem Do terreno Pode passar Então 2019 Foi o ano Que a gente concluiu O anteprojeto Esse foi um anteprojeto Que foi feito pelo povo O que a gente fez Como grupo de pesquisa Como técnicos Foi simplesmente Passar isso para o papel De uma forma Que a empresa aceita Mas majoritariamente Tudo que tem ali Foi decisão do povo Foi desenho do povo Foi do jeito Que o pessoal de gesteira Construiu Pode passar Já estou finalizando Gente Também já está chegando Estamos em 2020 Bom E aí Em 2020 Continua O processo De judicialização Em 2021 Tem continuidade A judicialização Pode passar A partir de 2020 A gente não tem imagem Do Google Earth De gesteira Não há Acabou Não tem A última é de 2020 Em 2021 A gente não tem Também do Novo Paracatuma E nem de gesteira Mas tem do Novo Bento Mas em 2021 Acontece então O término do contrato Da TI E com isso A EDAS tem que sair Do território Sem haver repactuação Sem haver a reparação Mas ela sai do território Pode passar É apresentada então A proposta da Renova Para o parcelamento Para o reassentamento coletivo Retirando Desse direito Do reassentamento Das 37 famílias Eles mantiveram Sete Oito Hoje tem oito No reassentamento E agora cinco E agora nesse momento Cinco Em função do reassentamento Familiar Nós vamos falar um pouco Rapidamente sobre isso também Pode passar O juiz não decidiu Falou assim Olha O povo quer uma coisa A Renova está dando outra Não vai ser nenhuma coisa Nem outra Vou chamar um perito Para fazer isso Que é a EICO Que apresenta esse outro projeto Que na verdade É praticamente a cópia Do projeto da Renova Pode passar E aí Em 2022 O que nós temos então É a judicialização Do eixo três de um lado Isso mesmo acontecendo agora Majoritariamente E a repactuação Pode passar E é assim que o povo de Gesteira está Doente Adoecido Tendo que pensar assim Meu Deus De um lado vai ser o que? Esperar o juiz bater o martelo E do outro O processo que está sendo conduzido Para a CNJ Então acho que essa é uma imagem Que ilustra essa angústia Esse desespero mesmo De um reassentamento Que ainda não se iniciou Pode passar E aí nós mostramos E essa foi uma reunião Que nós tivemos na sexta-feira Com o pessoal da FGV Em Gesteira E eu achei extremamente interessante Essa linha do tempo Que eles fizeram Porque tem ali Um buraco De decisões do juiz Na primeira linha De praticamente um ano Foram nove meses Sem nenhuma decisão Sobre o eixo três No que diz respeito Ao reassentamento coletivo De Gesteira O que isso significou Num tempo de pandemia? Num tempo de pandemia E vocês até viram ali Que durante o ano De 2020 2020 e 2021 A gente se reunia Virtualmente com o povo Todo mundo lá Nas camerazinhas Mas enfim Nesse tempo A Renova estava no território E a Renova estava no território Dizendo para o povo Que o reassentamento Não ia acontecer Que a chance que eles tinham Era o reassentamento familiar Ou seja Negociação individual Por isso Por esse cansaço Por esse desespero Por essa vontade De continuar a vida É que acontece Esse reassentamento familiar E que há essa redução De 37 Para hoje Cinco pessoas No reassentamento coletivo Pode passar E essa imagem Que é praticamente A imagem final É só para dizer Que nessa proposta Que a AECOM traz Ela coloca um ponto Que foi muito combatido Pelo povo de Gesteira Que era a não redistribuição De água bruta No mutirão De casa em casa Água bruta por quê? Porque é água Para poder Aguar as plantas É água Para poder dar Para os animais E a Renova Se recusou A levar essa água De casa em casa A Renova disse assim Olha O que eu posso fazer É colocar um chafariz Lá no alto do mutirão A AECOM então Disse o seguinte Vamos fazer um meio termo Não vai ser nem água De porta em porta E não vai ser um chafariz Um chafariz Vão ser dois Um no ponto alto Do mutirão E um no ponto baixo E o que a gente Fica imaginando E vocês viram nas imagens Estão vendo aqui O povo de Gesteira É para carregar A lata d'água na cabeça Em 2022 Para poder Aguar as plantas Para poder dar água Para os animais É essa de fato A possibilidade De um juiz Bater o martelo E dizer É esse o projeto Que vai ser feito Por reassentamento Coletivo de Gesteira E do outro lado A incerteza Da repactuação Porque se não for bom Para todo mundo Não vai ser bom Para ninguém Porque a gente Está falando de coletividade Certamente Pode ser que tenha Um ponto ou outro Que seja até melhor Que uma decisão judicial Mas se não é bom Para a bacia Não é bom Para ninguém E finalmente Gente O que eu gostaria muito Apesar da rapidez Desculpe por estourar o momento É agradecer muitíssimo A todos E mais uma vez Pelo convite da Beatriz Desculpe que eu Passei um bocadinho do tempo Dando sequência Passamos a palavra A senhora Meire Minimá Puri Indígena liderança Da comunidade Uxô Bletarô Puri E representante Do movimento De ressurgência Puri Na bacia do Rio Doce Que disporá De dez minutos Para suas apresentações Boa tarde Para todos Não ouviu? Está muito fraco Para quem está na briga Está na Câmara Legislativa Boa tarde Para todos Boa tarde Agora sim Peço licença aqui A mesa do Legislativo E licença A Beatriz Sergueira Que convidou também Para mais esse debate Aqui sobre a repactuação Primeiramente Eu quero Falar um pouco De quem é o povo Puri Eu acho que um pouco De vocês já conhecem A identidade do povo Puri O povo Puri É uma etnia indígena Pertencente Ao tronco linguístico Macro-Ig Como território ancestral Segundo a cartografia Etnográfica do corte Narrandiru Toda a região Da bacia do Paraíba do Sul Nordeste de São Paulo Sudeste de Minas Gerais E grande parte Do estado do Rio de Janeiro E parte da bacia do Rio Doce Principalmente o leste de Minas Gerais E sul do Espírito Santo Incluindo o alto curso Nestas vastas regiões De sudeste brasileiro A etnia vivia Até o século 18 e 19 Sendo de modo Seminómede Dividida em vários grupos E esses tipos Deslocando Para todo o território E durante o século 18 e 19 A etnia Puri Sofreu vários tipos De violências Primeiramente em parte Por governo colonial Português E posteriormente Pelo governo imperial brasileiro Por meio das guerras justas Ao fim de exterminar E os remanescentes A população indígena As brávias Dos odeamentos Sendo que esses espaços Onde os indígenas remanescentes Eles viviam Foram tomados E roubados E muitas das vezes Dentro desses termos Tentando promenar Facilitar O controle estatal E de serem catequizados E aí vai Não vou prolongar muito a história Porque Um pouco já conhece O povo Puri Ele vem brigando Desde o começo Há mais de sete anos Então A água para o consumo Não era só A água para o consumo Que era retirada Para o Rio Doce Era também Para o banho Para a pesca E para poder Aguar suas plantas Que muitas vezes A água Ela está vindo hoje Com muitos produtos químicos Fazendo mal Não só para as plantas Mas também para a saúde E matando Matando as plantas As ervas medicinais Nossas também E muitas vezes A gente vem falar Sobre isso Sobre esses termos E não somos escutados E nossa briga Nossa luta É mostrar E ter uma água De qualidade De onde está vindo Com muitos produtos fortes E outra coisa Agora falando Do não reconhecimento Dos Puri Pela empresa Que faz reparações Em nome da Vale Ela tem ciência Sim Do povo Desde o começo Da luta No qual Ela vai negando Incansavelmente Reconhecer o povo A etnia Puri Como atingidos Da bacia do Vale De Rudos Então O censo do IBGE Em 2010 Já registrou Mais de 670 Indígenas Autodeclarados Por I Então Eles têm sim Um conhecimento Sim Da etnia E dos povos Das pessoas Que autodeclararam E são indígenas Sim E nós hoje Nós vivemos Na cidade Temos nosso local De encontro Da Oxubatela Rua Puri Mas temos Nossas casas De onde fomos Brutamente sim Também Atingidos Pela água Do Rio Doce Pelo crime Da Samarco Não pelo desastre Pelo crime Porque até hoje Eles estão Entornando sim Várias localidades Os rejeitos Da Vale Estão jogando No Rio Doce Eu tenho essa gravação Tenho como provar Como eu falo Quando eu fico Falar num assunto desse Eu tenho as provas E a Renova Ela me conhece muito bem Eu não estou jogando É a nossa realidade Mesmo Bruta Que nós estamos vivendo E O desastre Ele trouxe Muito prejuízo Não só para os povos Mas para os pescadores Para os ribeirinhos Areiros Garimpeiros Lavadeiras Ou vários outros Atingidos Que estão sempre lutando Para ter existência E sim O seu reconhecimento O direito De estar sendo Assim devidamente Indenizados E também O reconhecimento Pela Vale Que os puris Eles Eles são Nós queremos Que a Vale Eles reconheçam Que os puris São interlocutores Que foram prejudicados Médicos De reparações E além De sim O ressarcimento Monetário Através do projeto Para o povo Puri na região Incluindo também Eu vi uma fala Muito importante Acho que é dela daqui Esqueci o nome Mas vamos lá Tem que ser feito O mapeamento Mapeamento Do povo Puri A cartografia Do povo Puri De onde Estava esperando Uma presença Também Do William Puri Que ele É responsável Também De estar fazendo Esse trabalho E Precisamos De uma câmera Técnica Como os outros Povos Que estão fazendo O protocolo E também O protocolo De consulta Assim como Os outros Atingidos E Todos Os povos Indígenas Que assim Foram atendidos Pela Renova Eles tiveram Sim Uma câmera Técnica Até hoje Nosso povo O povo Indígena O Puri Ele não Teve Nem sequer A escolha De participação De uma câmera Técnica Para poder Estar participando Também Dos seus Autos E a Renova Sempre debatendo E falando Dizendo Que não Vai Reconhecer O povo Puri Ela vai sim Mesmo que a gente Temos que fazer O possível Do possível Ela vai nos reconhecer Porque nós estamos vivos E o maior documento Dos documentos Somos nós Se nós não existíssemos Nós não estaríamos lutando E as nossas roupas Não são enfeites Não são Fantasias Como disse Na liminar Que eu recebi E eu vou ter mais ainda Que eu não vou parar De lutar não Se a Renova Não nos reconhecer Não nos disponibilizar A gente vai lutar Porque o povo indígena Que é Guerreiro Não só O povo indígena Luta Até obter O seu O seu Sua necessidade Por sua letrismo Mas a matança Dos nossos peixes Nossos peixes Hoje ainda Estão com câncer Estão morrendo Vivos Você pode pegar eles Na água ali Para apresentar Está bem Mas não está Está morrendo E a Vale Não tem coração Esse presidente da Vale Não tem coração Eu queria debater Com ele de frente Possivelmente Se ele tiver coragem E esses advogados da Vale Que ficam Metendo Eliminar Tendo processo De quem está Brigando Pelo seu direito Eu quero Estar de frente Com eles Para eles Ver se eles Condizem com a realidade Que estamos passando hoje Isso é um crime E por que o Estado Não está vendo isso Por que a justiça Não está vendo isso O povo está morrendo A cada dia mais E tendo seus direitos Negados Sensantemente Nós indígenas Não brigamos Pelo próprio Bigo Não Estamos lutando Com todos E defendendo Direitos de todos Porque todos Dependiam desse rio De um atos O grande rio Então é o dever De ter todos Os direitos Restabelecidos E com garantia De direito Porque o nosso rio Não vai limpar agora Com 10, 20, 30, 40, 50 anos Não Isso é um trabalho Para a natureza Não é um trabalho Para o ser humano E todos sabem disso E têm consciência disso Porque o criador Que criou o nosso rio Só ele tem o poder De tirar De matar Destruir E não a empresa Simplesmente Que veio aí Destruindo tudo Acabando com povos Vidas Deixo aqui a minha palavra Agradeço Agradeço imensamente mesmo O convite de estar aqui Presente nessa mesa E se precisar Retornaremos Novamente Para poder Estar debatendo Outras questões Questões Dos nossos direitos Também Nós também queremos Ter uma Agroecologia Somando a agricultura Familiar No desenvolvimento Sustentável O estudo Em Itueta Onde está Localizado O aldeamento Que também foi o nosso local Onde nós ficamos Presentes ali E tem a prova aqui Das famílias 116 famílias Que foram Foram ali aldeadas E depois retiradas Eles pegaram as famílias Que estavam No aldeamento De Itueto Levaram Família não Os registros Dos capuchinhos Levaram para Ouro Preto Só que os indígenas Não tiraram Dali Sempre permaneceram Das redondezas Porque quando mataram Ali uma liderança O destino deles Era correr para as matas O local Mais Perto De refúgio Para não morrer E Incessantemente Muitos não têm O conhecimento disso Resplendor Itueta Pertencia A Imorés Depois que teve Todos os desobramentos A Imorés Foi um refúgio Dos indígenas O refúgio Dos indígenas Botocudo Puri Vários outros povos Então assim Depois teve O desdobramento Teve a separação Dos municípios E eu fui ainda Batendo essa tecla Já faz tempo Eu não vou parar Enquanto o povo Puri não for reconhecido Como povo Nativo Do local Porque é um É o direito nosso Estamos aqui E sempre vamos Mostrar para o povo A verdade Porque a verdade Tem que ser dita E nós queremos O estudo Para com o nosso povo Também E queremos Que a nossa voz Seja ouvida Porque o nosso peixe Hoje está morto Nossa água Está contaminada Porque para uma terra Estar fértil Tem que ter uma água Boa Se a água Não está boa Como é que a terra Vai estar fértil Como é que as plantas Vão se desenvolver Não tem como Não tem como Muitos hoje Eles falam assim A água está limpa Renova Como ela sempre fala A água está limpa Está ótima Para beber Para consumo E o peixe está bom Para comer Para pescar Eu queria ter Trago a minha água Que eu tenho lá em casa Lá Tem três litros de água Que eu tirei Para oferecer Para a Renova E para a Vale Para ver se eu tenho coragem De tomar essas águas E ir lá no rio Pegar um peixe contaminado E colocar na mesa deles Para eles poderem comer Porque eu não tenho medo De falar Porque como assim Eles não têm medo De negar o nosso reconhecimento E dizendo Que nós não temos o direito Temos sim Porque nós somos reconhecidos Tem aqui Tem o nosso reconhecimento De onde Eu estava mostrando aqui Da comunidade O show Betelarro Puri De onde O reconhecimento Não sai assim Da noite para o dia Porque a Funai Ela visitou a minha avó Entre o censo 2009 2010 Falou que voltar E nunca mais retornou Então assim Nós corremos atrás Sempre corremos Antes desse crime E não é Renova Não é a Vale Não é BHP Não é Samarco Que vai falar Que não somos povos não Porque se eu quisesse mentir Eu não estaria aqui Eu vim aqui para mostrar a verdade Para dizer a verdade Porque tudo Tudo tem um preço Enquanto a Renova e a Vale Estiverem negando Nós vamos lutar Tendo uma rir Gratidão E passo a palavra A Beatriz Serqueira Agora passamos a palavra A Simone Maria da Silva Bom dia a todos e todas É bom dia ainda, gente Nós somos povo de luta É bom dia ainda É, nós almoçamos Meu nome é Simone Silva Faço parte da Comissão dos Atingidos De Barra Longa Nossa comissão É composta só por mulheres Tem nove mulheres Na nossa comissão Sou militante do MAB Me tornei militante Após o crime da Vale Samarco e BHP Mãe da Sofia Que eu não posso deixar de dizer E eu quero aqui Trazer um pequenino texto Uma passagem bíblica Que é o livro De Êxodo 5 Que fala da luta do povo Por reconhecimento e justiça Antes o povo era livre No seu território Vieram os gananciosos Vieram os reis Tiraram os povos De seus territórios Expulsaram os povos De seu território E levaram para cativo Em Faraó Lá no Egito E quando o povo Deus escolheu Moisés Para liderar o povo Tirar ele daquele sofrimento Tirar ele da mão de Faraó Que o povo ali Estava sofrendo muito E quando o povo Se organiza Junto a Moisés Para deixar o Egito Faraó Resolve castigar o povo Quando o povo Vai ali amassar os tijolos Fazer os tijolos Que o serviço do povo Era pesado ali no Egito Antes a palha Era fornecida para o povo E quando ele vê Que o povo está organizando Se organizando Para sair do Egito Para deixar de ser escravo Ele fala Tira a palha Se eles quiserem Eles vão buscar a palha Se eles quiserem Eles vão arrumar a sua comida E é assim que tem acontecido Conosco ao longo Desses sete anos Quando o povo se organiza Há uma pressão muito grande E infelizmente Hoje as pessoas Que deveriam nos proteger Que deveriam nos auxiliar São elas que são Cúmplidos dos assassinos E é isso que tem acontecido Ao longo desses sete anos Quando a Karina Trouxe a apresentação Aqui de Gesteira Ela trouxe uma linha do tempo ali E na linha do tempo A Sofia estava ali A Sofia é minha filha A Sofia está contaminada Pelos metais pesados A Sofia tem contaminação No cérebro, no intestino Eu posso perdê-la A qualquer momento Infelizmente E quando ela trouxe ali A linha do tempo Eu até falei com Tati Uns dias desses atrás A escola pediu para ela Uma linha do tempo Da vida dela E na linha do tempo Da Sofia Só tem luta Desde 2015 Todas as fotos Que eu tirava Para poder mandar para a escola Tinha a Sofia na luta Tinha a Sofia no tratamento Tinha a Sofia no IBR Lutando para que tivesse direito Direito a tratamento Direito a saúde E não é a Sofia de Simone São as Sofias da bacia Está se falando em repactuação Um novo acordo Por quê? O primeiro não deu certo O primeiro não deu certo Porque não tinha participação das vítimas E novamente está se fazendo um novo acordo Sem a participação das vítimas Como que as pessoas Quem está lá na mesa Não que as pessoas não nos representam Que está aqui a Carolina Que eu tenho orgulho dessa mulher Porque ela realmente representa A nossa luta Representa a nossa classe Porque hoje em dia Nós temos pessoas Nós não temos instituições Do nosso lado Nós não temos a justiça Do nosso lado Nós temos pessoas Nos governos A gente tem pessoas Não o governo Ao longo desses sete anos Todos nós sabemos disso E nós temos a Carolina Que está aí no processo conosco Tem o Rogério Tem a Bia Que realmente nos representam E na repactuação Estão se fazendo um novo acordo E quem está no território Todo mundo sabe Que a pauta de Simone Silva É saúde É direito à saúde Direito ao tratamento Direito ao medicamento Quem está no território Ouvindo Levando essa demanda Lá para a repactuação Nós tivemos Representante Doutor Helder Doutor Edmundo O doutor Edmundo Era o representante nosso Do MPF No caso da saúde Doutor Edmundo Saiu do processo Nunca mais Discutiu saúde Nunca mais Ninguém do MPF Foi no território Ouvir as demandas da saúde Você está falando mal do MPF? Não Só estou falando a realidade Estão lá discutindo A repactuação Estão lá discutindo Quem está discutindo A saúde Se não estão no território Ouvindo Sabendo como está O processo da saúde Qual o avanço Que as doenças Tiveram no território Que nós temos Várias perdas Ao longo da bacia Com as pessoas Com problema de câncer Infelizmente Nas comunidades Todos os dias Nós perdemos pessoas Contaminadas Sem direito a tratamento Sem direito a saúde Como vai falar Em repactuação? Se é um acordo Que não deu certo Está fazendo ele novamente Sem a participação Que nós somos de luta Nós sabemos fazer luta Se tem uma coisa Que nós fizemos Ao longo desses sete anos Foi luta Se ele não vier aqui Falar conosco Nós não vamos embora hoje Nós vamos dormir aqui Nós vamos resistir Porque ele tem que nos ouvir Porque o pessoal confunde Falar com participação Falar Todo mundo fala Falar não é participação Participação é estar sentado Numa mesa Discutindo as pautas Levando os problemas Da nossa comunidade Levando os problemas Da bacia do Rio Doce Porque não é a comunidade gesteira Não é Barra Longa É a bacia do Rio Doce Num todo E são sete anos Infelizmente Sete anos De luta Sete anos De retirada De direito Vamos trazer um pouquinho Aqui o novel Por que você vai falar Do novel Simônio? O novel É uma organização Criminosa Que foi articulada Ao longo da bacia Onde os advogados Fazem parte Dessa máfia Onde eles Pegaram alguns Atingidos da bacia Nessa reunião com o Fux Quando nós chegamos lá De atingida Tinha eu A Joelma A Lana ali Que não se dobrou Para o novel Que não aceitamos O novel Da forma que ele está Quando nós chegamos lá Tinha mais de 30 advogados E quando nós chegamos Que eu comecei a falar Lá de Barra Longa Chegou em mim E falou comigo assim O vice Oi Simone Você está aí? Eu vou falar gente Porque o espaço É de denúncia Você podia falar isso e isso A advogada Helena Mandou você falar isso e isso Eu não vou falar nada Que a Helena Me mandou falar Eu sou atingida Eu conheço a minha pauta De sete anos Eu sei a luta Do meu povo Eu sei o sofrimento Do meu povo E não é advogado Que vai falar por mim E no momento da discussão Os advogados disseram Seis advogados vão falar E quatro atingidos Somente vão falar Eu dei o grito Quem vai falar Somos nós Somos nós Que representamos A nossa luta A nossa dor E sofrimento Aqui hoje Não tem espaço Para advogado Porque infelizmente Eles tomaram O nosso espaço de fala Durante a pandemia Nós fomos muito mais oprimidos Porque muitos de nós Não tínhamos acesso A mídia Muitos de nós Não sabíamos usar as mídias Para poder participar Da reunião Conforme o Tiago Já disse aqui A Karina já disse A Renova Usou esse instrumento Porque ela tem toda a ferramenta E invadiu muito mais O território O Novel entrou Arrasou Com a vida de muitos Atingidos Com a quitação final O atingido Recebe 50 mil O advogado Recebe milhões Além do que está Na plataforma Que é 10% Cobra-se muito mais Nos bastidores Por detrás Tem atingido Sendo ameaçado Se não pagar Os 17 Os 20 Os 30% Está ali Minha amiga Joelma Minha amiga Maria Célia Nós três Fomos ameaçadas De morte Por causa do Novel Olha, Maria Célia Mora em tal lugar A Joelma Mora em tal lugar Perto da linha do trem Simone Mora em Barra Longa Isso é uma máfia organizada Que precisa ser denunciada Nós não podemos aceitar Que a reparação A repactuação Seja tratada do mesmo jeito Na repactuação Quem vai continuar mandando? A fundação Renova Que repactuação que é essa? Vai adiantar fazer repactuação? Não adianta Se a Eu costumo dizer Que a Renova É a assessoria técnica Das mineradoras Nós não temos direito A assessoria técnica Os atingidos não têm Os atingidos Têm que se lascar no território Porque atingidos Não sabem fazer documento A gente tem que falar a realidade Muitos de nós Não sabemos fazer ofício Enquanto isso A Renova Trabalha no território Como assessoria técnica Das mineradoras É muito triste Eu sou da comunidade de Gesteira Nascida e criada Na comunidade de Gesteira Conforme já foi apresentado aqui Lutamos muito Para que tivesse o reassentamento Para que 37 famílias Tivessem direito ao reassentamento Foi uma luta incansável Vocês não têm noção De chegar em casa de madrugada Ser ameaçada de morte Durante o nosso percurso de luta Daqui e ali E hoje Somente cinco famílias Estão no reassentamento Por quê? Nada foi feito E como que a fundação Renova Vai continuar Mandando e desmandando? E outra coisa Na repactuação Não tem o reassentamento de Gesteira Na repactuação O reassentamento de Gesteira Não vai acontecer Isso está sendo discutido lá De Contratar uma empresa Para fazer a terraplanagem Não é, Carolina? Não é isso? As próprias pessoas Vão receber um valor E elas mesmas Vão construir suas casas Está uma bagunça Como que vai ter repactuação Sem participação dos atingidos A fundação Renova Vai continuar no processo Precisa ter repactuação? Claro que não Se os criminosos Vão continuar ditando Se eles vão continuar Dizendo quem é atingido E quem não é atingido No processo do Novel O que acontece? As pessoas Que moram fora Das comunidades Da cidade Beatriz Estão sendo reconhecidas Elas conseguem comprovar Danos Não sei como Elas conseguem comprovar Residência Não sei como Não é, gente? Não é isso? Elas recebem 400, 500 mil Não é isso que está acontecendo No nosso território? Enquanto o atingido Que está no território Que tem cadastro Desde 2016 Não consegue comprovar Sua moradia Renova Não aceita Nenhum comprovante Da pessoa Como atingida Como ela mora No território Você não tem como comprovar Você não tem como comprovar Só que as pessoas Bia, que moram fora Conseguem comprovar Como que é isso? As pessoas que Tem pessoas que estão em São Paulo No Rio de Janeiro Que saíram dos territórios Há mais de 40, 50 anos Estão conseguindo Pessoas que a gente nem conhece Estão lá na lista Do novel Como aprovada Outra coisa Bia, já estou terminando A minha fala O que é que acontece? Há uma máfia organizada No processo do novel Por quê? As pessoas que não possuem cadastro Chegam lá no escritório De certos advogados Dão o nome Há uma máfia organizada Por que você está falando isso, Simone? Por quê? Essas pessoas que não têm cadastro Os advogados têm um contato Dentro da Fundação Renova E esse contato Faz o cadastro Dessa pessoa Que não é atingida Que não mora no território Que não fez o cadastro Durante o processo Que foi até 2020 É isso A pessoa chega hoje Ela faz esse cadastro Ela recebe 400, 500 mil E os atingidos Que estão no território É 50, é 40 Na plataforma está lá para mim Se eu quiser, 50 mil Sempre que o tratamento de saúde Custa muito mais De 200, 300 mil Então é isso Estão falando Dentro do novel Do valor da indenização Por saúde ser 50 mil O que faz com 50 mil Num tratamento de saúde Nada, não é, gente? Então, vou parar por aqui Porque se eu for falar Eu falo até amanhã Porque é muita coisa para falar Sete anos Para falar em minutos Não dá, gente Infelizmente É muito pouco tempo Mas a gente tem que agradecer A oportunidade De ser ouvido Nesse espaço O que a Bia tem nos dado Ao longo desse mandato dela Graças a Deus Que ela seja reeleita novamente Para a gente continuar Tendo esse espaço de fala De poder gritar De poder denunciar E continuar De mão dadas com ela Águas para a vida Não para a morte Águas para a vida Não para a morte Obrigada, gente Com a palavra Deputada Beatriz Serqueira Autora do requerimento Que deu origem a este debate Para suas considerações Nós queremos primeiro agradecer As nossas convidadas e convidados Dessa primeira mesa Foi muito importante Porque tira da invisibilidade Aquilo que as criminosas Tentam manter Numa falsa normalidade As vezes que eu estive na região Até pintar Até pintar Árvores Isso foi feito De modo que você passa E vê como se o território Tivesse sido recomposto Mas, então, muito obrigada Por essa primeira mesa Antes de nós encerrarmos Os trabalhos Da manhã Nós teremos agora Um momento Que faz parte De uma diligência Da comissão externa Da Câmara Federal A pedido da comissão Dos atingidos Pela barragem de fundão De Mariana A comissão Tem procurado investidores E outros Internacionais Para que ajudem A pressionar As empresas Por uma reparação Justa Integral E pela não repetição É o que não está acontecendo Não tem reparação justa Não tem reparação integral E também não tem Nenhuma atuação Pela não repetição Então é fundamental Essa atuação Da comissão Dos atingidos Pela barragem de fundão Nós temos aqui A presença De um presidente Da associação Que reúne Fundos de pensão De aposentadoria complementar Do Reino Unido O senhor Doug Está aqui conosco já? Está aqui conosco Lá no fundo Lá no fundo Lá no fundo conosco O senhor pode levantar de novo Para todo mundo te ver Muito obrigada Eu quero Podemos Quero convidar Para compor a mesa Aqui conosco A Mônica Que é da comissão De atingidos Pela barragem de fundão De Mariana Da é a Mônica E já te passo a palavra Mônica Que você fará Aí as considerações Na sequência Também para o deputado Federal Rogério Correia Que é o coordenador Da comissão externa Da Câmara Federal Que acompanha A repactuação Mônica Seja bem-vinda Com a palavra Para as suas considerações Bom dia a todos E todas Eu sou Mônica Sou moradora De Bento Rodrigues Faço parte Da comissão De atingidos E faço parte Do grupo Loucos pelo Bento Eu vou contextualizar Um pouquinho Que desde o rompimento Da barragem Em 2015 A gente vem tentando Diálogo Tanto com Com as empresas assassinas Quanto com Os governos E Até novembro De 2018 A gente tinha conseguido Muito, muito, muito Muito pouco Do que é de direito E do que é pensado E do que é esperado E em novembro De 2018 Nós com a ajuda Da assessoria Da Caritas Nós decidimos Buscar ajuda Fora do Brasil Nós decidimos Buscar ajuda Na Inglaterra Onde é a sede Da BHP Que é uma das Sacionistas E uma das Empresas Que ajudou A assassinar A nossa vida Então em novembro De 2018 Nós fomos Em comitiva Foi eu O Mauro de Bento O Romeu de Paracatu O Douglas Krenak Foi a Joyce Que é de resplendor Nós fomos até A Inglaterra Especificadamente Em Londres Para estar conversando Com as autoridades Com grupos De investidores Grupo da igreja E até mesmo Com a diretora Que foi quem Nos recebeu Da BHP Inclusive No dia 5 De novembro Desse novembro De 2018 Nós conversamos Com diversas pessoas Teve dois Representantes Dos investidores Que representam O fundo de pensão Eles Manteram o diálogo Com a gente Depois disso A gente encontrou Mais duas vezes Presencial E A gente fez o convite Para eles estarem Vindo no Brasil Porque é muito fácil A gente conversar A gente ver Uma reportagem Do que aconteceu Pela televisão Do que você De fato Vim pisar na lama Porque por mais Que a gente fale No que esses investidores No que eles estão investindo Sem eles terem conhecimento Do que de fato Eles estão investindo Então O Doug e a Lara Eles estão aqui hoje Porque em 2020 Eles estariam vindo Para conhecer a comunidade E conhecer de fato O que aconteceu Mas aí a gente Entrou na pandemia E essa Essa visita Ela foi adiada Então Já tem Uma semana Que eles estão no Brasil Eles estiveram em Brumadinho Eles estiveram em Conceição do Mato Dentro Essa semana agora Eles vão visitar Paracatu Visitar Mariana Visitar a comunidade De Antônio Pereira Que é um outro Está sendo um outro cenário também E eles representam Um fundo de pensão No qual Esse fundo de pensão Que eles representam Através do nosso diálogo Em 2018 Eles desinvestiram Da BHP E eles vêm fazendo Uma série de ações De conscientização Porque a gente sabe também Que No meio De 200 investidores A voz de dois Apenas É muito pouco Mas eles vêm nos ajudando A ter Esse diálogo E a gente está levando O que está acontecendo Na nossa comunidade Para fora Para tentar Conscientizar Mais pessoas Então O Doug E a Lara Eles estão aqui Hoje A convite Da nossa comissão De Bento Rodrigues Para a Catu E as demais comunidades Para estar visitando E realmente De fato Pisando na lama E conhecendo A nossa história Não só pela televisão Pelas reportagens Mas conversando Com a Cata Atingido Que eles estão tendo A oportunidade Finalizo Eu agradeço Mônica Por estar aqui Conosco E por nós Participarmos Desse momento Da comissão Externa Eu passo a palavra Para o deputado Federal Rogério Corrê Que coordena A comissão externa Para as suas Considerações E os seus Encaminhamentos Obrigado Bem deputada Então deputada Beatriz Serqueira Mais uma vez Obrigado Aqui pelos encaminhamentos E esta foi Uma solicitação Da nossa comissão externa Inclusive Também como sugestão Do deputado Padre João Como o deputado Padre João Não pôde Estar presente Aqui agora Eu chamaria O Leleco Que está Na representação Do deputado Padre João Para que ele pudesse Também Fazer parte Conosco Da entrega Do documento Representando O deputado Padre João Antes Enquanto o Leleco Se aproxima Para a gente Fazer a entrega Queria também Solicitar A presença Do senhor Doug McMurdo Para que ele Como presidente Da LAPF Pudesse também Como associação Reúne fundos de pensão Da aposentadoria Complementar do Reino Unido Pudesse também Conosco Receber aqui As documentações E o relatório Que vamos entregar Da comissão externa Que acompanhou E fiscalizou A repactuação Do acordo Referente ao rompimento Da barragem De fundão Enquanto eles Se aproximam Eu vou fazer aqui Deputada Beatriz Siqueira Me permita A leitura Do ofício Que nós agora Estamos remetendo Também como eu disse a vocês Para o Presidente do Supremo Tribunal Federal Ministro Luiz Fux E também Para o Conselho Nacional De Justiça Através do Doutor Bandeira de Melo É o ofício Referente As negociações E a repactuação Que está sendo Debatido Eu vou fazer Leitura Que acho importante Que todos Tomem conhecimento De qual é A solicitação Que a comissão externa Faz hoje Relativa a Essa repactuação É o seguinte A sua excelência Senhor Luiz Fux Presidente Do Supremo Tribunal Federal Isso vai ser Também remetido Ao Conselho Nacional De Justiça Através do Doutor Bandeira de Melo Considerando O trabalho realizado Por esta comissão externa Desde o ano passado Até o primeiro semestre Deste ano Referente A repactuação Do acordo Com a Samarco Cujo relatório Foi encaminhado A vossa excelência E a outras instituições Envolvidas Nas tratativas Considerando Que a comissão Após diversas Diligências Visitas Reuniões Com os atingidos E diversas autoridades Apresentou Um robusto relatório Contendo Pressupostos Indispensáveis Para a realização Do acordo E também Eixos Norteadores Para a elaboração De um acordo Legítimo Que atenda Efetivamente A finalidade Que se propõe Vimos Perante Vossa excelência Solicitar A urgência E especial Atenção No sentido De atender Aos pleitos Abaixo A Que não seja Efetivado Nem assinado O acordo Antes que as Casas Legislativas Que tem se Empenhado Em contribuir Para o aprimoramento Da repactuação Como Câmara dos Deputados Assembleia Legislativa De Minas E Assembleia Ativa Do Espírito Santo Bem como Os atingidos Tenham conhecimento Dos termos Que estão sendo Alinhavados Para o Fechamento Final E B Que antes Da conclusão Do acordo Seja agendada Uma reunião Desta comissão Externa Com vossa excelência Para tratar De aspectos Significativos E dispensáveis Para a concepção Dos objetivos Plenos Do acordo Desde já Reiteramos Nosso agradecimento E aguardamos O atendimento Está assinado Por mim Como coordenador Da comissão Externa Pelo deputado Helder Salomão Como relator Este documento Então Que eu fiz a leitura Já tinha sido Aprovado O conteúdo Deste documento Por unanimidade Dos deputados Então Eu e Helder Salomão Representamos aqui Também O deputado Padre João O deputado Evair de Melo O deputado Léo Monteiro O deputado Tiago Mitrô E o deputado Júlio Delgado Que pertencem também A esta comissão externa Lembrando que a comissão externa Nós elaboramos Este relatório Mas ela continua existindo Exatamente Com o objetivo De fazer o acompanhamento Agora Das tratativas Do acordo E por isso Nós não encerramos O trabalho Da comissão externa Ela está em pleno funcionamento Então Então essa é O nosso ofício Que vamos hoje encaminhar Então eu gostaria Então de fazer A entrega Oficialmente Do nosso relatório Ao senhor Dogma Mordo Se ele pudesse Estar conosco Aqui Aqui em cima Para Recebê-lo Ah, vocês mesmos Farão a entrega Então vamos fazer A entrega Aqui para O Rogério Nós vamos fazer o seguinte Existem protocolos E ritos Próprios Dessa associação Então nós vamos fazer Simbolicamente Você vai entregar Para a Mônica E a Mônica Vai se encarregar De fazer a entrega Para eles Ah, ok Então entregamos Para a Mônica E vou aproveitar E entregar também O relatório Da CPI De Brumadinho A rigidez É lá Porque aqui Aqui Eles matam todo mundo Não, nós vamos entregar E depois aí Eu vou encerrar Eu vou entregar A da CPI Da CPI Isso é essa entrega Do Brumadinho A minha é parecida Então foi A rigidez É lá Esse é o seu Eu que finalizo Aqui, já fico com isso Antes de finalizar Eu queria fazer o registro pessoal Das nossas participações No chat Durante os trabalhos Farley Moura De Bom Jesus do Galho Nos alerta O crime se renova Farley também De Bom Jesus do Galho Infelizmente Todos os acordos Foram feitos Sem ciência Dos atingidos Quando foram criados Quando foram criados O TAC 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 Porque tem um T a mais Eu fiquei aqui Como é que eu vou ler Esse T a mais Quando foi feito o novel Agora vem a repactuação Na mesma pegada Infelizmente Estamos sem voz Lá de Aimorés Madeira Mas o acordo Já está se firmando Sem a presença Dos atingidos E sabemos Que como tudo Nesse país O dinheiro será consumido Por quem não Sequer é atingido Vidas vendidas Futuros dos filhos Desespero dos pais Pois não tem como Pagar seus estudos E muitas das vezes Sequer o pão De cada dia Moisés De Santa Cruz Do Escavaldo Escovaldo É porque às vezes Como escreve Eu tenho que ler Escovaldo Falei certinho agora? Escavaldo 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 Está escrito certo A professora que leu errado Isso acontece com todos nós Uma indenização mais justa Para as pessoas que pegaram Só uma vez Pelo novel Enquanto outros pegaram Muitas vezes Parte de NAC O que nós atingidos queremos É sermos ouvidos E tenha resolução O mais rápido possível A mesa dos atingidos Está esperando Há mais de seis anos Até quando Os pais da família Os pais de família Ficarão esperando O Rio Doce Continua morto O Farley De Bom Jesus do Galho Até quando Vamos ter que esperar Para sermos Devidamente indenizados Nós atingidos Estamos Passando necessidades O poder público Não se decide Resolvam isso Nós não aguentamos mais Bem, à tarde Continuamos Os nossos registros E damos continuidade Também Aos nossos trabalhos Eu que termino Ou você que termina Posso ser eu Mudamos o horário De retorno 14h30 Pode ser 14h30 14h30 Para retornarmos Pode ser Agradecemos a presença Dos convidados Da primeira mesa de trabalho Nesse momento Então faremos Uma pausa Para o almoço E retornaremos Às 14h30 Para dar continuidade A segunda mesa De trabalho Que irá debater O contexto Da repactuação Desafios institucionais Participação social E direito A informação Boa almoço A todos Até a volta A atuação Que está sendo realizada Entre a União Os Estados de Minas Gerais E do Espírito Santo E as empresas Samarco Vale E BHP Sobre a reparação Dos danos Socioeconômicos E socioambientais Provocados Pelo rompimento Da barragem De Fundão Em 2015 Na bacia Do Rio Doce Considerando Disposto Na lei Número 23 795 Barra 21 Que institui A política estadual Dos atingidos Por barragens Esta reunião Está sendo transmitida Ao vivo Pelo portal da Assembleia Na internet E também Pela TV Assembleia Neste debate O usuário Poderá encaminhar Perguntas Aos parlamentares Ou convidados Além de interagir Com outros participantes Em um bate-papo Para enviar mensagens O cidadão Deverá efetuar Login No portal Da Assembleia O que pode ser feito Também por meio De contas Do Facebook Ou do Google As perguntas Serão encaminhadas A coordenação Da reunião E poderão ser lidas E respondidas Na fase de debates Ou a qualquer momento Durante a reunião A critério Da presidência Contamos com a participação Do público Agora também online Vamos agora A composição Da segunda mesa Iniciando então A fase de exposições Da segunda mesa De trabalho Sobre o contexto Da repactuação Desafios institucionais Participação social E direito A informação Convidamos Para comprar a mesa Os seguintes expositores Carlos Bruno Ferreira da Silva Procurador da República Coordenador da Força-Tarefa Rio Doce Brumadinho Do Ministério Público Federal Ele está virtual Conosco Para a mesa Convido Osana Regina Andrade de Freitas Promotora de Justiça Coordenadora Regional Das Promotorias de Justiça Do Meio Ambiente Da Bacia do Rio Doce Por favor Também conosco Para compor a mesa Lígia Prado da Rocha Defensora Pública Da União E Luiz Otávio Milagres de Assis Secretário Adjunto Da Secretaria de Estado Adjunta de Planejamento e Gestão Aplausos Cadê todo mundo? Como é que vai? Tudo bem? Boa tarde Podemos ter sequência? Podemos? Nossa mesa é menorzinha Nesse momento Passamos a palavra Ao senhor Carlos Bruno Ferreira da Silva Procurador da República Coordenador da Força-Tarefa Rio Doce Brumadinho Do Ministério Público Federal Que disporá de 10 minutos Para suas apresentações Dispensada a formalidade Das saudações pessoais Primeiramente gostaria de dar Boa tarde a todos Apesar de eu estar dispensado Das saudações Eu gostaria de saudar A Assembleia Legislativa Como um todo Por ter feito esse evento Tão importante Em especial A deputada Beatriz Serqueira Que nos fez o convite Queria saudar também Meus colegas de mesa E meus companheiros Na repactuação O secretário Luiz Otávio A promotora Osana E a defensora pública da União Lígia Sem dúvida é um prazer Estar aqui com vocês É uma mesa importantíssima Me parece que O tema é um tema Absolutamente atual E necessário Porque é um processo Envolto em muitas dúvidas Em muitos comentários E eu vou tentar Nessa minha fala inicial Esclarecer um pouco O contexto Da repactuação De como se deu A repactuação É tentar um pouco Passar o momento atual E claro Fico absolutamente aberto As perguntas Que eventualmente Vierem ao final Da nossa mesa Esse processo De repactuação É um processo Que formalmente Começa Em junho De 2021 E é um processo Que já começa Relativamente atrasado A repactuação É um instrumento previsto No TACGOV Que é o grande acordo Que é Que tem a participação No caso do Rio Doce Que tem a participação Do MPF É um acordo Que não envolve Rediscussão de valores Envolve Envolveria Uma melhor governança Do Rio Doce Mas por diversas Questões Que talvez Não valha a pena Discutir nesse momento Não estão mais diretamente Afetadas A repactuação É um acordo Que Muito das suas Boas ideias Nunca são postas Em prática Cito Em especial Uma maior Participação Popular Na governança Do processo De execução Do acordo inicial Que eu já vou tratar É E A implementação Efetiva Desse direito Inegável Da população De Minas Gerais Mas também Devido aos acordos De toda a população Da Bacia do Rio Doce Que é o direito A assessoria técnica Independente É Originalmente E vale a pena A gente situar O problema Da repactuação Foi feito um acordo Em data bem próximo Após A tragédia Em que União Estado de Minas Gerais E Estado Do Espírito Santo Esse é um acordo De 2016 Assinavam É um acordo Denominado TETAC E nesse acordo Se previa Uma série de medidas De reparação Da tragédia Que deveriam ser feitas Pela Pela Fundação Renova E esse acordo No total Envolvia valores Na casa De entre 20 e 30 Bilhões De reais Exatamente Pela insuficiência Desse acordo Pela dificuldade Desse acordo Chegar A trazer A verdadeira reparação Para a população Do Rio Doce Foi criado Como cláusula Ao final Do TACGOV Uma cláusula Que previa Que em dois anos A partir Da assinatura Do TACGOV Se necessitaria Um processo De revisão Das cláusulas Do TETAC Uma revisão Ampla Uma revisão Sem limites De estar Vinculado As cláusulas Iniciais Do TETAC E que Traria Uma Definição Uma repactuação Definitiva Para o Rio Doce E aí Nessa repactuação Definitiva Envolveria A assinatura Dos Compromitentes Originais As empresas Vale BHP E renova Os governos Federal Do Espírito Santo E de Minas Gerais E por fim Também Ministérios Públicos Ministério Federal Estadual De Minas E Estadual Do Espírito Santo E Defensorias Públicas Da União De Minas E do Espírito Santo Como eu coloquei O TACGOV Apesar de ter Muito boas ideias Ele não Ele não foi acompanhado Por uma melhor Boa vontade Das partes Em conversar Em não resolver Judicialmente As questões E boa parte Das questões A serem resolvidas Pelo TACGOV Terminaram Judicializadas Judicializadas Na 12ª Vara Federal Vara Que já vinha A soberbada É a vara Onde o MPF Entra com a ação Sua Sua ação civil pública Original De 155 bilhões De reais E a uma vara Que tentando Resolver os problemas Da ação civil pública Cria uma série De eixos E uma série De processos Filhos Como assim dizer Filhos Dessa ação civil Pública original E além disso Recebe outras ações Ações Indenizatórias Que as pessoas Vão entrando Nesse meio tempo Também A vara Se propõe A executar O programa De indenização Criado pelas empresas Denominado Novel Então Com isso Termina A 12ª Vara Federal Tendo uma quantidade De dezenas De milhares De ações Para serem julgadas Só relativamente Ao Rio 12 Se calcula Que somente Na 12ª Vara Federal Há entre 60 mil E 70 mil Ações A serem julgadas A essa A esse Esse tamanho Esse número De processos Existentes Na vara Federal Se soma Que Felizmente Recentemente Foi criado O Tribunal Regional Federal Da 6ª Região Mas a 12ª Vara Federal De Belo Horizonte Durante todo esse tempo Teve vinculada Ao Tribunal Regional Federal Da 1ª Região Que é o Tribunal Regional Federal Com Maior nível De engarrafamento De processos Ou seja Com menor nível De velocidade No julgamento De causas Então Por um lado Na primeira instância Uma dificuldade enorme Para só uma vara Lidar Com Entre 60 mil E 70 mil Processos Por outro lado Um Tribunal De revisão Um Tribunal Regional Federal Que também Classicamente É conhecido Pela demora Nos julgamentos E isso levou Até recentemente Vários desses recursos Começaram a ser julgados Mas esses recursos Já estavam Há quase 24 meses Sem julgamento Estavam Há cerca de 20, 21, 22 meses Então vocês imaginam É a gravidade Da questão E a dificuldade De resolver isso Judicialmente Finalmente Em março De 2021 O próprio juiz Da 12ª Vara Federal Que na época Era o doutor Mário Ele pede Ao Conselho Nacional De Justiça Que faça A mediação Ele reconhece A incapacidade Da vara De julgar Essa amplitude De processos Essa quantidade De processos E pede Que o CNJ O ajude O ministro Fux Já era presidente Do CNJ Indica Para mediação Para inicialmente Para mediação A conselheira Maria Tereza Willi Que entre março E junho De 2021 Tenta criar Um padrão mínimo De consenso Entre as partes Eu repito Que a gente vem De um processo Que as partes Desde 2018 Só brigavam Só discutiam Judicialmente Com o resultado Mínimo Pífio Resultado Que certamente Não atende A necessidade Da população As partes Tentam conversar Num padrão mínimo E conseguem Em junho De 2021 Uma 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 quantidade De cerca De 10 A 15 Ideias Que a gente Chamou de premissas E que seriam Os parâmetros De uma repactuação Que começaria A partir de junho Essa repactuação Começa a partir de junho Com o objetivo inicial De durar 120 dias Mas já se sabendo Que pela complexidade Dos temas Era muito provável De ter que durar Mais tempo Do que isso Começamos Essas discussões Fizemos reuniões De 15 15 dias No máximo De mês em mês Alternativamente Em Belo Horizonte Vitória E Brasília E finalmente O texto Ainda não está Absolutamente formado Finalmente Se tem Uma ideia De um texto Com algum Com Ainda Poderia dizer Vários Pontos De discussão Mas é um texto Que tem Alguns consensos Pelo menos Tem um início De consenso E se discute Também Ao mesmo tempo O valor Que seria Adequado Para essa Compensação Financeira Que deve Atender Meio ambiente Meio ambiente Que é basicamente Federal Deve atender Estado de Minas Gerais Estado do Espírito Santo Que tiveram Uma perda enorme De produto interno Bruto Por razão Dessa tragédia Isso já comprovado Em vários estudos E deve atender Evidentemente Os atingidos Que se Por um lado Tiveram Alguma indenização Com o sistema Do novel Não tiveram Ainda Todas as Compensações Necessárias E ainda Vem no seu Habitat Vem na sua Realidade Uma dificuldade Muito grande Tanto No uso Do meio ambiente Para exercício De atividades Produtivas Como pesca E agricultura Como no geral Pelo empobrecimento Do Vale do Rio Doce Dificuldades financeiras Pela diminuição Econômica Nessa região Do Espírito Santo E de Minas Gerais Esse é o cenário Atual É um cenário Que é um cenário Muito instável E que não é possível Se dizer Se vai se conseguir Uma repactuação Ou não Então Resumidamente Por um lado Temos uma ação judicial Com difícil tramitação Uma ação judicial Que avança Muito lentamente E por outro lado Uma repactuação Que vem trabalhando Há 14 meses Mas que ainda Não se pode dizer Se vai ser Bem Ou mal sucedida Muito obrigado Espero Que a conexão Tenha permitido Que vocês tenham ouvido Por inteiro A minha fala E fico À disposição Ouvindo Com muita atenção Meus colegas de mesa E ouvindo Evidentemente As contribuições Da plateia Sejam por via Presencial Aí na Assembleia Legislativa Seja por via Virtual Muito obrigado Carlos Bueno Nós que agradecemos A sua contribuição Sim Foi possível Escutarmos Toda a sua contribuição Agradeço A sua presença Aqui conosco Eu vou pedir licença Aos nossos convidados Demais expositores Porque Antes de nós Darmos sequência Não Nós vamos continuar Aí Quando tiver tudo ok Com a escola Aí vocês me avisam Está bem Eu vou devolver a palavra Para você Chamar a próxima convidada Vamos então Ouvir Passar a palavra A Osana Regina Andrade De Freitas Promotora de Justiça Coordenadora Regional Das Promotorias de Justiça Do Meio Ambiente Da Bacia do Rio Doce Que também Disporá de 10 minutos Para as suas apresentações Dispensada a formalidade Das Saudações Pessoais Bom Boa tarde a todos e todas Boa tarde Eu queria agradecer O convite E a oportunidade De estar aqui com vocês Nessa tarde Infelizmente Eu tive um compromisso No período da manhã E justifico Aqui a minha ausência Na plateia Durante Esse período Inicial Dos debates Bom A introdução Foi muito bem feita Pelo doutor Carlos Bruno Que trouxe Uma linha De uma maneira Muito clara Uma linha do tempo De como Fomos todos inseridos Nesse processo De repactuação Bom O Ministério Público De Minas Gerais Ele tem Durante Esse período De repactuação Eu acho Que é importante A gente mencionar Aqui Que em que pese A ação principal Ter ficado Suspensa Todas as instituições De justiça Têm se manifestado Judicialmente Nos eixos Prioritários Que seriam Então Decorrentes Daquela ação Principal Que foi mencionada De 155 bi Pelo colega Do MPF Então Eu acho Que isso É muito importante Porque A gente Tem que pensar Que são Algumas Frentes de trabalho E não só A repactuação Bom Para além disso O que temos Tentado fazer Ao longo Desse período Desse Desse período De extrema Dedicação Acho que todos nós Que estamos aqui Nessa mesa E muitos outros Que estão lá No CNJ Conosco A gente tem se dedicado Arduamente Para Para que essa Repactuação Seja Possível E promissora Bom Então Com relação A participação Em si É claro Que Para a gente Como instituição De justiça Nós gostaríamos Muito Que todos Que estão aqui Estivessem conosco Lá na mesa De repactuação Para que Todos Tivessem Uma participação Mais ativa Entretanto Nós fomos convidados Para aquela mesa E não foi possível Essa construção Paralelamente a isso O que nós temos Tentado fazer E aqui Especificamente Falando do Ministério Público É tentar De alguma maneira Sem ferirmos A carta De princípios Que assinamos Lá Logo no início Da repactuação Que traz O dever de sigilo Das informações Das cláusulas A gente tem tentado Debater Alguns temas Mais relevantes Junto à comunidade Então Para falar Do Ministério Público De Minas Gerais Em si Eu posso trazer Aqui o debate Que foi Capitaneado Pela CIMOS Que é a Coordenadoria De Inclusão E Mobilização Social Lá junto À comunidade Gesteira Então O doutor Paulo César Que é o nosso Coordenador Geral Juntamente Com a equipe Da CIMOS Teve lá Em algumas Oportunidades E também Com o nosso Colega do MPF Carlos Bruno Para que em conjunto Fosse construído Com a comunidade Quais seriam Realmente Os anseios Da comunidade Gesteira Para a gente Tratar da temática Na mesa De repactuação Além disso O próprio CNJ Ele fez Como é De domínio público Ele conduziu Três audiências De forma virtual Ainda Porque Ainda estávamos Em contato Muito restrito Para a participação Presencial Conduziu Para a escuta Escuta Dos atingidos Ao longo da bacia Além disso O que nós Temos tentado Fazer São Uma série De encontros Que inicialmente Eles foram Virtuais Com alguns Temas Específicos Normalmente A gente faz Uma divisão Por território Para que ocorram As escutas Dessas comunidades Que a gente Se reúne No período Noturno Bom Por parte Do Ministério Público A gente Ainda tem Tentado Uma outra Frente Que são Frentes Específicas Lá junto A Fundação Renova Eu vejo aqui Joelma Maria Célia Enfim Temos feito Também Uma rodada De reuniões Com a Fundação Renova Para tratar De pautas Específicas De questões Trazidas Pelos Atingidos E Mais recentemente Estivemos reunidos Com As comunidades Lá de Santana Para tentar Solucionar Uma série De Danos Que aquela Comunidade Vem sofrendo Seja de Emissão De particulados Seja de Trepidação Gerada Pela Entrada E saída De caminhões Para Realização De obras Ali No entorno De Candonga Enfim São muitas Frentes De trabalho É muito Difícil A gente Trazer Aqui Para Vocês Tudo Que Tem Sido Debatido Porque Foram nove rodadas Oficiais Lá no CNJ Mas Para Que Essas nove Rodadas Fossem Fossem Realizadas Nós Do poder Público Fizemos Mais de 200 Reuniões Internas De alinhamento Para que a gente Conseguisse avançar E levar Os Anseios Das Das Pessoas Atingidas Pelo Pelo Desastre Bom Então Eu me coloco Aqui A disposição De todos E todas Para Questionamentos Perguntas Dúvidas Nós já Fizemos Algumas Reuniões Com o MAB Sobre Essa Temática Duas No Ministério Público Que eu espero Que tenha Levado Um pouco De Esclarecimento E Continuamos A disposição Muito Obrigada E uma Boa Tarde Agradeço As palavras Da senhora Osana Passamos Agora a palavra A senhora Lígia Prado Da Rocha Defensora Pública Da União Que disporá De 10 minutos Para suas Apresentações Obrigada Boa tarde A todas E todos Agradeço A Assembleia Pelo convite Eu vou Só fazer Uma pequena Correção Eu sou Defensora Pública Federal Muito embora Membro Da Defensoria Pública Da União É porque Quando eu ouço Alguém dizer Que eu sou Defensora Pública Da União Causa um Pânico Interno Pensando Eu não Defendo A União Não Gente Quem faz Isso É a AGU Mas eu sei Que o nome Confunde Atrapalha Então Só fazendo Essa pequena Observação Defensoria Pública Da União E eu sou Defensora Pública Federal Meu trabalho Na verdade É defender As pessoas Contra as demandas Da União Faço bastante Isso Então Não defenda A União Gente Esse é papel Da AGU Bom Eu separei Eu provenciei Aqui algumas Coisas Para falar Para vocês Vou pedir licença Para ler Porque eu não quero esquecer As coisas que eu tinha Memorizado aqui Para falar Nessa oportunidade Espero não Trapassar Os meus Dez Minutos Primeiramente Eu gostaria de ressaltar Que no processo Do Rio Doce A doutora Carolina Morichita Já falou isso Pela manhã Mas as defensorias Elas compõem Um grupo Interdefensorial Do Rio Doce Que é composto Pela Defensoria Pública Da União Minha instituição Pela Defensoria Pública Do Estado De Minas Gerais E pela Defensoria Pública Do Estado Do Espírito Santo Todas presentes Nesse processo E presentes também No processo Da repactuação E também gostaria muito De deixar aqui hoje Uma pequena distinção Entre a legitimidade Que a Defensoria Pública tem Para representar Jurídica E extrajuridicamente As pessoas necessitadas E a substituição Dessas pessoas Em processos Que discutem Seus direitos Por quê? Porque a gente vê Que muito se confunde Com essa legitimidade Que a gente detém Para representar As pessoas necessitadas Como instituição E porque a Constituição Federal Nos colocou Nessa posição Como instrumento Em expressão De regime democrático Com a possibilidade De substituição Da vontade Daqueles que a gente Representa Talvez Essa confusão Se dê Porque atuamos Costumeiramente Na defesa De processos Representando direitos Individuais Ou Porque Costumeiramente No decorrer Desses processos Coletivos A gente se coloca Muitas vezes À frente Das pessoas Mais necessitadas Para explicar As situações E a amplitude Da violação Dos direitos Que elas desconhecem Exercendo O nosso papel De tradutores Da linguagem Complexa Que é a linguagem Jurídica E de fato O artigo 134 Da constituição Federal Confere um papel De relevância Às defensorias Consistente Na difícil tarefa De emancipação Social Na proteção E na tutela De direitos humanos Esse papel É o que nos impõe Ou deveria nos impor A missão De buscarmos A participação Social efetiva E a garantia De que as pessoas Que tenham Seus direitos Violados Compreendam A dimensão De tais violações E disponham Dos instrumentos Necessários Para o exercício Do acesso De justiça E de uma reparação Justa Deputada Você quer interromper Para receber? Tá Tá bom Entretanto Esse papel Não confere A possibilidade De substituição Da vontade Dessas pessoas E por tal motivo A nossa presença Em qualquer espaço De discussão Não pode significar A existência De participação Social Participação Social Compreende Outro conceito Que permite O maior envolvimento Da sociedade Dentro dos espaços De construção Das políticas públicas Na qual estão envolvidas Mas significa também A assunção De responsabilidade Das pessoas Nesses espaços A participação Social Portanto Envolve Preparação Da sociedade E dos indivíduos Permitindo que as pessoas Possam se envolver Mais diretamente Nos espaços Que afetam As suas vidas Há seis anos Atrás Quando foram Formulados Os acordos Que dão corpo Ao procedimento Reparatório Do Rio Doce Conhecidos como TETAC E TACGOV Foi desenhado Um modelo De participação Social Que não chegou Efetivamente A ser implementado Eu não tenho Nesse momento Como diagnosticar As falhas No processo De implementação Desse modelo Mas Mas conscientes Dessa completa De negociação Diz mais Que queremos Essas pessoas Possam ser De um patamar Será que a presença Subververtidos De quem De veio Atentar uma oportunidade Do compromisso De defensoria Pública da União Pelo resultado Apresentado Portanto Toda informação Tem um compromisso Com as incertezas De um processo Em construção Infelizmente Lidamos com atores Que não estão seguros Das quitações Que desejam Com esse processo De modo que Na insegurança Do que querem inserir No processo De repactuação Ou mesmo Do alcance De tais coisas Não é possível Criar um ambiente seguro De repasse De informações Para além Da necessidade De sigilo Quanto aos termos É preciso ter responsabilidade Com a maneira Como as inseguranças Do processo Podem afetar A comunicação efetiva Nos territórios E nesse ponto A ausência Das assessorias técnicas Nos territórios Prejudica em muito O direito à informação Pois é justamente Parte do seu trabalho Auxiliar na promoção De uma comunicação Efetiva e responsável Capaz de promover O adequado acolhimento Das incertezas E de traduzir As expectativas Que podem ser criadas A partir de uma leitura Parcial da situação O que é normal Uma vez que cada pessoa Se interessa Naquilo que lhe afeta Cada pessoa Como é natural De um processo Que atinge De maneiras diversas Comunidades diferentes Na extensão De uma bacia Novamente Admite-se a falha No processo de comunicação Quanto ao direito A informação De acesso à informação Mas toda a informação Repassada É feita com responsabilidade De que não sejam Criadas expectativas Que não correspondem A realidade Do que se está negociando E a amplitude De negociação Não foi totalmente fixada Por fim Gostaria de dizer Que é com muito pesar Que eu exponho Tudo o que está dito Uma vez que a Defensoria Pública Da União Gostaria muito Que esse processo Tivesse sido desenhado De outra maneira Mas nas circunstâncias Que temos Buscamos o que é possível Para que não haja Mais disputas Nos territórios E para uma reparação Que traga um mínimo De pacificação social Obrigada Nós que agradecemos Antes de nós passarmos Para o nosso próximo convidado Registrar a presença Aqui conosco Da deputada estadual Ana Paula Siqueira Mas quero também Fazer um registro Muito especial Estamos recebendo aqui Estudantes da escola estadual Professor Antônio José Ribeiro Filho Do bairro São Gabriel Aqui de Belo Horizonte Sejam bem-vindos Bem-vindos São alunos de 10 e 11 anos E eu gostaria de convidar Para compor aqui a mesa conosco A Andréia de Fátima Martins Que é professora do quinto ano E mãe de aluno Cadê a Andréia? Por favor, Andréia Convidar para estar conosco Também a Adriane Aparecida Rodrigues Que é mãe de aluno E ambientalista Cadê a Adriane? Convidar para estar conosco Também A Jamile Rodrigues Do nascimento A Jamile Que é estudante da escola Convidar também A Mirela Que também é estudante da escola E o Bernardo Que também é estudante da escola Aqui nas nossas atividades Nós chamaríamos, Tiago, de mística E acho que é uma mística Que será bem simbólica Para todas nós Nesse debate público Que nós estamos fazendo Sobre a repactuação Dos danos Causados por um rompimento Da barragem Que foi um crime Que a Vale Cometeu lá em 2015 E aí A próxima geração Que vai estar aqui Ocupando esses lugares Fazendo as defesas Que precisam ser feitas Já estão discutindo A proteção dos nossos territórios Nós estamos recebendo E nós estamos recebendo os estudantes Porque nós receberemos cartas Desenhos Maquetes Produzidas pelos estudantes Em defesa da Serra do Curral Nada mais apropriado Do que recebermos as crianças E a escola Durante essa atividade Eu passo as considerações Eu passo as considerações Da Andréia de Fátima Professora e mãe de aluno Para trazer suas considerações Boa tarde Senhoras e senhores Meu nome é Andréia Martins Sou professora do quinto ano Do ensino fundamental Da escola estadual Professor Antônio José Ribeiro Filho Nossa escola está localizada No São Gabriel E sente-se muito honrada Em participar Desse projeto tão importante Agradeço em nome De toda a equipe da escola A mãe Adriane Mãe de uma aluna minha Jamile Por nos apresentar O projeto Tira pé da minha serra Agradeço As minhas colegas presentes Pelo engajamento Aos nossos alunos Agradeço Pelo empenho E entusiasmo E agradeço Principalmente As deputadas Beatriz Serqueira E Ana Paula Siqueira Por tanto carinho E cordialidade E nos receberem Que a mineração Que a mineração É Mas quem paga a conta É a periferia São os pobres Somos nós E deputados Eu faço Um pedido Se não por nós Façamos algo Por nossas crianças Pois a herança Pertence a eles Tenho certeza Que aqui muitos Pais Tios E até mesmo Avós E por esse E tantos outros motivos Eu deixo uma reflexão Qual é o mundo Que pretendemos Deixar para os nossos filhos Que amamos tanto Obrigada a todos Muito obrigada Muito obrigada Por estarem aqui conosco Por partilhar Esse momento E não poderia ter sido Um momento melhor Quando a gente está aqui Discutindo As consequências De um crime Praticado em 2015 Das mineradoras Da Vale Samarque BHP Com o rompimento Da barragem Lá em Mariana Que matou gente Matou o rio Matou a nossa bacia Do Rio Doce O povo não tem água Adequada para beber O povo está com a saúde Comprometida E quem paga a conta É o povo Então, muito obrigada E passo agora Para a Adriane Aparecida Mãe de aluna E ambientalista Boa tarde Ao voltar Da quarta edição Do Abraço Na Serra do Curral Eu cheguei em casa E a Mirela E a Jamile Me encostaram Na parede Mamãe Também queremos Fazer alguma coisa Pela Serra do Curral E aí surgiu a ideia A Jamile Movimentou os coleguinhas Eu levei a ideia Para a escola E nós estamos aqui hoje E eu como educadora ambiental Eu venho ressaltar o seguinte Nós como pais e mães Professores A sociedade Num todo A gente não cumpre O nosso dever de casa Que ensinava Para os nossos filhos O amor à terra Ensinar que tudo Está interligado Que uma casca de bala Que você joga no chão Ela carreta a vida De outras pessoas Ela contamina A gente Não é como os indígenas Que eles ensinam As tradições Para os povos Ensinam as criancinhas Pequenininhas A respeitar E amar a natureza E educação ambiental Gente Já passou da hora De ser levada a sério Nas nossas escolas É terrível Você ouvir de criança Que o leite vem da caixinha Se você perguntar Meu filho De onde vem o leite Da caixinha Não Tem que ensinar Que é da vaca Tem que ensinar A criança A pegar a terra A plantar Que uma sementinha Que ele joga Se transforma Numa árvore Que vai dar Um monte de frutos O sistema capitalista Ele é covarde Porque ele ensina Que é só o dinheiro Que é só você comprar Só que não Você plantando Você tem o que comer Você respeitando A natureza Você tem a garantia De vida O acesso Às tecnologias À ciência A gente tem prolongado A vida A gente está vivendo Muito Só que os nossos pés E a tirania De pessoas Estamos matando O planeta E eu pergunto Para os senhores Para os deputados Aqui presentes Onde iremos viver Sem contar Que quando a criança Aprende a ter noções De educação ambiental Engroba uma série De coisas Alimentação saudável O respeito Às outras espécies De vida A criança Passa a ter A identidade A buscar E lutar Por transformações No meio Onde vive A solução Dos problemas Não está Só na política Está na cabeça Na mentalidade Cada um de nós Nas nossas atitudes Em casa Político Não vai na sua casa Ele não olha O quanto de lixo Você produz Não olha O cuidado Que você tem Com a água Com o gás de energia A compostagem Que você pode fazer Repensemos As nossas atitudes E Mais do que o gente É para ontem Como cidadãos Como pessoas comuns Estamos No tempo De política Muita gente acha O meu voto Vai fazer um milagre Vai colocar alguém lá Que vai transformar A nossa vida Não A transformação Da sua vida Quem faz É você Na sua casa Ensinando para o seu filho Noções de educação ambiental De amor à natureza De respeito Se Os donos da Tamisa Nas gerações passadas A gente tivesse tido acesso A uma educação ambiental De qualidade Aprendesse Talvez hoje Não precisássemos Estar aqui As crianças Da escola Trazerem um recado Elas querem ser ouvidas Elas estão lutando Pela serra também Se antigamente Tivesse educação ambiental Talvez hoje Não precisariam Estar aqui Falando de uma tragédia As pessoas Iam ter mais consciência Mais cuidado As autoridades No lidar com a natureza É só isso Que eu peço a vocês Educação ambiental Já Para ontem Muito obrigada Adriane Eu passo as considerações Agora Da Jamile Rodrigues Boa tarde Sou a aluna Eu sou a Jamile Sou aluna Da escola estadual Professor Antônio José Ribeiro Filho Estou no quinto ano E a minha professora Se chama Andréia Martins Não queremos Que a mineradora Tamisa Seja liberada A minerar Ali na serra Do curral Porque isso Vai prejudicar Os animais Plantas Entre outros Eles só querem Ganhar dinheiro E não se preocupam Com os outros Eles querem acabar Com a nossa saúde Hashtag Tira o pé Da minha serra Hashtag Diga Não a mineração Muito obrigada Obrigada Jamile Agora eu passo Para o Bernardo O que é que é importante Preservar Você só vai entregar Então fala Se eu só entregar Para o deputado Meu nome é tal E nós vamos entregar A caixa para o deputado Meu nome é Bernardo Martins Estudo na escola Ribeiro Filho E eu vou entregar As cartas para o deputado Isso Amém Pode ir lá Vai lá Jamile Vai lá Vamos fazer junto Cadê a Mireia? Jamile Cadê a Mireia? Vem cá também A Júlia Aqui vem cá Aqui ó Você vai ter que subir Na cadeira Aqui bem Aqui bem Pode subir na mesa Pode subir na mesa Segura aí Isso Segura aí a mãozinha Segura assim Cadê a professora? Cadê a professora? Já me Como é que a professora não vem? Meça só um pouquinho o quadrinho assim Para aparecer seu rostinho Aí Isso Do ladinho assim ó Para você ficar pertinho da Aí A maquete aqui A maquete Segura a maquete Professora Salve a serra do curral Governo Zema Está ouvindo Não está? Deu certo? O projeto foi Tira o pé da minha serra? As crianças Não podem ser filmadas Mas elas trouxeram Um grito de guerra Podem dizer Qualquer? Espera aí Na hora que eu falar O três Um, dois, três Minha ação E eu Para ser a rua Aê Isso vocês vão deixar aqui? Vocês vão deixar aqui? Isso aí eu não posso As cartas As cartas Isso aqui? É só para saber Que a gente vai Vou deixar aqui Não pode não Ela pegou de volta Pegou de volta As cartinhas Como é Onde vocês querem Deixem? Podem deixar Pode deixar Compartilhe com você Pode ser? Deixa eu só deixar aqui Deixa eu só fazer Uma exposição delas Ah é uma foto Desculpa Deixa eu só fazer A exposição Eu devolvo Sua assessoria Afinal Pode Se você quiser Deixar ela aqui Pode deixar Vamos continuar Agora vocês vão sair As crianças Vocês vão ficar Ou vocês vão sair? Nós somos Vou só fazer Uma Sim Podem retomar Pode sentar Muito obrigada Vou passar agora As considerações A deputada Ana Paula Siqueira Boa tarde A todos e todas Boa tarde Presidenta Beatriz Serqueira Boa tarde Componentes aqui da mesa Saudade De forma especial Aos alunos e as alunas Da escola estadual Antônio José Ribeiro Filho É uma alegria Poder receber vocês aqui Na Assembleia Legislativa De Minas Na Casa do Povo Agradecer As professoras E também mães de alunos Representando outras Professoras que estão por aqui A Andréia e a Adriane Que já fizeram Suas falas E dizer Gente Que é muito Importante Para todos nós Recebê-los Aqui conosco Vocês que são alunos Da escola estadual Que tem esse compromisso Com a defesa Do meio ambiente Da proteção Da nossa serra Do curral Que é um espaço Que tem o nosso meio ambiente Tem a fauna A flora Os animais As flores As nossas nascentes Águas límpidas Mas que é também A identidade Do povo de Belo Horizonte E do povo de Minas Gerais Então essa defesa Que vocês vieram hoje Manifestar aqui É algo extremamente importante E aqui na Assembleia Legislativa De Minas Nós temos trabalhado bastante Para garantir a preservação Da Serra do Curral Eu estou presidenta da comissão Que analisa o tombamento Da Serra do Curral A deputada Beatriz Serqueira Apresentou um relatório Indicando o tombamento da serra Aprovamos na comissão E agora estamos aguardando A votação aqui no plenário Ao receber os alunos aqui hoje Gente Nós nos encontramos aqui na praça Da Assembleia Ali no Coreto Onde gentilmente Eu fui presenteada Com essas flores Que representam A nossa natureza O meio ambiente Então já queria agradecer Aqui vocês também Pelo presente Pela lembrança Tivemos a oportunidade De visitar A galeria de arte Aqui da Assembleia Estamos agora No auditório José Alencar E visitamos também O plenário E lá no plenário Senhores e senhoras Nós conversamos muito Sobre a importância Desse espaço A importância Da Assembleia Legislativa De Minas Do poder legislativo Conversamos sobre o que faz Uma deputada E um deputado Falamos inclusive Beatriz Do como é desigual A presença de mulheres Nesse espaço De decisão política E tive a grata Alegria De receber A manifestação Da aluna Alice Dizendo que será Uma deputada E que estará Muito em breve Aqui conosco Na Assembleia Eu quero pedir Uma salva de palmas Para a Alice Por essa manifestação E para nós É muito importante Termos as nossas crianças Os nossos adolescentes E jovens Sonhando em atuar No espaço da política Porque isso é extremamente importante No momento em que a política Não é bem vista Pela nossa população Nós termos alunas e alunos Desejando Crianças Desejando estarem aqui São várias cartas Que foram entregues Aqui nos envelopes Uma participação Bastante grande Dos alunos Eu quero agradecer As professoras Por essa iniciativa Eu vou ler uma carta Sorteiei essa carta aqui Para representar Todas as outras Que estão Dentro dos pacotes Essa carta aqui Ela foi escrita Pela aluna Lavínia Lavínia está aí Não é Lavínia? Então diz o seguinte Tiro o pé da nossa serra Belo Horizonte 3 de agosto de 2022 Presada deputada Eu me chamo Lavínia E tenho 10 anos Eu queria falar De um lugar Muito importante Para a sociedade A Serra do Curral Esse parque Faz parte De uma das riquezas Que temos E é importante Preservar este local Se o senhor Autorizar A mineração Desse local Vai prejudicar As pessoas Que moram lá perto E os animais Que moram Lá na Serra do Curral E a fonte De várias nascentes Inclusive Que abastecem A cidade de Belo Horizonte Existe Senhor deputado Um atraso No tombamento Dessa região Então Com a finalidade De preservar A Serra do Curral Bem maior Bem de valor Bem histórico Cultural Arquitetônico Ambiental Afetivo E simbólico A Serra do Curral É a identidade De BH Por isso O projeto Não chega A capital E se limita A Nova Lima Pedimos ao senhor Que não autorize Essa situação Absurda Na Serra do Curral Nem tudo Pode ser destruído Pela ganância É um patrimônio Dessa geração A gente herdou isso Há centenas de anos De história Então Eu e minha geração Queremos cuidar Daquilo que herdamos Para entregar As nossas futuras gerações Senhor deputado Senhor deputado Obrigada por me ouvir Lavínia Muito obrigada Lavínia Nós não vamos poder Ler todas as cartas Aqui agora Gente Mas faremos a leitura De todas as outras E eu queria te dizer Lavínia Que Eu moro lá Bem pertinho Da Serra do Curral Eu sou De uma região De periferia Aqui em Belo Horizonte Fica ali Bem do lado Da Serra É conhecida Como a região Do Alto Veracruz E está A pouquíssimos Quilômetros Do pé da serra Então Esses impactos Todos Que vocês estão Trazendo aqui Que você bem registrou Na sua carta São impactos Que as nossas comunidades Especialmente a comunidade Do bairro Taquaril Tem sofrido muito Já agora Nesse momento Em que a mineração Tem mesmo contra A justiça Atuado na retirada Do minério De lá São muitos caminhões Passando por lá Eu e a deputada Beatriz Serqueira Estivemos em visita Técnica lá Pudemos observar Um número grande De caminhões Transitando Muito pó Muito minério Refinado Atrapalhando A saúde Das pessoas Atrapalhando Inclusive A moradia Das pessoas As casas Algumas foram Derrubadas Pelo impacto Que a mineração Causa Então eu estou falando Aqui Como deputada Estadual Que defendo O meio ambiente Que defendo A Serra do Curral Mas falo também Na condição De moradora De uma região Que está muito pertinho Da serra E que já é Muito impactada Por toda essa realidade lá Estamos aqui Por vocês Por nós Pelas novas gerações Para defender A nossa Serra do Curral E todas as áreas Aqui de Minas Gerais Que tem as nossas nascentes A fauna E a flora Muito obrigada Obrigada pela visita E podem estar certos Que continuaremos Firmes e fortes Aqui Lutando pela preservação Da nossa Serra do Curral Obrigada Deputada Ana Paula Chegou aqui Uma pergunta Da Ana Luíza Que ela gostaria De saber Se caso Não consiga Reverter a situação Gostaria de saber Se há algum benefício E quais são os perigos De acontecer Algo parecido Com o que aconteceu Em Brumadinho Bem Ana Luíza A nossa Eu acho que Essa carta De vocês aqui Para o parlamento Ela é um recado Importante Para os deputados Mas é um recado Mais importante Para o governador Que foi um órgão Que Entre Minerar a serra E proteger a serra O governo Zema Acelerou a mineração E não a proteção Esse está sendo O nosso problema Porque o tombamento Da serra do curral Já estava Para ser votado Decidido Há mais tempo E entre Proteger e minerar Foi na pauta Primeiro Que foi lá no Copan A mineração Então acho que esse é um recado Importantíssimo Para o governo Olha aqui Para esse lado Que eu estou apontando Está vendo Aquelas senhoras Aqueles moços Aqueles rapazes Eles são todos De uma região Ali atrás também Eles são todos De uma região Que teve um rompimento De barragem de mineradora Há sete anos Em 2015 Aí quando rompeu A barragem 20 pessoas morreram Uma comunidade inteira Uma não, não é, gente? Várias Porque a primeira Foi Bento Rodrigues Várias comunidades A lama passou por cima Das casas Da escola A lama passou por cima De uma escola Não é? Lá em Bento Rodrigues Eu visitei Aliás, duas Porque em Paracatu Debaixo Eu também visitei A escola Completamente Soterrada Pela lama E as pessoas Ficaram sem água Pessoal de Governador Valadares Quanto tempo sem água E quando a Vale Mandou água A Vale mandou água Num vagão Com restos De gasolina Não foi isso? Não foi isso Que aconteceu? Então as pessoas Ficaram prejudicadas No seu direito à água As suas escolas Foram destruídas E sete anos depois As mineradoras E nenhum governo Do estado Acolheram E resolveram A vida das pessoas A gente tem gente Que perdeu a casa Lá em 2015 Devastada pela lama A casa não foi reconstruída Até hoje Tem gente que está morando No hotel Desde 2015 Quartinho de hotel Porque hotel Fica parecendo algo luxuoso Um quartinho de hotel Desde 2015 A gente conheceu Inclusive Nós escutamos Pessoas Que estão morando A mãe Com seus filhos Num quarto de hotel Até hoje Então é uma situação Muito grave Então nós agradecemos A vinda da escola Agradecemos a professora Eu sou defensora O mundo se transforma Pela educação E quero agradecê-la Professora Porque apesar De tudo Apesar de na semana passada O governador Ter retirado No judiciário Liminarmente O direito de receber O reajuste do piso Porque foi isso Que o governador Fez semana passada Dez dias Foi a votação No tribunal de justiça Uma ação do governador O seu trabalho É um exemplo Então eu costumo dizer Apesar do governo Nós vamos bater palmas Para a professora Também Para o trabalho Feito Para as professoras As professoras Uma compôs mesa Conosco Mas estão várias professoras Então recebam As nossas palmas Pelo excelente trabalho A escola que nós queremos É essa escola Só está faltando uma coisa O governo valorizar As nossas professoras Por isso também Nós vamos lutar Quem sabe A gente não escreve Umas cartinhas Para o governador Valorize a nossa professora Governador Respeite a nossa professora Também vale uma carta Direto para o governador Se o governador Não receber Eu recebo as cartas Na comissão de educação Vai ser uma honra A gente ler as cartas Para o governador Muito obrigada Fiquem em casa Onde mais Vocês ainda vão visitar As dependências Aqui da assembleia A gente vai seguir Fazendo o debate Aqui Nós vamos expor Aqui as cartas Para dar a visibilidade Do nosso trabalho Ficou bacana É painel de professora De professora Para professora Muito obrigada Viu, meninos? Para terminar E despedir de vocês Vamos fazer Outro recado Para todo mundo Para a Tamisa Para a Fieng Para o governador Tire o pé da minha serra Vamos Um, dois e Tire o pé da minha serra Vamos de novo Porque a gente vai falar Para quem é esse recado Zema Tire o pé da minha serra Muito obrigada Nós vamos continuar Ouvir os nossos convidados Professora Mães Crianças Fiquem à vontade Está bem? Um abraço No coração De todo mundo E boa aula Boa aula E boa continuidade Das aulas Depois as fotos As imagens Ficam todas lá No site da assembleia E aí A gente manda Para a professora Também Está bem? Beijo No coração De vocês Vamos dar sequência Beijo Aqui, olha Toma Ah, não, deixa eu Ficou Pode é que tem isso Eu Aqui dentro não posso Falar como poderia Então vou tirar Lei de proteção Das margens É isso mesmo É isso mesmo Estou na cidade Constitucional Estou na rua Desencar Dando continuidade A fase de exposições Da segunda mesa De trabalho Passamos a palavra Ao senhor Luiz Otávio Milagres de Assis Secretário de Junto Da Secretaria De Estado Adjunta De Planejamento E Gestão Que disporá De 10 minutos Para suas Apresentações A lama Está chegando A lama Está chegando Socorro A lama Está chegando Eu vou parar aqui Ah, tem outro cartaz ali Agora que eu entendi Ela que é um autógrafo No caso Caralho Não Obrigada. A lama está chegando. Soltou. Muito agitada essas pessoas. Socorro. Obrigada. 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 Acho que sim. Agora sim? Com a palavra, o senhor Luiz Otávio Milagres de Assis. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Queria cumprimentar a todos que nos acompanham aqui presencialmente, a todos que nos acompanham de uma maneira virtual. Queria cumprimentar e dizer à população atingida que é nosso dever e a nossa obrigação estar aqui prestando contas e escutando as preocupações de todos. Queria cumprimentar a Assembleia pela realização dessa audiência. Queria dizer que, como servidor público de carreira, é uma satisfação poder ver alunos de uma escola pública vindo aqui desde a infância, vivenciando a cidadania. Então, é uma geração que está se formando e daqui a pouco irá ocupar as posições de cobrança do poder público, de representação política, de luta pela defesa dos direitos. Então, cumprimentar a Assembleia pelo incentivo à população das crianças aqui presentes. Eu queria cumprimentar também todos os meus colegas aqui e representantes das instituições de justiça, cumprimentar os membros do Ministério Público Estadual, doutor Carlos Bruno, Ministério Público Federal, doutor Carlos Bruno, Ministério Público Estadual, doutora Osana, a Lígia, defensora pública federal, e de todas as instituições aqui presentes. O governo do Estado e as instituições de justiça estão absolutamente insatisfeitos com a velocidade e com o rumo da reparação do Rio Doce. É absolutamente inaceitável a falta de velocidade na implementação das ações. Temos sido vigilantes na fiscalização das empresas poluidoras, mas isso não tem sido suficiente para que a reparação efetivamente saia do papel. Vejam vocês que nós estamos há mais de seis anos, daqui a pouco faz sete anos do rompimento, e vejam, dados da Fundação Renova, que são questionados pelo Poder Público, sobre os programas separatórios, 46% de execução, e mesmo assim esses dados são questionados pelo Poder Público. Ora, quase sete anos depois do rompimento, não é razoável que a reparação esteja nessa velocidade. Não é razoável. Algo precisa ser feito para mudar essa realidade. É por esse motivo... E vejam, o doutor Carlos Bruno, que me precedeu aqui, não sei se todos puderam ouvir no início da audiência na par da tarde, há 60, 70 mil ações correndo na justiça ainda sem decisão. Se nem o Poder Judiciário tem conseguido gerar efetividade, como faremos? É por esse motivo que o governo do Estado, junto com o Ministério Público, com as defensorias públicas, tem discutido a repactuação do Rio Doce. O atual acordo tem permitido às empresas que poluíram descumprir as deliberações e não tirar do papel a reparação. Temos participado, temos feito um esforço enorme, a doutora Osana citou esse esforço grande que tem que ser feito, que está sendo feito. A prioridade da repactuação são os atingidos. Esta é a prioridade da repactuação. E eu me lembro, eu participei, junto com muitos de vocês aqui, de diversos momentos de escuta, audiências, onde vocês comentavam, eu vi até em alguns cartazes aí ao fundo, a importância de mecanismos de participação verdadeira, que a doutora Olígia comentou aqui, na decisão dos recursos da reparação. Vocês falaram diversas vezes da importância de um fundo para o enfrentamento de enchentes. Vocês falaram da importância de um programa permanente de transferência de renda. Todos esses pleitos legítimos estão sendo defendidos na mesa de repactuação. E o governo, junto com as instituições de justiça, estão procurando viabilizá-los. Porém, nós só assinaremos qualquer repactuação se tivermos a garantia que métodos protelatórios não podem ser implementados da maneira como está acontecendo hoje. Então, eu acho que todos nós gostaríamos de ter uma repactuação rápida, mas, lamentavelmente, não podemos precisar quando que ela vai acontecer, exatamente porque não podemos aceitar novos mecanismos protelatórios. Então, eu queria reafirmar a vocês que a prioridade são os atingidos e colocar à disposição para poder defender todos aqueles direitos que hoje não estão sendo respeitados. muito obrigado. Agradecemos, então, as palavras de Luiz Otávio Milagres de Assis. Agradecemos a presença dos convidados dessa segunda mesa de trabalho. E, nesse momento, faremos a troca dos expositores para a terceira mesa, que irá debater a reparação que queremos. Proposições para as negociações à luz da política estadual dos atingidos por barragens instituída pela Lei nº 23.795, barra 2021. E convido os ilustres integrantes a tomarem assentos nos lugares reservados. Obrigada. 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 Daqui a pouco vamos dar início à fase de exposições da nossa terceira mesa de trabalho. Estamos aguardando a deputada Beatriz Serqueira. Obrigado. Iniciamos, então, a fase de exposições dessa terceira mesa de trabalho sobre a reparação que queremos. Proposições para as negociações à luz da política estadual dos atingidos por barragens, e instituída pela Lei nº 23.795, barra 2021. Convidamos, então, para compor à mesa os seguintes expositores. Rodrigo Pires Vieira, assessor técnico, Cáritas Regional, Minas Gerais. Eisa Maria Dias, coordenadora da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social. Joelma Fernandes Teixeira, agricultora, ilheira, pescadora e coordenadora da Comissão de Atingidos de Governador Valadares. Maria Célia Albino de Andrade, integrante da Comissão de Atingidos de Conselheiro Pena e vice-presidente da Associação de Produtores Rurais de Conselheiro Pena. Jones Henrique Vaguemages, integrante da Comissão de Atingidos e Atingidas de Resplendor. Geraldo Marques de Moura, atingido da cidade de Cachoeira Escura. Por favor. E convidamos também Mônica dos Santos, moradora de Bento Rodrigues e integrante da Comissão de Atingidos pela Barragem do Fundão. Aplausos Deixa eu... A ordem de fala pessoal, que vocês preferem. Atingidos primeiro. Atingidos primeiro. Deputado, podemos começar pelos atingidos? Isso, pelos atingidos. Pelos atingidos, isso. Muito bem. A Mônica, o Geraldo, o Jones, a Maria Célia e a Joaquim. Você pode. Eu e a Sujeza. A gente pode. Dando o segmento à fase de exposições da terceira mesa de trabalho, passamos a palavra, então, à senhora Mônica dos Santos, moradora de Bento Rodrigues e integrante da Comissão de Atingidos pela Barragem do Fundão. É, achei que ia ser. Boa tarde de novo. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Embora seja lamentável, a gente está aqui mais uma vez. acaba que falando as mesmas coisas, porque sete anos do crime, e a gente não tem nada de novo para trazer de bom que aconteceu nesses sete anos, a não ser as 84 pessoas que morreram após o dia 5, que, infelizmente, a grande maioria não teve o prazer de ter sido indenizado, de ter tido a casa devolvida. hoje se fala nesse novo acordo. Mais um acordo que está sendo assinado sem a nossa participação, porque não adianta falar que tem a nossa participação, porque, dessa forma, não é participativa. Esse acordo, mais um, está sendo feito, construído, de parte dos panos. e, com certeza, é mais um acordo que não vai ser cumprido, porque, se tudo que a gente acordou e foi homologado tivesse sido respeitado e cumprido, não estariam falando, depois de sete anos, no novo acordo, onde a gente vê quem são os atores que serão beneficiários. claro que não somos nós atingidos, porque, se fosse, a gente estaria participando. Mas as empresas da Sarsina, a Vale, a Samarco e a BHP constituíram a Fundação Renova para reparar os danos, muito pelo contrário, ela renova o crime a cada dia, ela age, os funcionários agem das formas mais perversas que se possa ter, até mesmo quando vira sete anos para o atingido e fala, sua casa está pronta, você quer mudar em dezembro para o reassentamento? Mas não fala para a família, não explica para a família que a família optando em mudar para a sua casa em dezembro vai estar morando no canteiro de obras, com dois mil e tantos homens trabalhando, com uma poeira, com caminhões, com maquinário. Então, a Fundação Renova, ela vem agindo de forma muito suja, sabe, com as famílias, porque são sete anos fora de casa. Qual família das 47, que está com 47 casas, que eles dizem que está pronta, mas toda vez que a gente passa, tem cinco, seis, sete funcionários dentro da casa, como que a casa está pronta? Mas, infelizmente, é o que a gente tem para hoje. Eu não tiro a razão das famílias que optarem por estar voltando, aceitando a voltar, a ir para o reassentamento em dezembro, seja lá em janeiro, com 50%, 60%, nem 60% das obras concluídas, mas a gente fica com aquela interrogação na cabeça, quem vai ser o próximo que não vai ter o direito de ver a casa pronta e poder usufruir dela. Porque da comunidade de Bento, nós perdemos, após o dia 5, 44 pessoas. E não adianta a gente falar que é os idosos que estão morrendo, os jovens também estão morrendo. Então, para que se falar num acordo? Não seria mais fácil a gente colocar todos os acordos que já foram feitos, que estão homologados, serem cumpridos? Quem vai fiscalizar esse novo acordo? Quem vai cobrar que esse novo acordo vai ser cumprido? Quem vai dar essa garantia para a gente? Acho que ninguém. Acho que nem as empresas, porque o que elas querem é colocar um valor aleatório onde quem vai ver esse dinheiro é muito nítido, que é os governos, que é um acordo para a eleição, para se ganhar votos. Mas e as comunidades atingidas? A gente vai morar num reassentamento onde não vai ter água bruta, onde a gente não vai poder plantar, onde a gente não vai poder cuidar dos animais? Vai ser uma comunidade que vai simplesmente pegar as pessoas e jogar lá? É isso que os atingidos querem? Não. Ninguém pergunta para a gente o que a gente quer. Embora as casas estão sendo construídas, te encher os olhos, como muitos dizem, é uma mansão, são mansões que estão sendo construídas, mas os modos de vida dessas pessoas não estão sendo restituídos. Como que a gente vai morar numa mansão, como dizem? Mas eu queria que cada um de vocês tivesse a oportunidade de entrar nessas mansões para ver o tamanho de fato que ela é. Os quartos, os cômodos, são pequenos. Falo muito pela minha comunidade que a gente podia ter casa simples, a nossa casa podia ser pequena, mas era nossa, era do nosso jeito. Não era um projeto onde a Fundação Renova enche a boca para falar que ele é participativo, sendo que tudo que a Fundação Renova faz é imposto. A gente participa da elaboração do projeto, mas a gente não tem o poder de fala, porque as nossas falas não estão sendo respeitadas. Eles estão devolvendo um fogão à lenha que não aguenta fogo o dia todo. os que a gente tinha na origem de alvenaria ficava noite e tia ligado. Já teve casos no reassentamento familiar, nas comunidades onde as famílias optaram por continuar, e puderam, porque nem todas puderam optar por continuar onde a lama passou, de fogões que, pré-moldado, que a Fundação Renova colocou, que já estourou. Eles pregam muito a segurança, mas eles não nos dão a segurança, porque eles não nos ouvem. Quem vai morar no reassentamento para o resto da vida somos nós. Então, ninguém melhor que nós para saber o que é melhor. A Fundação Renova, a Vale, essa marca e a BHP, eles querem mostrar para o mundo o que estão fazendo, o que estão devolvendo melhor do que a gente tinha, segundo eles. Mas, em momento algum, eles querem saber se a gente quer uma casa melhor do que a gente tinha. pintadinha. Porque, para mim, o que eles estão fazendo não é melhor. Uma casa pintadinha? Isso a gente fazia na nossa era. Mas, uma casa onde você pede um banheiro com acessibilidade e o tamanho do box ter 75 centímetros, que acessibilidade é essa? Que técnicos, que profissionais são esses que a Fundação Renova contratou? Será que é o atingido que tem que pesquisar o que um arquiteto faz, o que um engenheiro faz? Os acabamentos das casas, de longe, estão lindos, mas, quando você chega perto, está tudo caindo, tudo mal colocado. É o atingido? Até porque o atingido não adianta falar que está errado, porque o que a Renova vira e fala é que está tudo certo, que, quando fizer o check-list antes de entregar para a família, vai corrigir. Como você corrige um banheiro que já está pronto, numa edificação que já está pronta, que precisava de uma acessibilidade e está com 65 centímetros o box. Quando você pede uma coisa com acessibilidade, é porque, de fato, alguém vai precisar. É um cadeirante, é uma pessoa que vai precisar de uma ajuda no banho. Como você vai ajudar uma pessoa a tomar banho num banheiro, num box, que mal cabe uma pessoa? A Fundação Renova vai quebrar essa casa, vai quebrar esse banheiro para aumentar ele? A casa já construída, já com os acabamentos prontos? Não vai. Infelizmente, é sete anos de sofrimento. Eu queria estar aqui hoje falando que eu já tivesse recebido a minha indenização, que eu já tivesse terminado o projeto da minha casa, que eu já estivesse dentro da minha casa. Eu queria estar aqui hoje comemorando com todos vocês que a minha comunidade voltou para a nossa realidade, que a minha comunidade teve o prazer de voltar a viver. É dureza. Porque a nossa vida está estignada desde o dia 5 de novembro de 2015. Essa vida que nós temos hoje não nos pertence. Não é a vida que nós projetamos, não é a vida que nós desejamos para nós hoje. Hoje, ser taxado como atingido, sendo que todos têm identidade, todos fomos batizados, todos tivemos nome. Os nossos pais nos deram os nomes. E hoje, infelizmente, o nosso nome é trocado. É tajado por atingido. A Fundação Renova leva os documentos para nós assinarmos. Não tem o nosso nome. Está lá embaixo, atingido. Quem aqui chama atingido? Todo mundo tem o mesmo nome? Todo mundo chama atingido? Em momento algum, nós não tivemos a oportunidade de escolher se, de fato, nós queremos ser chamados de atingido. fomos tajados e, infelizmente, nós não temos outra alternativa, a não ser quando nós brigamos e não assinamos o documento enquanto eles não colocam o nosso nome. Nós estamos indo para um reassentamento onde o terreno que a comunidade escolheu, um dos motivos era porque teria muita água. e hoje nós estamos indo para um reassentamento onde a nossa comunidade vai ter que pagar água. E as famílias que tinham porcos, cavalos, vacas, tinham plantações, nós vamos ter que pagar água para cuidar dos animais? Porque, se nós formos para uma comunidade onde nós não vamos ter contato com a terra, onde nós não vamos poder refazer os nossos modos de vidas como nós tínhamos. Que futuro que essa comunidade vai ter? O que vai ser dessa comunidade? As pessoas vão ter que, mais uma vez, apesar de que agora também vai ser uma forma forçada, abandonar suas moradias para poder caçar um canto onde eles vão conseguir sobreviver com o que fazíamos, até quando essa mineração predatória vai ficar titando as regras e a gente ter que abaixar a cabeça e aceitar tudo do jeito e da forma que eles querem. A gente que está na linha de frente, a gente sofre retaliação. Eu tenho uma amiga que é de Brumadinho que, infelizmente, ela teve que sair do país porque ela foi ameaçada de morte. Eu fico imaginando, será que eu vou ser a próxima? Será que um de vocês aqui vão ser os próximos que vão ter que abandonar as nossas casas, a nossa família? o nosso país por causa de uma ameaça? Isso tudo está acontecendo porque o crime que aconteceu no dia 5 de novembro, onde matou 20 pessoas, ninguém foi preso. Aconteceu em Brumadinho, prenderam por seis dias, cinco dias, sei lá quantos dias, e soltaram. Que país, que justiça é essa? se um pai de família entra no supermercado e rouba um pacote de arroz para alimentar as crianças que estão em casa porque ele não tem condição de comprar, esse vai preso. Esse paga anos e anos de prisão. Mas essas empresas assassinas, para eles é muito fácil barragem romper. É eles que pagam os valores que eles querem, é eles que titam o que as pessoas perderam e colocam valor. É eles que titam, gente, o valor de uma vida. Foram eles que falaram quanto valeu a vida de Emanuele, quando valeu a vida do Tiaguinho. E o pai e a mãe teve que aceitar. Ou era aquilo ou não era nada. Quando vale a vida de cada filho de vocês, a vida da sua mãe e a vida do seu pai, será que tem preço? Será que esse crime vai continuar impune? Será que no Brasil não tem justiça? Será que, de fato, a justiça é cega? Ela usa aquelas vendas? Mas ela usa aquelas vendas de verdade? quantos anos mais eu vou ter que sair de onde eu estou morando porque não é a minha casa? Vou ter que largar a minha mãe e a minha família para sentar aqui para ficar falando? É sete? É oito? É nove anos do crime? Quantos anos mais nós vamos ter que viver longe das nossas casas? Quanto mais tempo nós vamos demorar para dar um segmento na nossa vida? Porque, infelizmente, a Mônica que está aqui hoje não é a Mônica que a minha mãe educou, não é a Mônica que a minha mãe fez. A Mônica que está aqui hoje é a Mônica que a Vale, a Samarco, a BHP e a Fundação Renova transformou. Infelizmente. Finalizo. Amém. Graças a Deus. Agradeço as palavras da senhora Mônica dos Santos. Permita. Deputada. Eu ia dizer isso, eu ia agradecer o hábito de conduzir a audiência e não de debate público. Dizer que eu sinto muito, não só para você, Mônica, mas para todas as pessoas que foram atingidas pelo crime da Vale, Samarco e BHP que estão na mesa, que estão aqui no auditório, que não puderam estar aqui conosco, mas que vivem essa renovação do crime. Da nossa parte, e não imagino, eu não imagino o quão exaustivo é dizer da sua vida tantas vezes, da casa que não foi devolvida, da vida que não foi devolvida, mas eu aprendi fazendo enfrentamento às mineradoras, que elas utilizam a postergação do reconhecimento do direito para fazer o povo cansar. E, no cansaço, ela vai assumindo o controle. A ré que cuida do território onde ela cometeu o crime e que controla a vida das vítimas. Então, o nosso compromisso ao realizar este debate é dizer que, pelo tempo que for necessário, nós continuaremos a denunciar o crime da Vale, Samarco e BHP, como também nós continuaremos a denunciar todas as tentativas de transformar mineradoras criminosas em parceiras de governo, como também nós denunciaremos e não aceitaremos que qualquer instituição ou autoridade queira substituir os atingidos. Eu não vivo com a lama no meu quintal. Por mais que eu tenha empatia e por mais que eu faça a representação da pauta dos atingidos, eu não substituo cada um e cada uma em toda a sua dor. Então, eu sei que é exaustivo, mas este debate é, talvez, o lugar, de forma mais pública, de fala para as pessoas que foram impactadas, que são vítimas desse crime. Porque não tem reparação sem protagonismo dos atingidos. Nós não podemos usar uma reparação para arrumar conta de governo, para arrumar plataforma de obras de governo e nem plataforma eleitoral de governo nenhum. A vida vale mais e nós devemos respeito a todos que foram impactados e a todos que morreram no dia e depois. Porque é isso, já tem aí tantos que nós perdemos depois. Então, eu quero registrar isso, que nós persistiremos fazendo essas lutas. Mesmo quando cansarmos, continuaremos a fazer cansados. Porque naquela da luta do povo ninguém se cansa, nós cansamos de vez em quando. Então, cansa. Mesmo cansados, sim, continuaremos a fazer. E tenham aqui nesses espaços que nós constrói com vocês esse lugar. Então, eu queria reafirmar isso. e, ao reafirmar isso, mandar o recado para todo mundo que está falando e fazendo negociação sem o protagonismo dos atingidos. Não vai dar certo. A Renova foi a demonstração de que não deu certo. Nada sem o protagonismo dos atingidos pode dar certo. Então, eu queria agradecê-la, mas eu não vou mais fazer observações depois das falas das outras pessoas, mas é porque a sua fala como a primeira, tenho certeza que foi impactante para muita gente que está nos acompanhando. E, portanto, dizer que nós persistiremos fazendo a luta. Está bem? Passamos a palavra ao senhor Geraldo Marques de Moura, atingido da cidade de Cachoeira Escura, que disporá de dez minutos para as suas apresentações. Eu cumprimento a todos. Uma boa tarde. Cumprimento a todos com uma boa tarde. Eu moro ali na Cachoeira Escura. Tem 50 anos que eu moro dentro da Cachoeira Escura. Fui criado na beira do Rio Doce a toda a minha infância, junto com meus pais, trabalhando de agricultor. sou analfabeto, sou analfabeto, porque ajudando meu pai trabalhar ali para tratar dos outros irmãos. E ali, meus queridos irmãos, eu venho ali lutando, casei, criei a minha família na beira do Rio Doce, e eu venho lutando ali, plantando, colhendo, vendendo, pescando, na beira do Rio Doce, trabalhando através para criar, ajudar a comunidade a se crescer, alimentação para ali a comunidade da Cachoeira Escura. Felizmente, quando foi dia 15, dia 5 de novembro de 2015, eu estava com a horta, que eu sou hortalista, tinha a firma registrada ali para me vender a minha mercadoria ali na Cachoeira Escura. como foi dia 5 de novembro, eu saí de casa de manhã, peguei meu empregado que eu tinha para trabalhar comigo e fui para ali colher verdura para vender, entregava as verduras no NAC, entregava verdura na Escura, na Ipabinha, toda a região ali eu entregava verdura. Então, meus irmãos, quando eu cheguei em casa, quatro horas da tarde que eu deixei o empregado, a minha esposa falou comigo, liga a televisão para você ver o que está falando na televisão. Quando eu liguei aquela televisão, eu só ouvia falar em desespero. e ali eu entrei em Pâmpica também, porque o que eu tinha ia perder tudo. Voltei, chamei aquele empregado, voltei, fui tirar todos os meus instrumentos que tinha ali, que estavam espalhados na terra, minha ligação ali. meus irmãos, quando foi dia cinco, quando foi dia seis que eu cheguei na beira do Rio Doce, toda a minha explantação estava tudo coberta de lama. Ali. e eu entrei numa depressão, lá ia morrendo, quase que eu perdi a minha vida. Não perdi a minha vida porque eu tenho uma filha que mora em Alberlândia. Eu falei com a minha esposa, vou para a Alberlândia, para a casa da minha filha, vou largar isso aqui, porque eu não tinha mais condições de trabalhar. E eu fui para a Alberlândia. E ali, entrei em tratamento ali em Alberlândia, quando foi em janeiro, foi 2016, 2017, 2018, eu estava morando em Alberlândia. Quando foi 2019, eu voltei para a Cachoeira Escura, que é a minha terra natal, ali na Cachoeira Escura. Comprei um terreno lá no Corro do Café para mim trabalhar de novo. Saiu uma indenização para mim e eu investi tudo ali no Corro do Café, na beira do Rio Doce. Eu investi 250 mil ali para me trabalhar de irrigação, porque eu sou talista, desde quando eu aposentei, em 2009, que eu aposentei. Eu era operador de motosserra, lá que eu aposentei, vim trabalhar de talista ali na região da Cachoeira Escura. construí a minha casa e comecei a trabalhar, mas a minha explantação não estava produzindo o suficiente, não estava produzindo, e eu não sabia por causa de que que não estava produzindo, porque aí eu tirava a água do Rio Doce, e a água do Rio Doce, meu querido, amados irmãos, não tem condições de ninguém trabalhar com a água do Rio Doce em plantio nenhum. Porque tudo que você joga ali, as plantas não crescem, as plantas só vão morrer. Está morrendo tudo. Eu fiz teste, depois, agora, eu fiz teste. Quando foi dia 3 de janeiro, às 6 horas da manhã, eu recebi um telefone, o rapaz ligou para mim, falou, Geraldo, esse rapaz é da do Corpo Bombeiro, não sei de onde, ligou para mim, Geraldo, estou ligando para você, retira tudo que você tem na beira do Rio Doce, porque o rio vai subir 7 metros. Ligou para mim, em 6 horas da manhã, dia 3 de janeiro. E eu entrei em desespero de novo, meus irmãos. Eu estava ali com 5 quilos de mil plantado na hora de colher para vender. Eu estava com 11 quilos de amendoim de bolhado plantado na hora de eu colher para vender. Estava ali colhendo quiabo e abobrinha e vendendo para aumentar a minha renda ali. Quando foi dia 4 de janeiro de 2022, meia-noite a água chegou debaixo da garagem na minha casa. E ali foi o desespero, eu fui tirando as minhas coisas, coloquei na parte de cima e o rio só foi subindo e só foi subindo e só foi subindo e eu falei, vai estourar a laje da minha casa. Aí a água já estava passando na janela, saindo, entrando nas portas e saindo pela janela. Ali foi nove dias que eu fiquei no maior sufoco e maior desespero. A minha criação, tirei as galinhas, ficou no morro, os porcos levei para o vizinho e não foi só eu, foi vinte famílias, chaqueiros que estão ali, que moram ali, que tem terreno ali no Corvo do Café. Todos ali entrou em desespero, perderam tudo o que tinha. Hoje, meus irmãos, nós não temos renda no Corvo do Café, na Cachoeira Escura de dez centavos de janeiro para cá. Somos vinte chaqueiros que tem ali. Nós não temos renda de dez centavos ali no Corvo do Café. sem salver barro e minério em cima das nossas propriedades. Se acabou tudo, eu entrei em desespero, hoje eu estou tomando remédio controlado para mim não perder a minha vida. a minha casa abalou todas as estruturas que eu gastei duzentos e cinquenta mil, a casa está toda abalada. Você bate no piso da casa, está igual isso aqui. E não parou só por aí, não. Não parou só por aí, não. Enviei mais. Quando foi em fevereiro, nós receberam, nós recebemos um papel da defesa civil de Belo Oriente. Recebemos um papel ali da defesa civil de Belo Oriente. Que ali dentro daquela região nós não podemos fazer uso da água, nós não podemos plantar, nós não podemos vender e nem podemos comer. Eu pergunto a vocês que está todo mundo aqui ouvindo, como é que se fica a situação de um pai de família ou de uma mãe de família que buscava ali o sustento para o seu filho ali adquirido naquelas terras. E hoje não tem condições de levar uma banana e nem uma cana para o seu filho chupar. Eu vi aquela criança falando ali, o meu olho encheu d'água, porque eu tenho um bisneto que participou lá em casa, que mora em Aberlândia, daquela tragédia lá em casa que o pai dele estava lá tirando feras. Lá em casa. Hoje eu falo com ele, meu filho, vem ver o vovô. Ele fala, eu não vou não, vovô, que eu vou morrer nessa água. Isso é a situação que nós encontramos aqui no Rio Doce. É a nossa situação que nós encontramos. Hoje nós viemos aqui, meus irmãos, desde o Espírito Santo até aqui em Belo Horizonte. Nós viemos aqui buscar a solução. Nós viemos aqui, está todo mundo aqui esperando a solução. E nós não estamos tendo resposta da solução. Eu pergunto a vocês, tem muitos os que estão correndo atrás para buscar solução para os atingidos. Mas os colerinhos brancos que estão sentados estão querendo comer tudo. Está querendo comer tudo a resposta que nós vamos buscar através da solução. Será que nós vamos sair daqui sem uma solução, viajamos de tão longe para estar aqui até agora sentado, sem ter uma resposta de uma solução para nós levar para aqueles que estão lá esperando, a família, marido, mulher, filho, esperando a solução, e nós chegamos na nossa casa sem a resposta, sem a solução? eu pergunto vocês, aonde que se encontra a justiça do nosso Brasil? Aonde que nós vamos encontrar a justiça hoje que vai fazer justiça sobre a Vale, sobre a CHT e sobre a Samarco? Porque esta é mais forte do que a justiça brasileira. Eu digo para vocês, está mais forte, porque tudo que o juiz joga, ela corta fora e não paga aquilo que o juiz está mandando pagar. Eu pergunto a vocês, não está tendo mais a solução para resolver a conta dessas três firmas que estão no Brasil? Que depois que ela matou 300 pessoas, faz a conta, 270 com 19. Eu não sei assinar meu nome, não sei fazer conta. Quantas pessoas hoje saem do barro da terra? Quantas viúvas estão aí comendo barro, comendo minera e poeira e não tem a solução igual a nós no Rio Doce? Eu pergunto a vocês, eu queria sair daqui hoje, pela primeira vez que estou aqui, falando aqui, eu queria sair daqui hoje com a resposta para me enxergar em casa ou lá na minha comunidade e falar que está decidido. Mas, infelizmente, não vão sair daqui sem resposta. E estão querendo que a monta a assessoria tecna para ver se resolve um pouco na bacia do Rio Doce. A assessoria tecna para ver se resolve o menos um pouquinho dos problemas para o coitado dos atingidos que estão aí, buscando resposta e não tem resposta. Essa é a minha palavra que eu tenho para deixar para todos vocês aqui nesta tribuna hoje. Viu, meu povo? E vão pedir a Deus que a solução, se não vier do homem, mas vem divino. Que hoje não vão buscar resposta aqui, não vão achar, mas a resposta vem do céu. A palavra de Deus disse, quando você está entre meia e quatro parede, que não tem solução, olha para cima e pede o socorro, que ele venha a resposta de senhor para nós. Essa é a minha resposta que eu deixo para vocês e muito obrigado. agradeço as palavras do senhor Geraldo Marques de Moura e passo agora a palavra ao senhor Jones Henrique Vaguemages, integrante da Comissão de Atingidos e Atingidas de Resplendor, que disporá de dez minutos para suas apresentações. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Eu sou da Cidade Resplendor, sou o Jones Henrique, faço parte da Comissão dos Atingidos por Barragem. Não vou falar há muito tempo, porque sou de poucas palavras. Já vi vários relatos aqui de todos os tipos, como atingido. O sofrimento aqui, se formos fazer uma leitura, o sofrimento de todos aqui praticamente é um sofrimento só, de uma maneira ou de outra, seja areeiro, pescador, produtor rural, mesmo até os próprios do comércio também que sofreram com essa lama. Nós, em Resplendor, já vinha com a situação de uma barragem elétrica que foi construída pela mesma que é a Vale que construiu, a mesma criminosa da lama. Então, nós não tínhamos conhecimento do que era uma barragem, pensávamos que eles pregavam na época que teríamos energia mais barata, haveria mais desemprego, aquelas propagandas enganosas, como sempre. E não é diferente, depois que veio a lama da Samarco, as coisas aconteceram as mesmas coisas. Primeiro teve a sinergia, fazendo o cadastro de pescadores e de areeiros e dos moradores do sebeirinho, dos produtores rurais, e tudo bem, até aí chegou um ponto. E depois veio a Renova, um nome tão bonito, Renova, uma esperança, que vai renovar, atingido já nessas alturas, principalmente nós lá já temos uma série de problemas que já tinha da ideia elétrica, então a gente já apostava que a Renova seria uma solução dos problemas, que ela pregava o seguinte, nós aqui, vocês como atingidos, nós estamos aqui sendo o intermediador entre a Renova e vocês, o que a gente conversa com vocês aqui, a Renova não sabe, o que a Renova está lá, ela também não passa para a gente, então a gente estava colendo ali as informações da gente, mas na verdade a gente sabe que passava diretamente para a Renova. A Renova tem tudo, os dados da gente, talvez até melhor do que a gente, ela sabe o endereço da gente melhor do que a gente, e nós temos uma série de problemas lá, resplendor, Itueta, porque nós vivemos em cima de um lago, e com essa lama que desceu, aumentou o sereamento do lago, então a gente viu aí nas últimas enchentes, principalmente em janeiro, que a lama se espaiou para as margens do rio, aonde que não ia água, esse em janeiro agora foi água, se for fazer um cálculo parece que foi bem mais lama do que na época da barragem, por que isso? porque a lama não parou de escorrer dia nenhum, ela continua correndo dentro do rio todos os dias, a gente sabe que todos os dias ela escorre, então com o sereamento ela vai só aumentando o sereamento dentro do rio, e a gente vê que vai chegar um ponto, se nada for feito, se não tiver um projeto de recuperação do meio ambiente, esses danos vão só aumentando para a gente, a gente só vai vendo, o pescador já não tem como pescar mais, nós não sabemos quando é que a gente vai ter a recuperação de um rio e de uma água limpa como a gente tinha lá nos anos anterior da infância da gente que era lá nos anos antes de fazer a barragem que era nos anos 80 90 por aí, era água pura, podia tomar um banho, podia ficar e ir pescar, podia extrair areia, que era uma areia de boa qualidade, hoje nada disso a gente tem mais, hoje o que está sobrando para a gente é só sofrimento, você não tem a área de lazer porque a água está contaminada, se tomar um banho lá no rio e a pessoa sai de lá coisa que tomar um banho de soda, queda de cabelo, coceira, vários fatores ele vai se adquirir ali se ele enfiar no rio, então é muito difícil, e a nossa captação de água na nossa cidade é bardeada através de caminhão pipa, ela está a 30 quilômetros porque nós não temos a captação de água dentro do município, entendeu? Então, ainda não foi apresentado nenhum projeto de uma fonte de água segura para abastecer a cidade, não só o Resprendua porque o nosso município é bem carente de água, tem uns distritos também que não tem água, principalmente Calixto, Dependência, também não tem água, então a água está sendo transportada por esses meios de caminhão pipa, e até hoje não apresentaram nada para a gente que possa segurar, falar assim, ah, não, vocês vão ter aí uma captação de água segura que seria o rio de 30 quilômetros à distância que seria o rio Munhaçu, nada de sinta aconteceu, e a gente fica com aquela dúvida, a coisa que a gente vê é que a Copase, o interesse dela é pegar a água do rio e jogar nas caixas, e aí nós sabemos que vai acabar de matar a população, porque nós já estamos morrendo de pouco a pouco, a nossa cidade, ela dobrou o índice de câncer, câncer, infarto, morre gente toda hora, praticamente, acho que está morrendo mais gente na nossa região do que está lá na guerra da Ucrânia, entendeu? Nunca vi assim daquele tipo, é coisa, a gente fica assim, impossibilidade até de falar o que é que acontece, que são tantas coisas que a gente não consegue nem fazer uma leitura de tudo que acontece, é, então a gente vê gente morrendo todo dia, vê gente depressiva, vê gente pulando dentro do rio, que fala que não tem solução, então é uma série de problemas, né? Então eu vou deixar a minha fala aqui, é sobre, é, que nós não temos uma outra fonte de renda a não ser o rio, porque o rio diverge a cidade no meio, né? É, portanto, que tem a parte norte e a parte sul, entendeu? Então, nós estamos vivendo esse sofrimento igual todos na bacia da Cala e do Rio doce sofrem, né? Então eu deixo aqui o meu apelo aqui, né? Sobre essas questões, como atingido, como militante do MAB, a gente se organiza, o povo faz reunião e a gente vê uma voz só, só Cramor, nenhuma palavra de esperança até no momento a gente tem. O mais eu quero agradecer, obrigada a todas e todas aí. Agradeço as palavras do senhor Jones Henrique e passo agora a palavra à senhora Maria Célia Albino de Andrade, integrante da Comissão de Atingidos de Conselheiro Pena e vice-presidente da Associação de Produtores Rurais de Conselheiro Pena, que disporá de 10 minutos para as suas apresentações. Obrigada. Boa tarde a todos. Foi nos dado um tema, a reparação que queremos. Eu acho que, nesse lamento de todos aqui, a reparação que queremos é justiça. Justiça em todos os segmentos, nas indenizações, nas retomadas das atividades, nas voltas para as casas que estão sendo mal feitas, porque nós não queremos nada mais do que o nosso modo de vida de volta. Eu não preciso de nada mais do que eu tinha antes de 2015. Então, por falar em reparação, é uma coisa muito difícil para mim hoje, porque a propriedade nossa é de herança, então, há quase 100 anos com a família e uma da vontade dos avós dos meus filhos é que não vendesse a propriedade. E o Sr. Orlando morreu muito novo, com câncer na cabeça, com 50 anos. Então, a propriedade foi preservada. Alguns irmãos venderam, nós fizemos das tripas aos corações para comprar, para não desfazer da propriedade. E eu me vi na situação de ter que pegar a propriedade e erguer a propriedade para não ter que vender. Então, nessa época, eu me lembro que eu era muito nova, eu tinha 17 anos apenas quando eu casei, com 20 eu já tinha uma filha, 25 eu já tinha dois, e trabalhando na roça. Então, para fazer diferente, eu descobri que eu tinha a segunda melhor terra do mundo, que é o Vale do Rio Doce. Só perdia para o Vale do Rio Nilo. E, com um certo tempo, o Vale do Rio Nilo teve um problema e o Vale do Rio Doce ficou sendo a melhor terra do mundo. Então, eu tinha que fazer aquilo, gerar renda e renda diferenciada. Foi quando eu entrei no Senar, pedi ajuda ao Senar e fiz uns 15 cursos gratuitos pelo Senar, desde cursos de inseminação artificial, vaqueiro, tratorista, tudo, tudo, tudo. Então, eu conheço a minha realidade, a minha propriedade muito de perto, que, além de eu morar lá, criei meus filhos lá, eu trabalho lá até hoje. Então, entrei em um programa chamado Programa Balde Cheio, na época, e, nessa época, eu entrei com 32 litros de leite. O leite não era suficiente para viver para nada. E, com pouco tempo no programa, eu me tornei uma unidade demonstrativa. Eu já estava com 350 litros de leite, sem comprar uma vaca. Melhorando a terra, trabalhando, estruturando. Então, está me vendo aqui hoje, mas eu faço muita falta lá em casa, eu não posso nem ficar saindo, porque eu sou a tratorista, sou eu que incimino. Então, se uma vaca dar-se, eu estou por aqui. esse trabalho era prazeroso. E eu trazia, junto com o meu filho, a responsabilidade de passar para ele aquele segmento. Então, hoje, a lei fala que uma criança não pode trabalhar, o meu filho, com seis anos, já tirava leite, me acompanhava no curral. E eu te falo que tudo que eu sei fazer, ele também sabe. E isso me doeu muito, porque, nesse segmento com o filho, eu fui preparando, estruturando a propriedade para um dia chegar a mil, mil e quinhentos litros de leite. Bati perto, já tirei até o 850, mas, quando veio o rompimento da barragem, destruiu tudo. É o que todo mundo prega aqui, destruiu os sonhos de todo mundo. Aí, a mortalidade não foi só naquilo lá, não. Ela veio matando aos poucos. Eu estou falando em nome de todos os produtores rurais da Calha, mas em nome de todo atingido também. Hoje, eu estou aqui, mas, de manhã, Miguel estava comigo, viemos juntos, eu, ele e o Joelma. Eu doida para tomar o café, porque eu tenho que tomar três comprimidos de manhã, porque eu tive ansiedade, depressão, consegui sair do remédio da depressão, da ansiedade ficou até hoje. E um filho que foi preparado para ficar comigo, olha a carga de uma mãe. Eu tive que falar com esse menino, sai da roça, que hoje isso não dá mais, não dá para mim, não dá para você preguer a vida inteira que ele tinha que ficar ali, que se ele me seguisse, ele ganharia melhor até do que do médico. Eu falo que, às vezes, quando a gente chega em um lugar assim, fala que a gente é do campo, parece que a gente tem aquela vidinha lá atrasada, não. Meus filhos tinham tudo que os filhos da cidade tinham, filhos de boa qualidade de vida. Faziam aula de inglês, aula de natação, frequentaram a escolinha particular, o primário. Então, assim, rompimento veio, eu com carro zero na garagem, duas motos zero. Então, assim, viviam, meus filhos viviam. E tudo aquilo a gente perdeu naquele momento. E, falando um pouquinho da minha produção, mas eu já falo aqui representando todos os produtores rurais, eu devo ter da propriedade, porque ela era uma unidade demonstrativa, a cada mês, a cada 15 dias, eu recebia ônibus de gente ali na propriedade, a propriedade pequenininha, nós somos de agricultura familiar, e que tinha uma renda maior do que propriedades grandes. Então, assim, eu tinha um goiabal, fruticultura, goiaba e coco, limão. Isso eu perdi em tudo. Eu gostaria até de mostrar aqui para vocês meus filhos pequenininhos colhendo goiaba. Esse era um goiabal que a gente tinha antes do rompimento. Eu tenho mais de umas mil fotos, mas eu separei essas aqui, porque o tempo é curto. Dava goiaba nesse nível, era corte bel, modelo de exportação. Esse goiabal, só para exemplificar a injustiça, esse goiabal, a cada safra de seis meses, ele produzia 30 toneladas. E, na época do rompimento, o quilo de goiaba mais barato era o maduro, para doce. Mas ela saía toda antes desse ponto aqui, a maioria dela, em um preço mais elevado, dois, dois reais e pouco. Eu recebi indenização, poucos dias agora, eles me pagaram nesse goiabal, que, por justa causa, ele teria que dar, pelo mínimo, 60 mil reais, se fosse a goiaba mais barata por ano. Eu recebi 15 mil reais desse goiabal. A produção de dez anos é 1.500 reais por ano, gente, desse goiabal. Não paga as mudas, não paga nada. E é essa aí, é imposto. A empresa que veio, atrapalhou a minha vida, passou por cima, e é ela que determina quanto ela vai pagar, quanto ela paga pelo seu prejuízo, quanto ela paga por vidas. E, aqui, exemplificando, eu tinha várias produções, aqui era o gado de leite. As vacas entravam assim, dentro dos piquetes, tampando as vacas. Era essa a condição minha de trabalho. Dez vacas eu colocava por hectare, superpopulação de vaca, piquete rotacionado. Essa terra hoje, depois da passagem da lama, isso aqui ainda tirou antes, ela veio na estrada, isso aqui é a propriedade que está toda debaixo de lama, ela veio na estrada. O oiabal ficou assim, minério puro, lama pura, perdi toda a produção de goiaba, perdi o oiabal, foi arrancado. E a terra hoje, que era muito boa, a melhor terra do mundo, virou isso aqui. E, para exemplificar melhor, a terra virou isso aqui. Hoje a terra está nua, não tem capim, não tem nada. O gado está lá, vive de uma silagem que a Renova fornece, que nem foi ela, foi uma determinação judicial, que nós corremos atrás, uns dois anos, com um documento de Bar do Braço aqui e ali, eu acho que não gastava nem esse sofrimento todo, porque ela é ela que tinha que chegar à minha porta, olha, eu vim tratar dos seus animais. Hoje, se você passa, se você dá um chute num cachorro, é maus-trato aos animais, se você tropeçar num outro, é maus-tratos. Então, como que vive uma população de animais morrendo e ninguém faz nada? A dor é muito grande. E isso, hoje eu falo para vocês, quando eu tirei meu filho da roça, a menina já tinha saído, eu estava em faculdade, e quando eu falei você não pode mais estudar, eu não tenho condição de pagar a faculdade, chorava ela e chorava eu. Desestruturou a família toda. E o menino ainda ficou, persistiu comigo, vendo a desgraça ali de perto. E quando ele terminou o segundo grau, primeiro grau, segundo grau, que não tinha condição de eu pôr dois na faculdade, e ali na terra também não tinha condição de ele trabalhar, porque não tem renda, não tinha mais renda, sobrevivia esse tempo vendendo o que tinha. Então, antes do rompimento, sempre que sobrava um dinheiro, comprava um lote, eu tinha oito lotes, eu tinha isso, aquilo, eu fui vendendo bens para manter, por isso que não vendia a terra. Mas eu vi companheiros vender a terra, eu vi companheiros largar a família e ir embora para o Canadá, para os Estados Unidos, eu vi família inteira da depressão. O meu menino, quando eu o coloquei para a Ipatinga, agora você vai estudar, ficou um ano parado, não tem condição de você trabalhar nessa terra que mais você não vai produzir o que eu produzia. Ele veio, quando chegou em Ipatinga, minha menina me falou, mãe, não tenho condição, o Matheus saiu chorando aí de casa, e só chora, chora, chora. Levei para o psicólogo, do psicólogo, passou para o psiquiatra, e está no psiquiatra até hoje, cada consulta é R$ 500, os remédios são caros, eu no remédio para a ansiedade, ele no remédio para a depressão, e para a ansiedade também. Então, eu te falo assim, desestruturou uma criança, uma família inteira. Eu estou falando das minhas, mas são muitas. Nós temos ali Miguel, que saiu os filhos da faculdade também, e são várias outras, Maria Célia, perdido aí em torno. Falando de reparação, meu tempo está vencendo, a reparação que nós esperamos é a participação. Quem vai contar a minha história? Ninguém, não tem advogado que sabe contar a minha história, eu estou vendo aí uma chuva de advogado, ninguém nunca foi lá na roça, Maria Célia, que foi que te aconteceu, deixou ver sua terra. Não, só querem o lucro. Ninguém sabe da minha história, quem sabe sou eu. Então, nós queremos participação, na repactuação, em tudo que envolver atingido, nós precisamos participar. Porque, por mais que eu conte a minha história 15 mil vezes, fui eu que vivenciei. Ninguém sabe o que nós passamos, ninguém sabe o quanto vale esse goiabá, o quanto vale o coqueiro perdido, eu sei o valor dele. ninguém sabe o valor de um filho, de você tirar um filho do lugar dele e escutar um filho falar, mãe, aqui não é o meu lugar, meu lugar é lá na roça, perto de você. Então, assim, é de cortar, hoje eu ainda falo sem chorar, mas eu não conseguia falar. Então, só para terminar a minha fala aqui, eu gostaria de mostrar para vocês a segunda, a primeira melhor terra do mundo, que já foi a segunda era, ela virou isso aqui. Eu estou mostrando a minha propriedade, mas representando milhares de outras. isso aqui, um trator não consegue arar, não tem planta que sobrevive isso aqui. Esse é um pedaço da minha terra, gente. Vale do Rio Doce, a terra é um argilo arenoso. Quando você pega, ela desmancha toda. Isso aqui, ninguém planta, ninguém colhe nisso. Isso aqui eu estou mostrando, mas fica aqui o convite para qualquer um da mesa, qualquer um que quiser ir na minha propriedade, pode ir lá, que a propriedade está toda isso aqui, que é isso aqui que eu estou mostrando. quantos anos nós vamos demorar para recuperar isso aqui? Fala-se inquitação final em acertar tudo e acabar. Quantos anos nós vamos recuperar isso aqui? Nós, produtores rurais, além da perca da água, nós perdemos o Rio Doce, mas nós também perdemos a terra. se falar, amanhã o Rio Doce está apto, as nossas terras, quantos anos vai voltar para ser a terra que era? E, infelizmente, as famílias estão morrendo, adoecendo, porque não tem outro modo de vida. Se você me falar hoje para ligar esse computador, eu não sei. Mas, se você for lá na roça, eu tenho doutorado no que eu sei fazer. Eu sei inseminar minhas vacas, eu sei cuidar do rebanho, eu sei fazer tudo. E o mais doloroso é saber que as vidas estão acabando. Hoje, eu estou no Vale do Rio Doce, eu estou vendo mulheres abortando, alto índice de aborto em mulheres, as vacas abortando, já denunciei isso várias vezes. Eu trabalho com reprodução animal há muito tempo, eu incimino e faço melhoramento genético. Então, é triste, eu sei, meia-noite, num curral igual eu vou, duas da manhã, três da manhã, para não perder o cinto, de uma vaca inseminar e com dois, três meses ela pôr o bichinho para fora, com cinco meses ela abortar. Então, isso mata a gente a cada dia. O rompimento foi lá atrás, mas o dano nosso é contínuo. E só para falar que a cada enchente, a cada enchente, 2015 foi aquele desespero, aquela agonia, a minha propriedade, eu tenho uma ilha, que está lá no meio do rio, por ser uma ilha, e as outras duas propriedades nas margens do Rio Doce, é toda afetada. Então, assim, o nosso prejuízo não ficou lá só em 2015, que tem um cadastro feito lá em janeiro, fevereiro de 2016, não, porque o dano do produtor rural, ele é contínuo, ele é ano a ano. Quando eu vi esse desespero da minha terra desse jeito, eu tentei arar, eu tentei fazer de tudo, 2018 eu já estava doente, eu arei aquilo tudo, eu cheguei a dar problema de rins de ficar em cima de um trator, de madrugada até de noite, às vezes eu não parava nem para tomar água, porque eu queria ver a minha terra como era, consegui plantar, a decepção, o milho ficou desse tamanzinho, o capim desse tamanzinho, não coloca a mesma lotação de vaca, mas pelo menos estava verdinho ali, mas aquele trem, que não desenvolvi, não te dava renda financeira, 2020 veio a lama, matou a metade, eu pus trator em cima, fiz tudo de novo, 2022 agora matou tudo, a minha terra está toda assim, eu não tenho um pé de nada, e estou perdendo, criação está morrendo assim, desembolado, só não perdi tudo ainda, porque tem uma silagem, que não é o suficiente para ficar no coxo dia e noite, então assim, a reparação que nós queremos é participação, e que nos dê dignidade, dignidade, porque eu não pedi aquela lama na minha casa e ninguém pediu, foram as empresas que jogaram, então assim, nos respeite, nos dê dignidade e voz, nós precisamos ter voz, muito obrigada deputada pela oportunidade. Agradeço as palavras da Maria Célia Albino de Andrade, e agora passamos a palavra à senhora Joelma Fernandes Teixeira, agricultora, ilheira, pescadora e coordenadora da comissão de atingidos de governador Valadares, que disporá de 10 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Joelma Fernandes, como foi falado, sou ali da região de governador Valadares, da comunidade Ilha Brava. Aí, veio perguntar a reparação que nós queremos. A reparação que nós queremos é direito de voz, porque ninguém melhor do que nós, atingidos, para falar o que nós sofremos na pele. O pescador ter seu direito de falar sobre a pesca, o ilheiro ter direito de falar sobre a sua ilha, agricultor, porque estão acabando com tudo e com todos ao longo da cala e da bacia do Rio Doce, tanto Minas como Espírito Santo. E nossos governantes, finge de bobo, porque saber, todo mundo está sabendo. Já vai para sete anos e até hoje, ninguém toma uma providência. E não é por a gente não falar, não. A companheirada vai para a linha, para a linha, leva a liminar nas costas. A gente, além de ser prejudicado pela ganância da mineradora, a gente ainda tem que manifestar por nosso direito e ainda ter o nome da gente sujo pela Vale do Rio Doce, que lança a liminar nas costas da gente, porque a gente está manifestando. Nós não estamos no país democrático, onde a gente tem direito a fazer as nossas manifestações. Não é dito isso? Que uma manifestação, desde que você não esteja quebrando nada, ela é válida? Então, por que a gente tem que responder isso perante a justiça? Então, assim, é muito sujo o que eles fazem conosco. Tem governador Valadares ali, onde nós temos o SAI. O SAI foi criado para coriforme fecais e algumas bactérias. Tem sete anos, vai para sete anos, que a população valadarense bebe água do Rio Doce. Qual será a consequência para a população valadarense? Alguém tem essa resposta? Porque a gente vive nessas CTs, nessas reuniões, para tudo quanto é lado, pedindo um laudo que comprove o pescado e a água. Nunca que esse laudo chegue, que a gente se pode beber ou se pode comer o pescado desse rio. Esse laudo nunca chega. Pelo contrário, igual o deputado aqui, Rogério Corrêa, mostrou aquela foto do nosso companheiro Lamisgoia, lá embaixo, na Praia do Suam. Semana passada, a gente estava lá. Semana passada, estava aqui, onde o ministro Fux marcou com a gente. E se a gente não batesse o pé, igual a Simone Silva falou, ameaçando ficar lá dentro e não sair, ele não vinha nem dar uma resposta. O descaso é tão grande conosco, sendo que a gente não pediu favor nenhum. A gente não pede favor nenhum, não. A gente só pede a nossa vida de volta. A gente só quer a nossa vida de volta. Porque antes da Vale passar com esse rejeito, Samarco e BHP, passar com esse lixo na nossa porta e levar para os nossos amigos Espírito Santo, lá do Espírito Santo também, a gente tinha uma vida em volta de um rio tradicional. A gente não está pedindo favor nenhum, a gente só está pedindo justiça. Porque nós somos... Eu sou valadarense, voto na minha cidade. Sou mineiro, também voto no meu estado. E sou brasileira, como muitos que estão aqui. Nós votamos. Então, nós exigimos que as pessoas que a gente coloca lá, que elas venham nos representar. É o mínimo que pode fazer. Você não acha, Rodrigo? Acho que é o mínimo que se pode fazer. Porque cramar socorro, a gente está cramando, vai lá para sete anos. Sete anos. que é a melhora na condição da água e ter acesso a todos os estudos que já foram produzidos. A saúde, com uma linha própria no sistema único de saúde, que atenda à realidade dos atingidos, que isso é um pleito desde os primeiros resultados de contaminação em Barra Longa. a recuperação ambiental, porque se a PEAB estabelece acesso à água e à terra, sem recuperação ambiental, isso não será possível. O incentivo à economia, à produção e à diversificação, à indenização. E aí a gente fala de valor justo, mas mais do que o valor é que as pessoas tenham acesso à indenização. E quando a gente fala de acesso, a gente está falando de ser reconhecido. Quantas pessoas não podem nem fazer o cadastro? Ou, no novel, não consegue demonstrar ou não tem todos os danos que a pessoa sofreu. Então, acesso a que todos os danos sejam reconhecidos e pagos. E a infância e a juventude. O quanto a gente padeceu com a nossa infância e juventude também não tendo condições de poder sonhar com uma nova, com perspectivas. Então, também a atenção e procedimentos nos programas que tiver na repactuação ou judicial que venha a ser decidido, mas que se tenha realmente essa atenção. Então, colocando esses pontos mais objetivos, mais lembrando dos transversais, eu finalizo agradecendo à Assembleia, à Beatriz, e agradecendo especialmente a todas as atingidas e atingidos que acreditem. Se a gente está hoje aqui falando da PEAB como um direito e como técnica, é porque vocês transformaram um sonho em realidade. Então, por mais que seja difícil, como transformaram também, e aí vou exemplificar, gesteira de 3 hectares para 49 hectares. Como transformaram 9 atingidos reconhecidos no reassentamento para 37. Então, agradecer toda a força de luta de vocês estarem aqui, mesmo sete anos depois, e que isso continue ensinando todas as assessorias, entidades de assessoria técnica, assessorias técnicas, especialmente a AEDAS, que eu posso falar por ela. Muito obrigada. Agradeço as palavras da Eisa Maria Dias. Muito obrigada. e agora passo a palavra ao senhor Rodrigo Pires Vieira, assessor técnico de Caratas Regional Minas Gerais, que disporá de 10 minutos. Alô? Agora sim. Então, eu queria começar a falar fazendo uma pergunta, também trazendo o tema da mesa que a Maria Cera trouxe. A reparação que temos é que queremos, gente? Não. Está fraco. A reparação que temos é que queremos? Não. Isso. Não tem nem reparação, não é, gente? A Carta da Assessoria Técnica, não é? de Mariana, desde outubro de 2016, foi a primeira assessoria técnica a entrar em campo, fruto de uma luta dos dias de Mariana, que, desde o começo, junto com o MAB também, construíram a ação civil pública e colocou a Assessoria Técnica como direito, e esse direito vai se transformando, realidade, na PEAB também, todos atingidos por barragem. Então, nesse sentido, eu acho que alguns aprendizados que a gente teve na bacia do Rio Doce, é importante que na PEAB não tenha mais. Por exemplo, a reparação negociada, o criminoso fazer parte da mesa de negociação e das cartas, como a Renova tem feito, e aí é importante a gente lembrar o primeiro acordão que teve lá, o primeiro acordão que teve no Rio Doce, que agora nós estamos falando de repartição, porque já teve o primeiro acordo, traz a Renova como presente. E que presente de grego, gente, para não falar pior, porque, de fato, aquele acordão traz a Renova e a Renova senta na mesa para negociar e dar as cartas. Então, isso é muito ruim. Ainda bem que a PEAB não traz o criminoso na mesa, porque quando um cara mata o outro, quem matou não participa do julgamento, não, e nem das cartas está colocada. Então, nós estamos tendo uma aberração muito grande na bacia do Rio Doce. Acho que trazer presente também, gente, é o tanto de descumprimento e o tanto de violação de direitos que está tendo esse processo de não reparação, como vocês já falaram aqui. Nós temos pessoas que saíram da Cáritas, deixaram de ser, inclusive, de ser advogado, porque adoeceram nesse processo de ver tanto descumprimento e de ver tanto violação de direitos nesse processo de reparação. Nós, na assessoria técnica, também adoecemos nesse processo de levar a assessoria técnica e de sofrer junto com os atingidos. Então, nós queríamos trazer também outra coisa, que reparação queremos? Trazer presente essa questão da reparação integral. Os conceitos que estão aí na PEAB, ele traz esse conceito de reparação integral. O que é a reparação integral? Primeiro, a reparação integral, ela não se restringe à indenização. Não é só a indenização que é importante. A indenização é importante e ela tem que ser justa, mas ela não é a única coisa que faz parte do processo. Por exemplo, no caso de crime, uma coisa que é muito importante é a não repetição. O que é essa questão da não repetição? As empresas tinham que criar mecanismos para que o crime não se repetisse, não dê a sua postura, tinha que criar mecanismos para que o crime não se repetisse. Então, por exemplo, nós estamos vendo... A Mônica trouxe na fala dela, que é a Marina, que está sendo perseguida, que é de Brumadinho, e ela teve que sair do país, e a Marina fazia uma fala assim, se eu tivesse gritado por Mariana, Brumadinho não tinha acontecido. Então, a não repetição significa que não pode acontecer. Nós vimos que aconteceu o Brumadinho, e nas falas aqui está claro, a Maria Sérgio, inclusive, trouxe um tijolo, e toda enchente está repetindo o crime. Então, uma reparação que queremos é uma reparação que não deixa a repetição acontecer. É muito importante esse conceito, nós não temos visto isso acontecer. Uma reparação também, ela tem que garantir, e acho que a Maria Sérgio foi muito feliz nessa fala dela, e a própria Joelma falou, e todos os atingidos falam assim, olha, nós não queremos ficar ricos. A própria Manu falou, as casas de bens são bonitas, mas elas não reproduzem o modo de vida. É muito simples garantir o modo de vida dos atingidos. É vida simples, é vida... Mas o que está sendo garantido é justamente nessa reparação aí, é os modos de vida. Eu fico vendo lá em Bento Rodrigues, as casas eram... Você vai no antigo Bento, o conceito de casa era o conceito de casa de roça, varanda grande, em volta, e aí contrata para reconstruir Bento Rodrigues uma firma que faz apartamento e leva esse conceito de apartamento lá para dentro de Bento Rodrigues. Então, garantir o modo de vida é muito importante. Então, por isso que os atingidos reunidos em Valadares e em vários acampamentos, que estão acontecendo, eles têm falado da importância de nós termos um programa chamado Rio Doce Sem Fome. Rio Doce Sem Fome, que vai garantir renda mínima. Lá em Bento, gente, o pessoal tem falado o seguinte, olha só, para garantir o modo de vida nosso, não vai ter água bruta. E água bruta é o que fazia o pessoal gerar renda lá, porque era animal, porque eram pequenas plantações. Então, o pessoal falou assim, olha, aqui em Bento Rodrigues, aqui em Paracatu de Baixo, já que vocês não vão dar água bruta, água para os animais e para as plantas, tem que ter o auxílio emergencial vitalício, porque não vão ter jeito de gerar renda como era antes. as empresas acham isso um absurdo, mas, de fato, é real. Então, a reparação tem que garantir, de fato, o modo de vida. Então, o que chamamos de Rio Doce Vivo, que é auxílio emergencial, que é renda mínima, que é cesta básica, que é energia, água, e que é também essa questão da garantia de segurança alimentar através de hortas, ela é muito importante. Como também o que Brumadinho conseguiu, o anexo 1.1, que é para apoio a projetos sociais, é muito importante para restabelecer a reativação econômica. A Maria Cérela falou assim, eu tinha um pomar, então esse dinheiro do pomar pode vir de forma coletiva do anexo 1.1. A Joana falou assim, eu tinha o rio, eu pescava, eu tinha a pequena agricultura, então pode acessar esse anexo 1.1 para essa questão de projetos sociais, de projetos de hortas, de pomares, dessa questão. Então é muito importante que garanta nessa reparação que queremos, ou nessa repactuação, o anexo 1.1 e essa questão do Rio Doce sem fome. mas todo mundo aqui falou, gente, de outra coisa que faz parte do modo de vida de vocês, todo mundo deixou muito claro aqui que o modo de vida de vocês está relacionado ao rio. Então o Rio Doce Vivo não pode deixar de vir nessa repactuação, ele tem que fazer parte da reparação que nós queremos. E aí, quando a gente vai falar do Rio Doce Vivo, às vezes as empresas falam assim, ah, mas eu vou tirar a lama do fundo do rio e vou colocar onde? É muito caro recuperar o rio. Isso não é problema nosso, não, gente. Eles têm que se virar e fazer isso, porque lá no Egito, o rio voltou a viver. O pessoal trouxe aqui, quando começou a faltar água, o pessoal trouxe o pessoal do Egito, que mexe com isso lá em São Paulo, para ver qual é a solução de água para o Brasil. Os caras olharam o Tietê e falaram assim, uai, vocês com um rio desse tamanho aqui, vocês estão querendo saber qual é a solução? A solução está no Rio. Então o jeito de tecnologia para fazer o Rio Doce Vivo tem. O que não tem é vontade política e não quer gastar dinheiro, mas isso tem que ser, às vezes o senhor justiça tem poder para fazer o Rio Doce ficar vivo de novo. Então, na garantia do modo de vida também, é muito importante que, para uma reparação integral acontecer, além do modo de vida, além da não repetição, é muito importante que nós tenhamos a participação efetiva de todas as partes da reparação. que é o que não está tendo também. Está tendo a reparação da renova. E, nesse sentido, que é importante que a PEAB traz como direito, assessoria técnica. Porque lá em Mariana, na Ação Civil Pública Garante Assessoria Técnica para lá, ela fala o seguinte, há uma falta de assimetria técnica entre a renova e os atingidos, porque a renova tem uma série de técnicos que propõem um monte de coisa e vêm com um monte de documentos que não dão conta de ler. Então, tem que ter uma assessoria técnica para traduzir, para garantir a participação, para levar a informação para os atingidos. Então, nesse sentido, da reparação integral, é muito importante a participação dos atingidos em todo o processo. e, nesse sentido, é muito importante ter assessoria técnica que vai garantir isso, assessoria técnica que vai garantir fazer os atingidos ler. E, nesse processo da indenização, que a reparação integral, ela fala assim, não é só a indenização, é a não repetição, é garantia do modo de vidas, é garantia da participação dos atingidos em todo o processo de reparação, mas ela fala para nós também que é muito importante que os atingidos tenham indenização. O atingido, o cadastro, era só um formulário, depois do formulário passou a ser um formulário, a cartografia social que desenhava, e eles pensavam o que perderam, passou a ser também uma vistoria que transformava esses mapas da cartografia em um mapa real, e passou a ser também um formulário de ouvir eles o que perderam, que é imaterial. Porque, de fato, lá tinha muita coisa que falava assim, um pé de jabuticaba de mais de 20 anos, um tacho que passou de mãe para filho e para neto, uma... Quando você vai ver isso, na matriz da Ana Renova, no começo, um pé de jabuticaba dela, não é, Mônica? Era... O preço não a muda, gente. Elas queriam pagar um pé de jabuticaba de mais de 40 anos, o preço não a muda que você comprava no mercado. Então, quando não tem uma matriz de desconstruídas por eles mesmos, é importante que tenha, nem que seja, para acontecer, acontece com a Mariana hoje, que é outra luta que tem que ser, que não é levada em consideração nos processos de negociação com a Renova, mas, pelo menos, atingir o centro para negociar sabendo o que ele perdeu e quanto que vale. E aí nós estamos no processo de luta para ver como é que a juíza reconhece essa matriz de danos. Então, acho que é muito bom, porque, se a gente for falar assim, que reparação queremos? A reparação que queremos é a reparação que dá conta de tudo isso que os autistas falaram aqui. Porque, se a reparação que queremos viesse acontecendo, não tinha esse desabafo, essa indignação que dá na gente. Porque foi a fala de um momento de muita indignação para a gente, que acredita no mundo melhor, que acredita no mundo fraterno, que acredita nessa necessidade. Então, acho que é muito nesse sentido que a gente quer. E a gente... É muito nítido, gente, a fala de todos atingidos aqui. A reparação que queremos é muito pouca. É retomar o modo de vida que nós tínhamos. Olha o que fala forte. Então, nesse processo de reparação que queremos, o que a gente tem que ter em mente é isso, que, pelo menos, dê conta de tomar minimamente uma vida digna. Igual não vai ser, porque perdeu muita coisa, que não tem volta mais. Seja quem perdeu foto de família, seja quem perdeu o lugar que plantava, que é muito difícil retomar de novo, seja quem perdeu a saúde, perdeu muita coisa. Mas que seja, pelo menos, minimamente, dê condição de ter o mínimo que tenha em condição de retornar à vida que vocês tinham. Essa reparação tem que dar conta. E é muito pouco. O custo é muito barato. mas por que não tem? Porque, de fato, a gente tem visto, o que eles não querem é abrir precedente. Olha o que o Novel faz. O Novel paga baratinho. Então, o precedente é barato. Quando tiver autocrime, a Vale, a Renova não vai ser acusada de ter criado um processo caro que vai quebrar as outras firmas. O Novel paga muito barato. Agora, o precedente ruim está saindo. O Flamengo, no Rio de Janeiro, contratou o mesmo escritório da Vale para reparar as famílias que eles mataram lá. Então, o precedente ruim sai. O bom eles não querem. Mas o ruim já saiu. O Flamengo pegou o mesmo escritório, o mesmo parâmetro de quanto custou uma vida aqui em Mariana, que foi baixa, eles estão usando para pagar as 12 vidas que eles mataram lá no lojamento de contêiner que eles fizeram. então é muito doído esse processo e o que dá vida a gente é ver os olhos de vocês esperança. O verbo esperançar o Papa Francisco lançou para a gente a Laudato Si, que fala de uma ecologia integral, que fala da gente de uma conversão ecológica nossa e a gente vê nos olhos de vocês a necessidade de ter realmente essa conversão ecológica, essa ecologia integral e lança a Fraternitude que fala da fraternidade entre os irmãos e a gente vê essa luta de vocês e acho que, nesse sentido, a reparação que queremos tem que dar conta de abarcar tudo o que vocês falaram aqui hoje. Agradeço as palavras do senhor Rodrigo Pires Vieira. Passo a palavra agora para a deputada Beatriz Serqueira. Obrigada. Nós vamos fazer uma rápida fila do povo. Para quem não está acostumado à fila do povo, as pessoas que se inscreveram para trazer também suas contribuições. Nós construímos esse debate público todo de forma coletiva com os movimentos. Chamamos assessoria técnica também, não é para construir a dinâmica desse debate, mas também vamos abrir para as considerações das pessoas que estiveram aqui conosco durante todo o dia. Eu quero chamar a Cristiana de Pedra Corrida. Cadê a Cristiana? Pode utilizar o microfone que está aí, um dos dois microfones. Depois é a Cristiana, o Clóvis, Cachoeira Escura. Se nós pudermos combinar falas de três minutos, poderia ser? Pode. Obrigada. Boa tarde. Meu nome é Cristiana, faço parte da comissão de Pedra Corrida. É muito triste, eu sempre falo, é muito triste quando a gente vê os relatos do pessoal, igual no final do ano, com o início do ano. A gente teve novamente a enchente, onde destruiu muitas plantações, como a Joelma disse. A gente participa de vários grupos e é uma situação de ver o desespero e não ter o que fazer. Tinha um senhor que postou no grupo, ele tinha uma plantação de taioba no qual ele vendia em governador Valadares. E o que fazer com o taiobal dele? Arrancar e enfiar onde? Então, logo depois que passou a lama, ele postou as fotos daquela devastação. E como a Maria Célia falou e a Joelma mesmo falou, não tem como, não tinha muda. Ou seja, ele perdeu tudo. Porque antigamente, quando a enchente passava, a terra ficava fértil. Ela produzia com mais virgol, ou seja, ela era adubada, ela era estercada. E a renova não está nem aí. Eles vivem no mudinho deles e não estão olhando por nós atingidos. Prova disso que tem pessoas em Pedra Corrida que recebeu o auxílio emergencial e logo em seguida, em 2019, recebeu uma carta falando que o auxílio dele tinha sido cortado porque ele não se enquadrava. E a pessoa foi agora entrar no novel e também disse que não tem documentação dela e não entra. Então, onde fica a responsabilidade? A responsabilidade para provar isso é do atingido que tem uma pasta comprovando como ele foi realmente impactado naquele momento ou é da Fundação Renova? Então, são vários fatores. A questão da nossa água, igual o pessoal de Aymores aí relatou, nós, em Pedra Corrida, o pessoal construiu um poço, só que o nosso poço foi construído na beira do rio. Se o rio está contaminado, a água do poço está boa para o nosso consumo? Nós temos um outro problema sério com a Copasa na nossa comunidade. Direto falta água, direto tem um problema e a Copasa não dá justificativa nenhuma, não, ela só pode estar com o bolso dela cheio de dinheiro porque a conta nunca deixa de chegar nas nossas casas, mas a água vive mais faltando nas nossas torneiras de que é tudo. De quem essa responsabilidade é nossa? É minha que sou moradora? Ou é das empresas que têm que nos atender? Porque na hora das contas chegarem não atrasa nenhum dia, ou seja, se você atrasar os 15 dias, eles vêm cortar a sua água. Agora, quando está na hora que está faltando, nenhum funcionário para poder é justificativa porque hoje a gente tem uma tecnologia que é o telefone, são vários grupos de WhatsApp e ficam os moradores um perguntando para o outro o que está acontecendo. que dia que a nossa água vai voltar e naquela coisa toda. E o nosso poço foi construído na beira do rio, ele não tem nem 50, não muito se tiver, a distância que ele foi construído é 50 metros do rio e ele não dá para nos atender. E eu tenho uma pergunta que eu já fiz em outras reuniões que eu participei, se o pessoal de Governador Valadares, a água deles vai ser captada do rio Corrente para poder atender a cidade, por que nós de Pedra Corrida e de Ilha Brava temos que continuar a consumir na água do Rio Doce. Eu gostaria muito de saber, eu agradeço a oportunidade. Nós que agradecemos, Cristiana, agora eu vou chamar o Clóvis de Cachoeira Escura, depois a Gracinha de Gesteira. Boa tarde a todos e a todos. Meu nome é Clóvis, sou morador há 30 anos de Cachoeira Escura e fui morador também na ilha do Rio Doce em 2011, trabalhei na ilha do Rio Doce até em 2020 e trabalhava com agricultura, eu trabalhava com pesca, então eu gostaria de saber o seguinte, que na nossa cidade de Cachoeira Escura, a Fundação Renova paga um direito para uns dar uns cartões para outros, nós somos todos prejudicados, por que ela não dá o cartão para todos receber, que na época ela esteve lá, filmou toda a minha plantação por debaixo da lama, eu esperando ela me dar um cartão, até hoje ela não me deu um cartão. Andou me pagando o benefício da indenização, sim, mas não me deu um cartão até hoje. Hoje eu tenho um problema de saúde sério de estômago quando eu trabalhava na ilha, antes de isso acontecer eu não tinha, me comentei isso com a Fundação Renova, falou comigo assim, você procura o cartão da sua cidade, você está olhando isso, falei, não, mas isso aconteceu comigo de cartão da minha cidade, não, isso foi acontecido com vocês, eu travessei lá na ilha e falei com eles, se vocês acham que esse barro aqui vai acabar, nós vamos morrer nossos filhos, nossos netos, isso não vai acabar. E eu gostaria que a Fundação Renova é o seguinte, se um filho dela pedisse a ela um prato de comer para eles comerem que ela não tivesse para dar, que coração que ela teria? Que é muito triste se o seu filho pedir uma coisa para comer, você não tem para dar. É muito triste, hoje eu estou desempregado, três anos desempregado, faço meus bicos para a rua fora para sobreviver, porque quando eu vou fazer um certo tipo de serviço pesado eu não aguento o acidente desse braço de transporte no Rio de Caixa, na lama dela, porque você me perguntar quem vai morrer do Rio Doce hoje? Eu sou o primeiro a morrer, que desceu no dia de sábado lá, está ali de prova, no domingo eu estava lá de bote caçando lugar para passar para baixo e para cima, quando eu ia almoçar eu tinha lugar ventilador para sopar o vento para me comer e telefone só tocando que eu vou embora você vai morrer contaminado aí. Como é que eu vou embora? Meu sustento tem tirado daqui da minha família e lá eu fiquei até quando eu saí de lá, que não passou a produzir nada, o patrão parou de mexer e me dispensou e eu vim embora, todos os empregados até hoje. Então eu gostaria de saber se um filho dela pede um sustento para comer de onde ela tira, porque eu acho que nossos direitos somos iguais, não é pagar para mim ou não pagar para ela que nós somos iguais. Muitos falam comigo, eu tenho uma renda tanto na minha casa de 5 mil contas que eu pego e zumbo da nossa cara ainda e do meu emprego dá tanto. Falei, parabéns para você, uma hora da abençoa que minha vez chega também. Então eu gostaria que nossos direitos são todos iguais. É só isso que eu tenho a dizer e eu agradeço para vocês. Obrigada, Clóvis. Nós vamos ouvir a Gracinha de Gesteira e depois a Raimunda de Monsenhor Horta Mariano. Boa tarde para todos e todas. Meu nome é Maria das Graças Lima Bento. Sou da comunidade de Gesteira, município de Barra Longa, Minas Gerais. Sou do movimento do MAB, sou da Comissão dos Atingidos e estamos na luta em Deus de 2015. Estamos na luta pelos atingidos, por aquela comunidade atingida, nem só a nossa, mas tudo o que pudermos fazer para outras também atingidas. Nós também estamos aí. Então nós estamos aqui. Hoje não tenho muito mais que falar, porque acho que tudo que nós já tínhamos que falar do sofrimento do povo atingido, nós já falamos durante esses sete anos que já vai completar. Então, aqui mesmo, nessa assembleia, eu já estive aqui umas três, quatro vezes, nós já estivemos em todos os outros lugares, em muitos outros lugares, nós ficamos em manifestação, nós vivemos em reunião, nós vivemos em assembleia, nós vivemos fazendo de tudo para que essas empresas reconheçam os atingidos. e agora nós não sabemos mais o que fazer, porque nós, é como muitas pessoas aí disse, nós somos da área rural, nós somos pessoas que muitas vezes não temos estudos, mas nós temos conhecimento com o nosso território. Nós moramos no nosso território, nós trabalhamos, nós nascemos de famílias trabalhadoras, tudo o que tínhamos é através do nosso esforço, nunca dependendo de empresas para nada, e tudo o que os atingidos conseguiu durante o tempo todo da vida, a lama veio e destruiu tudo. E agora nós estamos aí, os atingidos, esperando a empresa reconhecer que não é só uma empresa, é três em uma. E é impossível, o que será que essas empresas estão esperando para atender os atingidos? Eu, sinceramente, deixo aqui hoje uma pergunta, até quando essas pessoas atingidas vão esperar isso aí? Até quando? E também peço aqui que agora está faltando da parte das empresas é respeito para os atingidos. É isso, porque pessoas para ajudar nós na comunidade, nós tivemos pessoas, nós tivemos o grupo do Mab, nós tivemos o grupo da assessoria técnica, nós tivemos o pessoal do UFOP, o pessoal do GEPs que estava lá ajudando nós, Ministério Público, nosso trabalho foi tão bem feito, tão bem organizado, que nós agora estamos esperando a resposta. E a resposta não sai. Então, nós perguntamos por quê? Nós estamos pedindo agora justiça, justiça, porque tudo que nós podemos fazer, nós já fizemos em prol dos atingidos. Então, isso é um direito dos atingidos, e isso não é a favor que ninguém está pedindo para as empresas. Isso aí é um dever dela pagar todos os atingidos, os danos causados. Então, é isso aí que eu quero dizer, porque tem pessoas aqui, eu já vi pessoas comentando aí sobre as perdas que teve, na nossa comunidade de Gesteiro foi a mesma coisa. Todos os plantios que as pessoas teve e casas de moradores foi tudo destruído. E agora eles ainda estão pedindo ainda prova da destruição para eles pagar. Eles estão pedindo documento, as pessoas levam um documento, aquilo não serve. As pessoas levam outro documento, aquilo também não serve. As pessoas já não sabem mais aonde que vai tirar documento mais para entregar para as suas empresas. Porque quem sabe que a comunidade foi atingida e sabe todos os danos que teve, é só olhar o dia do rompimento da barragem. Eu acho que eles não têm mais o que pedir documento. Pede documento, pede conta de luz, chega lá, aquilo não vale. Pede pontuário de saúde, chega lá, não está valendo mais. Pede outra coisa, não está valendo mais. Então, os atingidos não sabem mais o que fazer. E outra coisa, olha, nós tivemos aqui dois minutos para falar, mas vou falar com vocês, se eu passar de dois minutos vocês me dão um sinal, mas vocês poderiam me dar três minutos, porque dois minutos é pouco para o atingido falar. Dois minutos é muito pouco, já deve ter passado. Mas o que eu quero dizer para vocês é isso, nós contamos com as suas ajuda agora, porque essa mesa aí, essa mesa de assembleia, essa mesa que está composta aí, a gente sabe que é só pessoas que podem nos ajudar. Eu acho ainda muito bem quando, em Deus de 2016, que eu participo de reunião aqui, sempre eu vejo a Beatriz Siqueira junto nas reuniões dos atingidos nas assembleias. eu vejo eu vejo também o Rogério Corrêa também junto com os atingidos, ajudando. E muitas outras pessoas que a gente às vezes não sabe nem falar o nome agora, mas a gente observa porque tem muitas outras pessoas que podem ajudar atingidos e fingem que não viu o rompimento da barra. Então, nós temos aí, nós temos uma guerreira nessa mesa que é a Eisa, companheirona nossa lá. Ela disse que as minhas companheiras estão ali, mas vocês, a nossa companheira de luta, Tiago, que está aqui, Karine, que está ali. Eu quero dizer para vocês, por isso que eu pedi mais um minuto aqui, porque, olha, aquele projeto do reassentamento de gesteira foi feito e muito bem feito junto com atingidos. e a Renova fez o favor de construir um outro projeto, só ela para lá, nós não sabemos mais com quem, e está apresentando a ele. Então, ele está todo diferente do nosso. Algumas coisas que estão nele, ela fica sabendo que pode até deixar, porque algumas coisas estão boas, mas o que nós construímos, o que nós organizamos, nós queremos daquele jeito e do jeito que nós construímos, nós não queremos mudança nele, não. E outra, a igreja que nós construímos também lá no reassentamento do projeto, que foi a igreja católica, nós não colocamos igreja evangélica na frente da igreja católica, porque nós sabemos que se no mesmo dia tiver festa nenhuma uma e festa na outra, uma vai complicar a outra, porque vai virar uma zoeira. Então, depois que o juiz assinar aquilo ali, ninguém vai desfazer. Então, ele tem que valer o que nós fizemos. Tem que construir a nossa igreja? Tem. Tem que construir a igreja evangélica? Tem. Que seja duas, que seja três? Tem. Mas do jeito que nós construímos no projeto e não do jeito que eles construíram, que eles não construíram junto com os atingidos, Eles não construíram junto com os moradores. E quem sabe de tudo somos nós que moramos no território. A água, a mesma coisa. Nós queremos uma água da mina, nós estamos lutando em Deus de 2018, que nós ganhamos uma água da mina. E nós queremos que passe um cano nas portas de todo mundo e cada um puxe para dentro. e eles querem colocar um chofariz na rua para nós carregar água na cabeça e nós não vamos fazer isso, não. Nós queremos o projeto do jeito que nós construímos e não do jeito que eles construíram. Então, nós pedimos encarecidamente que o juiz não assine do jeito que eles construíram, é do jeito que os moradores construíram. Muito obrigada. Racinha, nós que agradecemos. eu só falei em dois, três minutos, porque eu estou preocupada com o retorno de vocês. Tem gente que saiu de casa ontem para estar aqui. Então, é só nesse aspecto organizativo. Está bem? Mas é isso, o lugar é para a gente falar e para a gente fazer os encaminhamentos necessários. Está bem? Eu vou chamar agora a Raimunda, que é de Monsenhor Horta Mariana. depois eu vou chamar a Esther, que é de Pedra Corrida. Boa tarde a todos. Eu sou Raimunda de Paula, sou lá do distrito de Monsenhor Horta Mariana. E, para quem ainda não conhece, Monsenhor Horta fica depois de Mariana e antes de Paracatu. Então, assim, a Renova está reconstruindo o Paracatu de baixo. Porém, todo o excesso de veículo passa dentro de Monsenhor Horta. E, no início, a gente teve que conviver com veículos pesados que passaram lá na nossa rua e danificaram nossas casas. Foram 500 casas danificadas com rachadura. E, fora isso, o trânsito que impactou muito o modo de vida da gente, porque é lugar pequeno, a gente tinha acesso e liberdade. Hoje, a gente não tem mais. Então, assim, eu gostaria de passar para vocês o seguinte. Sofremos com a chuva de janeiro e vamos sofrer com essa chuva que está vindo agora porque nossa casa ainda não foi reconstruída. Por quê? A Vale recusou de pagar a gente a indenização que o juiz deu para nós como direito. Então, assim, com muita tristeza que eu falo, gente, porque todo mundo aqui tem problema, cada um aqui apresentou seu problema, eu tenho o meu. Falo por mim, falo por minha comunidade, minha casa está toda rachada devido ao veículo pesado que passou lá com tubulação de ponte para reconstruir ponte que foi danificada na época. Até hoje já são quase sete anos que estão esses veículos passando lá e a Vale recusa pagar. Eu não entendo, foi uma mixaria de dinheiro que tocou para a gente poder estar mexendo nessas trincas de casa e telhado que pinga e a gente não teve acesso ainda a nada, nem resposta. O que aconteceu? Fizemos lá uma aparelização para obter resposta da Renova e o que aconteceu? A gente foi processado ainda. Onze pessoas lá estão sofrendo processo por causa disso. É uma revolta muito grande que eu, com muita tristeza, venho aqui falar isso para vocês, porque nós queremos ser, gente, visto, nós queremos ser, ter nossa casa como era antes, ter nossa vida como era antes e não estão tendo. Pedir para a Renova diminuiu a velocidade dos carros no momento em que nossas crianças estão indo para a escola, estão voltando, porque as crianças estão lá quase sendo atropeladas por esses veículos. E outra coisa, a Renova está recusando documentação. Tem muita gente lá que está entrando com o processo para ser indenizado e não estão aceitando os documentos. Por quê? E outra coisa, os dependentes, pessoas que já morreram, ficaram dependentes para poder estar recebendo essa indenização, e eles não querem nem saber, não estão ajudando. Então, gostaria muito de pedir, gente, que vocês que estão aí na mesa ajudassem a gente, entendeu? Porque é uma luta muito difícil, é uma luta muito grande para nós, que a gente não tem onde correr. Então, eu agradeço muito o pessoal da Mab, que me trouxe aqui hoje para poder estar falando. Eu agradeço muito, muito, muito mesmo e a doutora Beatriz que nos ajude aí, pelo amor de Deus, e dá essa força para nós. Está bom? Eu agradeço, gente. Obrigada, Raimunda. Nós vamos agora passar para a Esther, de Pedra Corrida, na sequência parecida de Mariana. Boa tarde a todos. Meu nome é Esther Radassa, eu sou moradora de Pedra Corrida e também sou uma atingida. Eu gostaria de deixar um assunto para a mesa poder discutir e eu peço a todos que daqui para a frente dê uma atenção, por favor. Primeiro, eu quero lembrar a todos que no Estatuto do ECA, seu artigo 227 traz, é dever da família, da sociedade e dos Estados segurar que a criança e o adolescente com absoluta prioridade o direito à vida e à saúde, à alimentação e à educação e ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvos de toda forma de negligência, discriminação, exploração e violência, crueldade e opressão. Se é dever da sociedade e do Estado assegurar nossos direitos, por que até agora o Estado ou qualquer outra autoridade não nos coloca como prioridade para sermos reconhecidos como atingidos? Porque nós, jovens, não estamos sendo reconhecidos como atingidos hoje em dia. E isso não preocupa as autoridades? As crianças atingidas estão crescendo dentro da pobreza, da miséria e estão sendo mortas, porque estão se envolvendo ao crime. Porque nós, crianças e adolescentes, não somos reconhecidos como atingidos. E as empresas criminosas são as réis e elas decidem por nós. E os nossos direitos de jovens atingidos têm sido permanecer calados. Obrigada a todos pelo exercício. Nós ouvimos a Estéreo, obrigada. Agora vamos ouvir o Aparecido de Mariana e depois Jandirinho de Periquito. Beleza. Meu nome é Aparecido Jesus Rocha. Boa tarde a todos. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, deixar claro para vocês e qual será o motivo que a Renova não quer pagar os cartões para o pessoal de Mariana, os garimpeiros. Será que os garimpeiros são piores do que todos? Muita gente tem os cartões e os garimpeiros não têm. Será que eles são os piores do que todos? Não quero que desmereça de ninguém, não. mas eu acho que os garimpeiros também têm uma prioridadezinha. Deus que abençoe vocês todos. Vocês olham para a gente esse negócio com carinho, viu, gente? Viu, doutora? Obrigado a vocês. Obrigada, Aparecido. Jandirinho de Periquito e depois Laís de Mariana. Obrigada. Obrigada. Meu nome é Jandir, estou da cidade... Aqui fica... Melhor segurar isso aqui. Sou da cidade de Periquito. Quero estar agradecendo a mesa. Já passou vários companheiros, companheiros aí com responsabilidade, eu creio, e vou agradecer a nossa deputada. Gostaria até que estivesse aqui ouvindo os nossos recramos, quem já passou por aqui. Oi, gente, eu tenho hora que eu fico pensando o seguinte, não sei se nós rios ou se choram. Vocês sabem por quê? Por conta disso, quando eu vejo nós aí, vejo as reclamações, eu vejo uma menina falar aí, a gente vê quantos que... Foi a primeira que eu estou vendo falar o seguinte, a Renova não reconheceu as crianças. Não foi reconhecida, que a gente fartava um dia para 16 anos, eles não concluíam que era atingido. Chegava dentro de uma casa que dava o direito, pegava uma pessoa e se tivesse lá as outras crianças, e além disso, as mulheres também ficou. Às vezes, pegava lá o homem que tinha direito e a mulher não tinha. E a criança nem se falava. Então, isso que a menina colocou aqui foi muito importante para nós. por isso que eu digo isso nesse momento, porque nós vêm lutando há sete anos e nós não mudamos as falas. Eu cheguei até a falar, o companheiro disse isso aí, eu escrevi, para que mais escrever para falar? Para que eu se anotar mais para você falar? Já estão falando tanto que não está tendo mais nem como, já está gravado, já está a coisa, e aí nós estamos esperando solução. solução vai sair, não vai. Quando falam que estão morrendo, nós estamos morrendo todo dia. Quando vem, aí você fala assim, a barragem lá está perto para estourar, não está gastando uma barragem para estourar para poder acabar com o nosso rio e acabar com as nossas águas, não, gente. Qualquer chuva que dá, o rio enche um pouquinho e já fica com esse tijolo que vocês viram. E vocês podem ir na maia do rio que já acham peixe morto. Toda chuva que dá, vocês podem ir e fazer isso. Estou falando que pode ir, que isso é garantido e quem mora na beira do rio é que sabe. A água, nós nem se falemos. E não sabemos quando, quando que vamos recuperar o rio. E eu vejo assim, sabe por que quando eu disse isso que eu não sabia? Se nós rio ou chora, sabe por que, nossa deputada? Além de você e mais os outros, mais a nossa luta, é o seguinte, porque nós sai, você acabou de dizer que agora tem pessoas que andou quase a noite toda, ficamos sem dormir, toma aqui, você também está aqui, a mais, toma aqui, a mais companheiro. Enquanto tem lá pessoas que sai, que a gente sabe, sai, vai, faz uma reunião, entra nos seus carrinhos, vem, e vai aqui, e faz uma reunião de duas horas e o dinheiro sai para eles lá dentro do cofre deles, a quantidade na conta deles. E nós estamos sabendo disso. Nós somos bobos. Ou não é Fabec, mas nós não somos burros, não. Não somos burros, não. Nós estamos vendo. Estamos vendo os espaçados na nossa casa, está passando em cima de nós. Nós fomos usados nas primeiras discussões, estão sendo usados na segunda, estão sendo usados na terceira, estão pagando do jeito que eles querem e não é farta de dinheiro, não. E quando ainda havia o seguinte, nós estamos sendo tanto desnumorizados, sem valor, quando eu disse isso, sabe por quê? Porque enquanto nós estamos falando que nós estamos precisando de cobrar nossos direitos, nós vamos construir mais outra usina. Estão construindo mais outra usina, porque para tirar mais ouro, para tirar mais ouro, e não estão nem aí. E eu não vou, eu cheguei, eu vou dizer o seguinte, quando eu falo isso, eu acho que eu sinto, eu sinto que eu digo isso, porque eu sou presidente do sindicato da Bicultura Familiar, aonde que eu teria, chega as pessoas da cultura, para mim estar lá fazendo a DAP, essas coisas para eles, e eles falam comigo. Tem alguns que falam, Jandiro, o meu leite, a minha vaca estava na maia do rio, se eu falar com você é o seguinte, o bezerro estava com seis meses, ele morreu, e eu estou lá tirando o leite da vaca e vendendo porque eu tenho que sobreviver. E eu estou falando isso aqui, vocês estão entendendo? Porque isso é o que está acontecendo. nós estamos vendo, estamos lá, vamos matando a nossa comunidade, matando o nosso povo, consumindo o leite, as mercadorias, que saem, aquelas que saem, aquelas que saem, porque tem uns que você vai, vai na maia do rio, ela não sai, não, ela vai até um certo porte, ou milho, na hora que começa a granar, tem pessoas aqui que tem ilha, aí quando começa a granar, ele começa a morfar para o dentro, se eu estiver mentindo, pode me dizer isso aqui, para falar, você está mentindo. E não é porque eu tenho plantação na ilha, não, é porque eu tenho o sinicato e mexo com o pessoal da bicultura para fazer as documentações, leva para mim essas informações. Então, gente, esse é o momento e eu vou dizer para cada um de vocês, o que fazer? o que, como que nós vamos resolver? Como? E eu falo com o nosso povo o seguinte, não podemos parar, vamos à luta. E só tem uma coisa por conta que eu vou deixar aqui, os companheiros, as companheiras, os companheiros de luta, faço parte do MAP, sou um, não canso, não é o momento, vocês não vejam eu a cansar de defender o direito. certo? Mas eu vou dizer para vocês o seguinte, o nosso povo já está na hora de fazer um grande revolução que vai trazer muitos problemas. A gente está lá na base, eles estão aguentando, a gente vai conversando, mas eles já estão falando de jogar até bomba no centro do Redovir, porque eles já descobriram o seguinte, quando para, eles põem oito para carregar o passageiro, põem para atirar no outro lugar carregado na mercadoria. Então o povo vai chegando um ponto que já não vai mais, vai perder o jeito, porque é duro você saber que você está perdendo um da sua família por conta que é motivo, é duro você saber que você tem o direito e você não recebe, e o povo está lá esperando, e não tem, isso é uma questão que nós todos estamos vendo, e nós todos estamos andando, estamos pedindo socorro, o nosso povo está pedindo socorro, ninguém está aqui, porque não tem obrigação não, A gente conclui para a gente? Já conclui. Todo setor, todo lugar, o nosso povo está com essa dificuldade. e quando vem aí, quando chega aí a questão da água, tem essa dificuldade que a pessoa fala, quando fala em documentação, aí a renova, o que faz? Faz hora com o nosso povo. E outra coisa, aí o talão de água é rejeitado, sabe por quê? Porque a maioria da nossa população para aluguel, aí o que a pessoa não tem um contrato de moradia, não aceita por conta disso. Vai lá na saúde, a renova já está indo lá, eu ponho o impedimento, a maior dificuldade para poder ir nessas aturas, o nosso pessoal vai ficando e o tempo vai passando. E mais fora, vou concluir, mas um final, vou deixar mais uma outra palavra aqui, vou encerrar a minha palavra. Mas, gente, nós tivemos uma usina elétrica, que é cinco anos que eles deram para nós lá na EPA, eu era vereador na minha cidade, aonde que abre do Baguari. como cinco anos, e agora eles queriam encerrar. E ela está doida para pensar, venceu os cinco anos, para gritar e para chorar que não tem mais o direito. E vocês que estão nessa mesa sabem disso. Nós agora conseguimos levantar mais, antecipou mais a renova, que a renova está aí um espião da Vale, estava vencendo agora. E se nós descuidar, ela vai encerrar e quando nós assustarmos, nós não vamos ter direito, ela vai ter direito a nada. muito obrigado a todos. Desculpa, Damiana. Obrigada. Vamos chamar a Laís de Mariana, na sequência, Neu de Mar, também de Mariana. Boa tarde, gente. Meu nome é Laís e eu sou atingida por duas barragens, não é só por uma, não. Infelizmente. A primeira foi a barragem de Fundão, em 2015. nessa época eu estudava no Arco de Ocesano, em uma escola que era mantida pela Samarco e ela teve que fechar. E nisso eu perdi contato com todo mundo, perdi escola, perdi tudo. E no dia 5 de novembro de 2015, meu pai estava no rompimento da barragem e ele quase morreu. Foi por muito pouco mesmo que ele não morreu. e nisso ele foi, teve problemas psicológicos por causa disso e nisso todo mundo lá de casa também vem desenvolvendo, inclusive eu. E hoje eu moro embaixo de uma barragem em Antônio Pereira e a Vale não quer reconhecer que eu sou atingida com isso. E eu sou atingida sim porque eu tomo dois antidepressivos, eu vou para Ouro Preto toda semana fazer tratamento com psicólogo e psiquiatra e eu não aguento mais essa vida porque eu não tenho mais uma vida igual a Stephanie falou que a criança e o adolescente têm o direito de saúde e eu quero a minha saúde de volta que a Vale tirou. E eu não aguento mais passar mal e sair de dentro da escola sem andar por causa que os colegas ficam falando as coisas comigo. Eu não aguento mais isso. Eu preciso da minha saúde de volta e eu quero que a Vale reconheça isso porque eu sou atingida sim e eu vou lutar pelos meus direitos até ela reconhecer isso. Muito obrigada. Obrigada, Laís. Neu de Mar, também de Mariana. Na sequência, André Gonçalves. Boa tarde a todos. Neu de Mar, eu sou de Antônio Pereira. Eu acho que colocou o meu nome errado aí. Oh, desculpa. Sem problemas. Antes da minha fala, eu vou ler só duas palavrinhas aqui da Maria Helena, moradora de Antônio Pereira, defensora dos direitos humanos e militante. Pediu para ler a manifestação dela por estar em outra luta contra as violações do direito pela mineração Vale no distrito de Antônio Pereira. É o seguinte, peço atenção dos parlamentares em relação à necessidade urgente de se fazer a regulamentação de lei mar de lama nunca mais. Incluir artigos na lei mar de lama que tratam as questões diferentes a lama de rejeito, a lama invisível, que gera dor, sofrimento e morte e por tempo indeterminado essa lei. Pense nisso, me coloque à disposição para a construção. Foi o recado da Maria Helena para você. Eu quero falar com solidariedade. Fiquei muito triste com a história de todo mundo e eu vim falar aqui em nome dos funcionários e de Antônio Pereira. Lá na Antônio Pereira, a gente está a 12 quilômetros apenas da barragem que rompeu e Mariana a 24 quilômetros. E nós não fomos reconhecidos como atingidos, nem nós e nem os trabalhadores que estavam lá no dia em cima da barragem, igual o pai da Laís, que quase morreu, vários outros que quase perdeu a vida. Eles viram os amigos irem embora, a lama pegaram eles e eles não são reconhecidos porque não perderam emprego. E os comerciantes de Antônio Pereira, por ser Antônio Pereira, ser como se fosse onde fica todo, fosse um alojamento, como se diz assim, de peão. O mundo inteiro vem para Antônio Pereira para trabalhar nas mineradoras, que é o distrito mais próximo que tem. Tudo isso acabou, os empregos acabaram, o comércio foi prejudicado, muitas pessoas tiveram que ir para o garimpo, mais de 300 pessoas, e hoje vem a Vale com essa nova barragem dela lá que está em risco de rompimento também, em processo de descartarização, e está tirando também o direito dos garimpeiros, e está tirando o direito dos comerciantes novamente, está acabando com a saúde mental de Antônio Pereira, que não dá assistência nem para os jovens, nem para os adolescentes, nem para os idosos. Então, para ser bem rápido, essa é a minha fala. Atenção para os trabalhadores que perdem o emprego, comerciantes e saúde mental. Só isso. Obrigada, André Gonçalves. Na sequência, Vera Lúcia, atingida de Gesteira. E a nossa última inscrita, Alana Maria, atingida de Governador Valadares. Aí nós finalizamos. Está bem? Boa tarde a todos e a todas. Estou impressionado com os relatos dados e gostaria de dizer que esta casa é a casa do povo e tem a responsabilidade, como é a casa do povo, de tomar as devidas providências imediatamente, porque a população de Minas Gerais está correndo risco de vida e não estão tomando as devidas providências com o povo mineiro. É todo o Estado de Minas Gerais correndo risco de vida. Quando se contamina o recurso básico, que é a água, está contaminando a base da vida. Se esta casa não tomar as devidas providências, imediatamente ela não tem sentido desistir. Eu sugiro que essas empresas que deveriam exercer a sua função com a responsabilidade e elas não têm que sejam retiradas delas os benefícios, como o não pagamento do ICMS, o não pagamento do IPTU, esse dinheiro deveria ser revertido à população. Por que essas empresas recebem esses benefícios? Se elas não dão para nós, população e atingidos, o mínimo de respeito, por que o Estado continua dando para essas empresas o não pagamento dos impostos que todos os outros são obrigados a pagar? O que está acontecendo? É porque elas são do exterior e nós somos brasileiros? Eu gostaria que esta questão dos impostos seja colocada em pauta imediatamente para que nós sejamos ressarcidos pelos danos que nós estamos sofrendo. e, quando chegar as chuvas agora no verão, o que vai acontecer? Nós já sabemos o que vai acontecer e a Assembleia não vai tomar nenhuma providência? André, conclua, por favor. Eu agradeço a oportunidade. A vida é breve, viu, gente? O amanhã não existe nessas condições. Obrigada, André. Vou passar para as considerações agora da Vera Lúcia, atingida de Gesteira. Depois vou chamar a Lana Maria, atingida de governador Valataz. Meu nome é Vera, sou da comunidade de Gesteira, faço parte da comissão, o movimento do MAB, que é a nossa ferramenta de luta, e hoje, participando dessas falas maravilhosas da mesa, acredito também que vai se tornar para nós uma ferramenta de ajuda, de socorro. Beatriz, que a gente confia. Por muito que a gente se entristece, mas a gente tem que ter alguém que a gente confia, porque a nossa vida tem que viver de confiança. E eu vim trazer aqui também para a Assembleia que a nossa comunidade era uma comunidade feliz, uma comunidade alegre, uma comunidade saudável. Hoje vocês vão lá, a comunidade parece ser uma comunidade fantasma. porque lá brotou um trabalho muito importante, muito bonito, que nasceu. A assessoria que foi a Edas, o pessoal do MAB que nos deu as mãos, que foi que chegou primeiro lá na comunidade, na cidade de Barralonga, no dia 5 de novembro. Dia 6 de novembro, o MAB chegou em Barralonga. E a Samarco, na época, chegou seis dias depois para dar socorro para o povo de Barralonga e de Gesteira, que teve as casas demolidas, a cidade destruída. Era uma cidade linda e maravilhosa. Hoje ela parece uma cidade fantasma. E está sendo odiada por quê? Porque lá nasceu um trabalho muito profundo com a Edas. E aquilo causou uma birra, tanto da Renova quanto de Juiz e quanto estava lá participando conosco. Essa birra nasceu pela perfeição do trabalho que nasceu lá na cidade de Barralonga, no nosso território. Entende? Então, isso se tornou uma briga que se tornou para nós dificuldade hoje. Porque uma comunidade que não tem pessoas estudadas para desenvolver um trabalho de quase três anos, a Renova quebrou a nossa perna. Porque, antes de vencer o tempo da assessoria, a gente lutando para eles recontratarem. E nós ficamos esse tempo todo sem assessoria lá na comunidade, no território. Eu falo por Gesteira e por Barralonga e pelo meu povo. E nós precisamos que essa mesa estuda cada depoimento aqui e pede igualdade, porque considera um, não considera outro. Uma trabalhadora de roça, toda a vida trabalhou na roça, tem o seu lote como prova, porque o lote não tem documento, ela não tem como documentar, eles não querem reconhecê-la como atingida. É a dona Cleusa aqui. E as pessoas idosas, cartão do ARF, cortou o cartão do ARF das pessoas sem comunicar, sem participar, que ia cortar o cartão deles. Então, isso é uma injustiça. A Fundação Renova não respeita o atingido. Ela foi e cometeu o crime e agora quer que a gente se vire, que a gente esteja tocado de qualquer maneira. Mas eu acredito que os atingidos que se encontram aqui é como aquela índiazinha sentadinha ali e falou, que ela não vai desistir e nós também não vamos desistir, porque quem insiste consegue. E eu estou aqui para lutar para a minha comunidade, pelos meus idosos, Gesteira tem uma família, gente, todo mundo deficiente da cabeça. A Renova já vai enrolando com o terreno lá. Eles não querem construir a casa para o povo do Gesteira. Se nós não tivermos assessoria no Gesteira, nós vamos enterrar mais pessoas que já enterrou seis. Depressão, assassinato, suicídio e tristeza. Então, a nossa vida lá no Gesteira é essa. Eu peço à mesa que estuda por nós, por todos nós, porque eu acho que os assuntos são quase um só. Igual o assunto da pedra lá. O Gesteira também está igual ao seu terreno. Com a seca, ele vira concreto. Quando chove, ele vira aquela lama. E está lá, contaminando nossas crianças. Eu tenho uma neta de cinco anos e tenho medo por ela, porque ela já nasceu contaminada. Ela só ainda não foi manifestada como a Sofia. Mas todos nós, quem respira, está contaminado. Obrigada, Vera. Vou passar rapidamente as considerações da Joelma, Lana, antes de passar a palavra, que ela quer trazer uma questão que ela não havia dito na fala inicial dela. Na sequência, eu te passo a palavra, Lana. Oi. Aqui. Pessoas do grupo... Aí o que acontece? Pessoas do grupo... Você tem que falar no microfone. Oi. Pessoas do grupo lá do Espírito Santo que a gente acaba esquecendo. É muita coisa. Aí eles estão assistindo, como vocês estão vendo aí. Aí a gente está sempre nos grupos representando. Então, é coisas que a gente esqueceu que a gente vai estar colocando aqui. Que nós não aceitamos retrocessos. As assessorias que nós escolhemos junto com o Fundo Brasil de Direitos Humanos, o Ministério Público Federal, que na pessoa do Dr. Helder, na época, e a população, tanto em Valadares como toda... Lá em Valadares nós somos 22 comissões. Lá nós escolhemos a Caritas. E nós não aceitamos retrocesso, não. E isso aí é fala tanto de Minas como Espírito Santo, que não quer que venham outras ATIs, a não ser aquela que já foi escolhida em 2018, me parece. E outra. Temos que ter voz na mesa de repactuação, pois nossa vida aqui está em jogo. Os pescadores cramam a volta do AFRI, pois muitos estão passando até fome. Os atingidos virou máquina de fazer dinheiro. todos ganham dinheiro, menos os real atingidos. Então, estamos na luta, virou máquina de fazer dinheiro. Esse tempo todo, todos ganham, procuradores, mas os atingidos mesmo estão lá, vivendo. Cada enchente é o que você viu lá na minha ilha. Se renova de novo. O que era para se renovar, que era matéria orgânica e banca de areia, que renovava a terra, hoje vem o rejeito ao qual só traz destruição. E eu quero pedir licença à mesa, que eu tenho que atender, que o menino ia ande embora, enquanto Lana fala. Muito obrigada, gente. Que Deus abençoe vocês todos. Obrigada. Obrigada, Joema. Vou passar agora a chamar a Lana, atingida de governador Valadares. E quem vai fechar para a gente é a Marli, de Barra Longa. Gente, boa noite a todos. Já começamos com um bom dia e estamos terminando com uma boa noite. Mas a nossa luta é assim mesmo. Eu queria falar, eu sou membro da comissão de governador Valadares, orgulho de fazer parte de um grupinho de mais ou menos seis pessoas que resistiram ao novel, conquitação definitiva e corte do AF, porque nós entendemos que o novel do jeito que ele está não contempla a situação do atingido e nós resistimos. E vamos continuar nessa luta. Eu queria falar, sou filha de pescador e conheço de perto a forma desrespeitosa com que a Fundação Renova cortou o AF dos pescadores, a maioria pessoas sem instruções, sem outro meio de vida, sem outra renda, e foi cortado de maneira desrespeitosa. O pescador foi humilhado durante todos esses anos de ter de ir na polícia civil para poder prestar depoimento na suspeita de que não era pescador profissional. E depois teve o corte do AF alegando que tinha pescadores fraudulentos. Então, a incompetência da Fundação Renova vai além. Ela não consegue comprovar, pelos meios dos cadastros dela, quem é fraude e quem não é. E, por isso, nós vemos aí no novel, que vale a pena olhar, o número superior de pessoas que aderiram ao novel é superior aos habitantes da cidade. Isso é absurdo. E outra coisa que eu queria dizer é que há rumores de que existe uma comissão criada, uma comissão de advogados querendo lugar na mesa de repactuação para poder representar o atingido. O atingido não precisa disso, porque ele sabe onde é a dor dele, ele sabe o calo dele, ele sabe o que sofre, ele sabe o que passa. Não precisa, porque, se os advogados tivessem interesse realmente em ajudar o atingido, não tinha cobrado tanto do atingido. Teria, sim, lutado para que a Fundação Renova pagasse os honorários, e não eles recebessem da Fundação e do atingido. Então, não precisa, não há necessidade. Então, o atingido tem direito a estar reivindicando, a sentar na mesa de repactuação. Pela luta até aqui, pelas conquistas que tivemos, pela resistência, a gente sabe que tem atingido com potencial para sentar lá e discutir o que é bom ou não para o atingido. E outra coisa que eu quero declarar e falar é a respeito do cadastro. As pessoas que fizeram o cadastro na fase 1, quando a sinergia foi na casa, procurar o titular da casa, procurar aquele que era documentado para poder fazer o cadastro. E aí foi impedido, não teve condição das pessoas fazer ali, declarar tudo aquilo que ele fazia ali. E a gente sabe que tanto a agricultura como a pesca são atividades que englobam toda a família, toda a família trabalha. E, com a vinda do novel, houve-se, com instrução de advogados, porque antes a gente não tinha, com instrução de advogados, eles declararam tanto dano, tanta coisa, e aqueles que fizeram o cadastro lá atrás, primeiro, estão sendo impedidos de conquistar os seus direitos, porque não se pode mexer no cadastro. É lamentável, porque a sinergia, quando ela foi fazer o cadastro, ela pegou as pessoas ali dentro de casa, trabalhando na atividade que ela exercia, e ainda tem essa dificuldade, que é um comprovante de endereço de todos que moram da casa, é mãe, é filhos, e, com a internet, quase a gente não tem mais esse negócio de ter comprovantes de endereço de papel, mas é quase tudo online. Então, antes o posto de saúde podia fornecer, agora dizem que não aceitam mais. Então, é uma dificuldade que eles criam, e a gente não consegue entender o porquê disso. Então, a gente vai continuar lutando, agradecendo as portas que são abertas para atingir, falar aquilo que ele sente, denunciar aquilo que ele acha que está errado, e a gente continua nessa luta, e a gente não vai calar, a gente vai continuar para poder ter os nossos direitos, e que essa repactuação, se ela vier a acontecer, que ela venha a ser com justiça, porque injustamente já teve os outros acordos, onde os atingidos não participaram. as matrizes de danos feitas por pessoas que não sabem nem o que são as categorias que eles fizeram lá. Então, há um carinho especial em olhar tudo isso, porque o atingido precisa ter voz. Eu agradeço a oportunidade. Eu que agradeço. E vou chamar agora a Marli, atingida de Barra Longa, para a nossa última participação. Gesteira, Volta da Capela, Praça e Moro Vermelho. E está desse jeito aí, até hoje, esse lixo. E eles ainda têm coragem de falar que nós não somos atingidos. Eu perdi minha casa, demoliram minha casa, começaram a construir, fizeram, tem tudo errado, a parede já está caindo e não sou atingida ainda, não sou reconhecida ainda. Isso é normal? Não é, gente. Não sei não, gente. E tem mais. Outra coisa que nós queremos aqui, Barra Longa quer reacento para esses lugares mais atingidos. E Barra Longa não foi incluída no reacento. E Barra Longa quer reacento. Eu tenho sete anos que eu não vou no meu bairro. Vai fazer sete anos que eu não vou no meu bairro. Eu não consigo ir lá. Semana passada, minha tia fez cem anos, comemorou cem anos de idade. E, querido, ficou doido para vir lá, mas eu não consigo ir lá. Eu não fui lá. Já ficou triste porque eu não fui lá, mas eu não consigo ir lá. E tem uma coisa, eu não volto para lá mais, eu quero uma casa em outro lugar, mas lá eu não quero mais. Mas esse cartaz aqui, está bem? Ai, gente, tirou? Vamos ver? Oi, gente. Pode fechar. Eu só queria te agradecer pela oportunidade, em nome das duas associações de Conselheiro Pena, Miguel está ali representando a BERS, e eu apresentando a ASDA, que é inclusive a sigla Associação da Sapucai e Desenvolvimento Ambiental. E gostaria de falar que hoje nós estamos com um projeto dentro das duas associações de barraginha. É justamente para dar fonte de água para os animais silvestres e os animais de casa, que os animais silvestres também estão sem lugar. Esse projeto não foi aprovado dentro da Fundação Renova. E nós gostaríamos de ver com você ou outros deputados que possam abarcar esse projeto, que é muito bonito, e um projeto que não é um projeto tão caro. Vai atender várias famílias, é um projeto de cento e poucos mil reais, ou Miguel, para atender várias famílias. E esse projeto foi negado. E é um projeto muito bacana. Nós vamos ver a melhor forma de encaminhar essa questão, inclusive cobrando do porquê que projetos que têm um impacto direto e positivo na vida das pessoas não é aprovado. Eles falam que Conselheiro Pena pertence à bacia do Caratinga. Aí manda a verba para o Caratinga, o Caratinga põe na cidade dela. Nós, que estamos dentro da calha do Rio Doce, não somos abarcados. Mas nós vamos fazer os encaminhamentos em relação a isso. Pessoal, ao finalizar o debate, o debate tem essa dinâmica exatamente de trazer as discussões. Espero que nós tenhamos, primeiro, cumprido o objetivo de trazer o debate, porque a Assembleia não é partícipe do acordo que está sendo pactuado. É a segunda vez, quando o primeiro acordo foi firmado, a Assembleia também não foi chamada e não era partícipe. Foi nós aqui que abrimos a discussão do acordo da Vale em relação ao segundo crime dela, em Burumatinho. Foi em uma audiência pública em que nós questionamos, trouxemos as questões, os atingidos falaram por eles mesmos, por elas mesmas. E, a partir daí, nós passamos a ter algumas informações mais públicas, porque a negociação e o acordo que estava sendo firmado estavam de porta fechada. Então, eu quero esclarecer que a Assembleia não é partícipe deste acordo que está em curso, coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça. Eu, como deputada estadual, que acompanho a pauta dos atingidos, eu acompanhei os trabalhos da comissão externa, da Câmara dos Deputados, foi assim que eu conheci a Joelma, estive na propriedade dela e sei, vi exatamente esse tipo de... É a terra, que é a lama tóxica, que hoje está aí no território, na vida das pessoas. E o resultado desse nosso compromisso é que nós propusemos, construímos com as comissões, com as assessorias técnicas, e realizamos esse debate. e o debate, então, teve a função de trazer a discussão, porque uma das questões que... Eu sei que vocês participam de muitas reuniões, fazem muitas discussões, mas elas ficam, muitas delas, invisibilizadas, porque elas são feitas no âmbito das discussões com a Renova, que criou a Renova para nós não falamos nem Vale, nem Samarco, nem BHP, mas falamos em Renova, Vale, Samarco e BHP, porque são todas criminosas. Então, é feito muito lá, muito em plataformas virtuais durante a pandemia. Aqui é uma discussão que a sociedade, não só mineira, mas todo mundo que quis ou quiser terá acesso a essa discussão. Então, acho que ela tem uma importância enquanto debate público. Alguns encaminhamentos vão ser feitos em comissões, porque o debate cumpre a sua tarefa é de trazer a discussão. Mas, então, a questão dos indígenas da etnia Puri, que foi trazida aqui, nós encaminharemos a discussão específica aqui em comissão. A questão da situação de Cachoeira Escura, Córrego do Café, que nos foi trazida aqui também. Se eu não me engano, eu já até apresentei requerimento a esse respeito. Se não, nós faremos o encaminhamento para dar sequência. A questão do direito fundamental à educação das crianças e adolescentes atingidos pelo rompimento da barragem, nós vamos levar o debate lá para a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia, porque, de fato, nós não discutimos a vida das crianças, não discutimos a vida de como a educação é impactada nos territórios impactados pela mineração. Então, nós vamos puxar essa discussão para gerar encaminhamentos. O nosso compromisso em realizar espaços e encaminhamentos em relação à população atingida de toda a bacia do Rio Doce, sobre o processo de repactuação e seus desdobramentos, porque aqui tem uma síntese muito, ficou muito nítida, explícita durante todo o debate. Essa repactuação falta algo essencial, a participação daqueles impactados pelo crime. Não teve uma pessoa que veio aqui e disse que está sendo ouvida na construção dessa repactuação. Então, isso é grave. Podem ter todas as instituições, podem ter todos os poderes. Se não tiver os atingidos, e uma metodologia que, de fato, os atingidos sejam partícipes do processo, vai dar errado. E, daqui a pouco, nós vamos voltar em outra audiência para falar da repactuação, que não cumpriu o objetivo dela, porque não resolveu os crimes, não fez a reparação dos crimes, das consequências e dos crimes cometidos pelas mineradoras. Então, essa é a síntese desse debate. Tem alguma coisa que está muito errada. Os atingidos não estão participando da repactuação. E aí o deputado federal Rogério Correia no início dos trabalhos, no período da manhã, nos informou que estaria encaminhando ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, o encaminhamento, que eu vou resgatá-lo aqui, que não seja efetivado nem assinado o acordo antes que as casas legislativas que têm se empenhado em contribuir para o aprimoramento da repactuação, como a Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa de Minas e a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, bem como os atingidos, tenham conhecimento dos termos que estão sendo alinhavados para o fechamento final. O outro pedido que o deputado Rogério está encaminhando ao ministro Luiz Fux é que, antes da conclusão do acordo, seja agendada uma reunião desta comissão externa com o ministro para tratar de aspectos significativos e indispensáveis para a concepção dos objetivos plenos do acordo. Eu vou incluir no encaminhamento que esta reunião tenha a presença dos atingidos. Eu continuo defendendo de que nós não substituímos vocês. Nós nos somamos, representamos, mas que tenha a presença dos atingidos. E nós encaminharemos também ao ministro, além desses dois pedidos, que já estão sendo feitos pela comissão externa, eu vou encaminhar, vou acrescentar um terceiro pedido, que a repactuação só seja, o acordo da repactuação só seja assinado após a efetiva participação dos atingidos de toda a bacia do Rio Dulce. Sem isso, não é a repactuação, porque a repactuação tem que ser aquela que, de fato, seja efetiva na vida das pessoas que sofreram o crime. Se não envolveu os atingidos, é uma nova renova, que vai renovar o crime, desculpe o trocadilho, mas é disso que nós estamos falando. Então, farei esses encaminhamentos, além dos encaminhamentos específicos em relação aos indígenas e à questão da educação que nos foi trazido aqui das crianças e adolescentes. Demais encaminhamentos, acompanhamentos, outras demandas, nós continuamos recebendo, enquanto mandato, para os encaminhamentos pertinentes às comissões. Esse debate está sendo feito pela Comissão de Administração Pública. Nós debatemos a situação de Antônio Pereira, em uma audiência específica, que a situação de Antônio Pereira também é gravíssima. É gravíssima. Debatemos aqui algumas horas. Amanhã vamos debater aqui, na Comissão de Administração Pública, a situação de Congonhas, da mineração em Congonhas, da expansão e dos impactos para a vida da população. Então, nós seguimos fazendo os encaminhamentos feitos através das nossas comissões. Quero muito agradecer a todos que estiveram conosco, nos acompanhando pela TV, pelas redes da Assembleia, mas, principalmente, aqueles que se deslocaram. Tem gente que viajou ontem para estar aqui, passou o dia, o dia inteiro, a noite, em viagem, e o dia em atividades, e ainda retorna para as suas casas. Quero muito agradecer a vereadora Gilza, que está ali também, de governador Valadares, esteve na mesa conosco, e está aqui até o término dos trabalhos, como a todos os nossos convidados e convidadas, todos que participaram, aos demais colegas que participaram, convidados e convidadas que participaram das nossas mesmas. Agradecer à escola que esteve aqui conosco, trazendo, se vocês puderem, se a TV puder mostrar, as cartas que nós recebemos aqui das crianças, da Escola Estadual Professor Antônio José Ribeiro, que é do bairro São Gabriel, aqui em Belo Horizonte, onde foi feito um trabalho sobre a proteção à Serra do Curral. Quem protege a Serra do Curral está protegendo todos os nossos territórios. Quem faz a luta dos atingidos lá da bacia do Rio Doce também está defendendo todos nós em Minas. Essas lutas precisam atuar sempre em rede, porque essa geração que fez as cartas é a geração que vai sentar nessas cadeiras e vai sentar nessas cadeiras. Então, essa geração é fundamental para que nós interrompamos esse ciclo de política da morte que as mineradoras impõem ao nosso Estado. Nós precisamos de águas para a vida e não mineração para a morte. Não é isso? Encerro os trabalhos do nosso debate público. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.